Alô, tô roco, saí de uma gripe de oito dias e aí eu tô comemorando aqui na frente de um cara que eu admiro pra caralho Tentei ter ele muito aqui no programa, mas aí a agenda do cara é frenética, a gente inclusive vai falar disso Porque isso é um case pra mim Irmão, muito obrigado de estar aqui, de verdade, cara Pô, de verdade, te admiro muito, bicho Não só a carreira, mas a vitória pessoal também, né, que a gente vai falar sobre isso também Temos que falar sobre isso Ó, eu tô aqui com vários discos do Rodrigo, a gente vai falar deles ao longo desse papo Mas eu vou começar como eu sempre começo com todo mundo Você já deve ter falado tudo na tua biografia, que aliás tá aqui, pretinho, dá um close aqui na biografia do Rodrigo Como que você chegou na música, irmão? Como que isso tudo começou? Rapaz, eu nem casa, na música, assim... A música Querer ser música Querer ser música, mas é o primeiro contato com ela, de fato, assim É, foi através do meu pai, meu pai era engenheiro civil, mas trabalhando na indústria naval Foi diretor-presidente do Stadeira Mac Na década de 70 pra 80 ali e tal E ali, o hobby dele era escutar blues, jazz e tal e boogie-woogie Chegava até os anos 50, né? O que ele curtia é Beatles, e foi até Beatles ali Então, lá em casa tinha um pouco... Ele dava aula de música Pra família, pros familiares e pra alguns amigos que iam toda quarta-feira lá em casa Ele botava um quadro, assim, na parede E ficava dando aula, assim Ele gravava umas fitas cassete e o hobby dele, depois do trabalho Um dos hobbies, né? Era esse Era ficar explicando Ella Fitzgerald, sei lá Tudo isso aí que tinha na cena B.B. King, qualquer um, ele foi pegar a história do jazz e do blues inteiro ali Ele gostava muito disso E ele gostava muito de boogie-woogie também Então, e os meus irmãos mais velhos Um era cinco anos mais velho que eu Minha irmã, quatro anos Imagina, eu tendo dez anos em 1974 O meu irmão tinha 19 e minha irmã 18 Eu com oito anos ali, 17 e tal E eles, da década de 70 ali Trouxe até um óculos Você e o Vocom, o que você vai fazer? Não, eu botei Eu tô com a Tersol, né? Falei, bom, pra não chamar tanta atenção a Tersol Vou botar um óculos Agora vem cá, roqueiro Tudo vem aqui, tudo de óculos escuros, né? Maurício Ué, tá maneiro Eu tô olhando, eu consigo te ver ali Pô, cara de sono Mas, ah, vem tudo aqui, ó Álcool gel Álcool gelzinho aqui, né? Álcool quinker Sempre um pouco nesse tempo, assim Mas, enfim Aí meu pai, ele era o cara que tinha isso em casa, assim Era o hobby dele Aí eu falei, cara Os meus irmãos, eles se encontravam A galera do surf e da música Minha irmã era amiga dos Mutantes Minha tia era amiga dos Novos Baianos e tal Minha tia morava em Petrópolis E todo esse universo, assim Ele acabou se encontrando Os discos que chegavam lá em casa Eram discos pelo meu irmão e pela minha irmã E da galera do surf Porque essa galera do surf Ela sempre chegou antes Com as novidades lá de fora, né? Então, assim Chegavam os discos do Supertramp Sei lá, do Peter Frampton Do Flit do Mac Do América Então, assim Que mais? New Young, Croft, Cheese and Ash Acho que New Young Isso anos 70 ainda, né? É, anos 70 Então, nessa época Assim, eu nasci em 64 Então, de 6 anos Até 10 anos Algumas influências Foram fundamentais Os Beatles já estavam ali Os Beatles já estavam ali Os Beatles já estavam ali Tinha uma tia minha Que gostava muito de Beatles E dava aula de violão Ela não dava aula de violão Ela era músico-terapeuta E aí eu pedi Pra ter umas aulas de violão com ela Eu e meu primo Que hoje em dia É dona da BV Rio Já foi dona da Eco Secure Esse cara é bilionário Mora na Inglaterra Há 30 anos, sei lá e tal E a gente começou A tocar violão juntos E ele gostava de Pat Martin Em uma outra área ali também e tal E a gente começou a tocar Por causa de Beatles e Bob Dylan Então, quando eu escutei Beatles Aos 6 anos de idade Por aí Na rádio Eu perguntei pro meu pai Se ele tinha um disco de Beatles No meio daqueles discos todos Você lembra qual era a música? Help Eu escutei Help Já lá pra Em 69, 70 Mas Help saiu em 65 Se não me engano Então, pô Eu vou até tirar o óculos Pra você fazer de óculos Aí, cara Pô, fala aqui Tem que olhar Eu me lembro que Eu perguntei pra ele Se ele tinha um disco dos Beatles Ele me apresentou algo 3 Ele tinha capa de plástico Aquela plastificada Que tinha no Brasil Que era O disco ali Hard Day's Night Rubber Soul E Help Esses 3 discos Eu comecei a escutar Você pirou de cara? Pirei de cara Eu pirei como eu pirei Com Tintin e Asterix Sabe assim Você descobre uma coisa E aí Na época que você descobre Já foram lançadas Várias coisas E você começa a consumir Vorazmente Começa a maratonar Termo moderno As séries Agora Era uma série de Asterix Eu comecei a maratonar De Tintin também E de Beatles também Aí eu comecei a ler tudo Toda a história dos Beatles Eu comecei a ficar fascinado Eu fui fascinado Na história deles Mais às vezes Do que na música em geral Porque, pô A história deles no palácio Da rainha Eles fumando maconha Escondidos Tinha todo um storytelling No entorno deles É, tinha E tinha o lance Das músicas ao contrário Que significava alguma coisa Aí depois os boatos De que o Paul tinha morrido Que tinha um sósia E que a capa de Abbey Road Eles estão andando O Paul Só o Paul que estava Com a perna trocada E descalço E de terno E os outros não A capa de Sgt. Pepper Era um enterro De um baixo É E o Paul Atrás do Paul Não sei se de propósito Por acaso Tinha um padre Que fazia assim Tá na cabeça dele Então Tinha os boatos De que o Paul tinha morrido Aí tinha assim Não sei se era I'm the Wall Não Strawberry Fields Uma dessas músicas No final Tinha O John falava Crawberry Soul Só que pô Era A gente falava Na época Que era I bearded Paul Eu enterrei o Paul Uma frase Caraca O Paul morreu mesmo Então tinha essas Essas Maluquinhas Tinha várias dessas Eu esqueci Tem outras É porque como eu nasci Em 7'3 Eu já pego isso Quase nos 90 Que eu vou É Que eu chego nisso tudo Aí já não tinha Essas histórias sendo contadas Isso aí era uma Foi um marketing bem feito Pra caramba Porque Assim Tudo bem Que eu comecei a escutar Beatles E os Beatles acabaram Ali nos anos 70 69, 70 Mas tinha muita Tinha muita Mística Assim As pessoas Ainda Pô Ainda viviam uma época Que a gente tinha sonho Dos Beatles voltarem Que só acabou Em 1980 No assassinato do Lennon Então pô Eu fiquei esse tempo todo Tinha um programa Cara Acho que era lá TVE Não sei se era TVE Qual era a TV Que era a maior sacanagem Com as pessoas Porque assim O programa de Beatles Aí no final O locutor E olha que eu vi esse programa Repetidamente Porque tudo repetia Eu sempre acreditava Na mesma coisa Aí o cara falava assim George Harrison recebeu Um telefone Um telefonema de Paul Eles vão se encontrar E vão Parece que os Beatles Vão voltar Era sempre a mesma coisa Sempre caía na mesma história E chegou a ter essa chance Real? Não Nunca chegou Nunca chegou Eles tinham Muitas divergências Nessa época Eles acabaram mal Eles acabaram com George Harrison puto Paul McCartney puto O John Lennon Aquelas confusões De estúdio E agora Foi lançado Relançado Lady B Com mais coisas Eu tô pra assistir Dizem que é incrível Não dá spoiler Dizem que é incrível Sensacional Muitas coisas foram Reais E outras coisas Não eram bem Do jeito que a gente Comprou a ideia Na época A culpa de não sei quem A culpa de não sei quem Não é bem assim A gente sabe que uma banda Tem uma hora que as pessoas Foram pensando diferente mesmo Não, imagina Você já esteve em projetos Muito grandes Inclusive o Barão Por muito tempo Se ser de uma banda Desse tamanho é difícil Você imagina Você seria dos Beatles Imagina o George Harrison Querendo colocar músicas E sendo meio tolido De uma certa maneira Não, e os dramas São os mesmos São os mesmos Tava com o Sérgio Brito Fã do Titãs É, que tem no filme Dos Titãs E a história do Nando De querer botar música E aí o Sérgio Brito Falou uma outra versão Ele falou, cara Mas ao mesmo tempo Ele tava se dedicando Como compositor No projeto da Marisa Um tempo onde nós Tavamos só nos dedicando A criar repertório Para o Titãs Então quando ele chegava A gente estava ali Muito mais conectado Com a nossa banda Do que ele Então tem sempre É, isso aconteceu comigo Depois de um tempinho Da volta do Barão Já eu, Suricato Maurício, Fernando e Guto Isso aconteceu Eles estavam mais conectados No começo eu tava empolgadão Fazendo tudo assim Vambora Cenário Tudo lá Decisões Só que eu tava muito envolvido Com o Call of the Police Que a gente tinha chamado O Barone Pra entrar na banda Antes era eu e o Andy Aí já tava assim Uma banda Call of the Police E ali Tinha o Cazuz E o Barça Nova Que eu tava preparando Com o Menescal Tinha os Britos Os Britos Mas os Britos É uma banda galhofa Assim, tipo a gente Nós auto-intitulamos A pior banda de Falando em Beatles A pior banda de Beatles Do mundo A gente sempre brinca Com esse negócio Esse é mais um hobby mesmo É, era um hobby Que nos levou A Inglaterra Duas vezes E já estamos Com uma terceira viagem Programando Eu vi um DVD Que era um DVD duplo Num canecão Não teve um É, ele não era Um DVD duplo Era um DVD Não, eram três coisas Era um negócio Diferentasse É, três em um A gente É, eram seis músicas Gravadas Na Inglaterra No Cavern Club Que a gente fez Três shows No Cavern Club Gravou dois E era um repertório Grande Só que a gente usou Só seis músicas Dessas aí Aí mais seis músicas Gravadas no Brasil No estúdio do Jorge Ou uma delas Foi no Morro da Urca No show do Kid de Abelha Eu nunca vi isso, cara A gente conseguiu Os Britos são incríveis Porque a gente conseguiu No meio do show do Kid de Abelha Convencemos a Paula E o Bruno De os Britos Entrarem no show do Kid No Morro da Urca Se eles usaram A gente tocou Something E aí captou Botou cadeira, cara A gente botou cadeira No meio do palco Todo mundo sentado Só o Guto Guaf Que tá em pé Nessa cena Engraçado A Paula Todo mundo sentado O Guto com a caixa Pode ser playback De anos 80 Uma caixa e um prato Só E ele daquele jeitinho Do playback chacrinha, né Fez o playback chacrinha E todos nós sentados Pô, isso aconteceu No show do Kid Inimaginável, né No Canecão Era o que? Era Rodrigo Santos Solo também? Não, no Canecão Era eu e o Jorge Que foi uma estratégia Que a gente teve Nós dois Pra aproveitar assim Nossos discos Os primeiros discos Foram lançados Não, foi o segundo dele Que foi lançado Pela São Livre E foi o meu primeiro E a gente lançou em 2007 Foi um projeto Que é São Livre O Gustavo Ramos Ele chamou André Werneck Era também O diretor artístico e tal E aí eles Eles queriam fazer Tinham quatro artistas Que eles contrataram Antônio Platão O Mosca Eu e o Jorge E a gente até Pô, eu tava bolando Um projeto De botar um ônibus Itinerante na estrada Pra gente poder Os quatro artistas Aproveitar e fazer Divulgação juntos E fazer umas maluquices Começou essa história E tal Eu botei isso no papel Mas nunca rolou Só que chegou em 2008 A São Livre Tava mudando De direção e tal E a gente não ia Ninguém tava falando Pra gente Em segundo disco Então a gente pensou Assim, cara A gente tem que aproveitar Esse ano de 2008 Pô, vamos fazer um canecão Juntos Eu e o Jorge, né A gente sempre pensa Eu e o Jorge Só pensam maluquice O tempo todo Nos britos também, né Então a gente O show pode ser Uns britos zoneados Mas assim As piadas que a gente faz A gente para o show Pra falar besteira pra caramba E a gente tem essa sintonia Eu e o Jorge Eu lembro que durou horas Não, foram quatro horas Teve gente Pergunta pro Leone O Leone fala Que é absurdo Isso aí que aconteceu Eu fiquei lá Eu me lembro que eu fiquei horas Era a sensação Mas eu acho que eu achei legal Porque eu só lembro Foi a única vez que eu fiquei Muita gente foi morto Vai ver que assim Não fudeu, cara Vamos voltar pra onde a gente estava Se não fudeu, fudeu, fudeu Depois do conto desse show aí Não, a gente vai chegar nele Aí tu estava lá Nos anos 70 Conhece Beatles Aí assim Essa magia Do meu irmão com a minha irmã Que era amiga dos Mutantes Eu assisti ensaio dos Mutantes Em Petrópolis Com o Sérgio Dias Cantando já, né Já era assim Minha era amiga do Linha Era amiga do Rimota Então eu fui assistir E o primeiro show Que eu fui ver na vida Foi exatamente nessa época Eu fui assistir um show Que a minha irmã me levou A minha irmã Ana Se o dia ela estiver vendo Nossa epopeia Que eu vou contar várias coisas Tá aqui a homenagem Ela me levou pra assistir Mutantes e o Terço Aí assim Meu pai já me levava Pra ir na Modern Sound Com ele na loja Eu ia pra sessão de jazz e blues Eu ia pra sessão de rock Então eu comecei a comprar discos Assim do que tinha na época Bacamarts Sei lá Bandas meio progressivas Aí assim A Cor do Som 14 bis ali Só que um pouquinho antes Não tinha ainda Era o Terço A Bolha Eu acho O Mutante Então eu tinha o Terço Os Mutantes Com as minhas bandas E você já tocava alguma coisa Ou só escutava? Cara, foi tudo na mesma época Eu comecei a escutar Já comecei a querer Quando eu escutei Beatles Já quis um violão Pra aprender a tocar Eu ficava fazendo mímica dos Beatles Tinha uma espátula Que ficava pendurada Na parede lá Da minha casa de Petrópolis Que era grandona Que fazia assim Como se fosse uma colher de pau gigante E eu pegava aquilo ali E ficava, porra Brincando de tocar Inclusive Eu fazia tipo Uma caráter Fazia o contrário Eu tive que começar A aprender violão Eu botava o violão Canhoto também Aí a minha tia começou A me ensinar Eu tive que botar Sedestro Pra poder aprender Porque ela não ia saber Me ensinar o canhoto Era talvez Pra eu ser canhoto E não tenha seguido Eu sou canhoto de perna Pra jogar bola Então a minha irmã Me levou nesse show E eu era muito fã Dos Mutantes do Terço Mas assim O que me levou A esse show Foi que eles tocariam Dez músicas dos Beatles No final Com as duas bandas Do palco juntas Então os Mutantes Eles tocaram Tudo foi feito pelo sol Que era um disco Que eu já escutava muito Na escola A primeira formação Do Hoje Eriza Eu tinha um cantor Antes do Tony Que era o Manuel Já tinha o Flávio Tinha o Manuel Eles estudavam comigo No Princesa Isabel Os dois Eles iam lá pra casa Fumar um baseado Antes da gente Ir pra escola No Princesa Isabel E eu troquei um disco Com ele Uma vez Assim Eu tinha um disco Do Flávio e do Espírito Santo Que era um cara Que levava os discos Pra vender no Baixo Gave E tal Era totalmente underground Todo mundo conhece Esse cara Quem era da época Eu tinha um disco Do Flávio e do Espírito Santo E eles tinham Tudo foi feito pelo sol E eu troquei Com eles E aí você pirou E eu pirei com esse disco Porque eu era fã do Yes Esse disco era meio progressivo E tal Tem gente que torce o disco Torce o nariz Pra esse disco Eu gosto Então eu fui ver o show E cara Fiquei assim Fascinado com aquele universo Encostado Minha irmã era amiga Então a gente chegou antes No Grajaú Tênis Clube Lotado né Mas eu cheguei antes E fiquei na primeira fila Olhando aquelas coisas Um terço no palco Tinha duas baterias Amplificadores pra caramba Microfone Então cara Eu fiquei assim né Aí abriu a cortina E eu ficava vendo as luzinhas Pô aquilo e tal Eu não tinha começado a tocar Eu tava Tava no processo A gente já tinha pego um violão Já tinha começado A aprender os acordes Mas aí o cara Quando abriu a cortina Aquelas bandas tocando E as roupas né Aí eu Caraca isso é foda Aí pô Aquilo ali já me pegou né Aí eu já Pô já fui pra casa assim Não e quando eles começaram A tocar Beatles Ficou maluco Com os vocais Do Sérgio Heinz Do Terço Junto com os mutantes Todo vocal pra caramba Era tipo releitura É Era day trip Eu me lembro de day trip A hard days nights Assim com um som igual Eles tocaram igual Ah era cover Cover Não era igualzinho assim As duas bandas tocando Get back Sei lá E eu assim Caraca Devia ter Ray Jury Não lembro Eu não lembro quais eram as músicas Mas ficou chapado né Vendo as vozes sendo abertas É Aí a partir dali Acho que a minha Entrada na música Foi muito esse show E aí A partir daí Começar a tocar violão Aprender as músicas Dos Beatles E do Bob Dylan Que eu já tava curtindo Pra caramba também Escutar muito disco Muito disco Falava inglês fluente já? Não Eu nunca falei inglês fluente não Aprendi Eu tive que Toda vez que o Andy Samus Vem pro Brasil Eu faço um intensivo De aula particular Mas as letras você conseguia entender Entendi a tudo Você corria atrás pra entender as letras É a minha pronúncia era boa Por causa das letras e tal Então assim Eu não tinha dificuldade nenhuma Em cantar Em inglês E aí quando começou a chegar O lado folk Assim até Tipo América New Young Crips O próprio Peter Frampton Era mais elétrico Mas pô tinha o lance dele também Com violão Pô aí veio a fase Doobie Brothers Leonard Skinner Pô quem nasceu em 60 e poucos Foi foda Porque viveu várias São vários momentos em sequência Que são muito fodas né Do final dos anos 60 De 69 Até 75 Entra o James Taylor Entra o Cat Stevens Entra Rod Stewart Entra uma galera né Que tinha uma galera Que vinha dos 60 E outra que entrou nos 70 É a Queen né Na virada Os progressivos O Queen Os progressivos O Yes O Queen O Pink Floyd O Pós Beatles Stones É Emerson Lekampal Você lembra dessas bandas Chegando até ti Pela primeira vez Lembro Led Zepp Lembro Como foi cara Não Eu era Eu fiquei muito louco Eu fiquei enlouquecido Com o Pink Floyd Porque tinha o lance De vocais também Eu gostava muito de vocais Eu fiquei fascinado Com o lance de vocais Então por isso que eu fazia vocais No Barão E todos assim Tem esse lance O Led Zepp Ele não tinha muito isso né Era a voz do Robert Plant Lá em cima O lance era o groove O lance era o groove A pancada ali O John Bohan e tal Porra O John Paul Jones O Jimmy Page Meu Deus do céu Isso é uma banda casca grossa E os Stones Também não tinha muito lance de vocais Era o Jagger E já não era virtuoso Mas tem um lance É Tem um lance Do Hitman Blues Do Blues e tal Mas eu gostava um pouco mais Dos Beatles Da fase folk Country Que eles tinham ali e tal Aquela música Misturada com Com música de Sei lá De Falça Eles misturavam com tudo Que as Beatles eram muito loucos O George Martin Era muito louco também Então Eu mergulhei nesse universo direto E aí veio a segunda fase Essa segunda fase Que eu já comecei a tocar violão E aí comecei a ter aula de violão Depois com um professor Que agora Estou falando com ele na internet É o Nilson Chaves Lá de Belém do Pará Que é um compositor Fantástico também De música brasileira E aí você começou a estudar Os instrumentos de verdade É Ele começou a me ensinar Coisas que Assim Sou caipira Pira Para a nossa Senhora Essas músicas Expresso 2222 Aí eu comecei a escutar Gil Caetano Djavan Comecei a escutar Tudo isso pra caramba E os discos do Gil Já me pegaram O lance do violão Ali e tal E eu queria aprender Com tudo Então comecei a ter aula Com um cara que sabia Mais do que a minha tia Que a minha tia Ela fala pra mim Que não me ensinou E a onda do nylon E a onda do nylon Que eu gravei agora Num disco meu Simples É porque sempre que eu penso Em você É violão de aço É O primeiro que eu gravei Violão de nylon Foi esse agora 2017 Nunca tinha gravado Nenhum violão de nylon Disco meu Foi o primeiro disco Todo de nylon Na minha cabeça Sempre é aço Eu vejo você Com violão de aço Por conta desses caras James Taylor Porque assim Logo depois Eu tô falando de 75 Eu tinha 11 anos Aí foi ali que eu Comecei a tocar violão Com 11, 12 anos Aí pô Mais dois anos Mais um ano e pouco Na sequência Eu já tava tocando Fingindo que tinha uma banda Na garagem da casa Da minha mãe Do meu pai Assim ficava Fingindo que tava tocando Mas não tocava ainda Mas a gente fazia Meio playback assim Fingindo que tava tocando Alguma coisa e tal E a partir dali Já começamos a tocar E aí uma banda Essa banda Era o Alonso Cunha Que mora Em Londres Há anos Que canta pra caramba O Jorge Valadão O Valadão Do John Houser É Eu, Valadão Cadu Cadu Menezes São amizades da vida inteira Desde 82 ali Que a gente tem Só que antes do Valadão E do Cadu Tinha o Saeg Que foi Da Road Do Léo Jaime A gente botou o Saeg De Road Saeg era batera Depois ele trabalhou Com o Marisa Monte Com o Paralamas Ele foi Técnico do Barone Durante anos E o Saeg O Saeg morava na minha rua E o Alonso também A gente montou uma banda Chamada de Hit Me Que depois virou choque geral Que foi o Alberi Aquele pintor Ele era irmão do Alonso Ele deu o nome A gente mudou o nome Quando entrou o Valadão E o Cadu E você violão ainda O Valadão tocava o que? Não, o Valadão tocava guitarra Mas antes do Valadão O Valadão era professor do Marcos Que era um guitarrista Que tinha nessa banda O Marcos é que trouxe o Valadão E aí depois o Valadão A gente tirou o Marcos E o Valadão virou O cara da banda E o Saeg Foi a mesma coisa A gente tirou o Saeg E o Cadu virou Teve um show ainda Que o Saeg Foi o Batero O primeiro show Que eu toquei na minha vida No palco Foi no auditório do IBAM Saró do Princesa Isabel Ali eu tenho foto desse show Foi a primeira vez Que eu subi no palco A gente tocou 3 ou 4 músicas Baixo? Baixo Em geral No palco mesmo Eu tinha tocado Num programa de TV Com 11 Com 13 anos Eu toquei no O12 No Globinho Da Paula Saldanha Globo Corre Especial Num programa das tardes Da Globo Tipo jovens talentos Assim? Nem jovens É um programa que tinha É assim No caso foi Mas era variado O programa E a Paula Saldanha Usou a Enir Ventura Era amigo dos meus pais E tal E ele indicou Porque ele viu Uma música que eu tinha composto Pra minha irmã Que tá nesse livro No disco Que tá no meu livro E ele falou Cara Eu tinha várias Eu comecei a compor Eu e meu primo A gente começou a aprender Já começaram a escrever músicas Eu comecei a compor A gente queria ser Lennon McCartney Sempre que tinha essa coisa Dois compositores Barra Lennon McCartney Jack Richard É muito importante E aí Eu e meu primo A gente começou a compor Na mesma hora Que a gente começou A aprender violão A gente queria fazer As nossas músicas E pô Nessa hora O Zanir Ventura Escutou duas Ou três Dessas músicas E falou Cara Tem que ir lá No Globo Corro Especial Tinha uma parte Que era Globinho Que é só infantil E a gente tocou E meu pai tinha filmado Super 8 Da televisão Só que essa fita Se perdeu ao longo Essa foi pro saco É Eu já perguntei uma vez Encontrei a Paula Saldanha Você sabe qual é a música? Você lembra dela? Na rua Ela nem lembra disso Você lembra da música? Lembro Da Ana É Pega aí Pô Claro Registros O que eu fiz Que a minha irmã Foi morar em Londres E tal E Eu acho que eu tinha 12 Pô Tua irmã foi super importante Nessa história Foi Pra caramba Qual era o tom Ana A vida A vida é diferente Não pense como a gente Que estamos a sonhar Ana Veja onde quer que você esteja Que o meu desejo É te fazer feliz Ana Você tem um sorriso Parece um paraíso A quem você mostrar Confesso Que por este verso O que eu bem queria Era me desculpar De todos De todos Todos os conflitos De todos os mitos A nos enganar É isso Isso que eu queria Que você soubesse E que me entendesse Então Pare de pensar Volte a me amar Que tudo irá acabar Me diga Me diga Se você está bem Por aí Engraçado Minha primeira música Foi uma bossa nova É Muito louco Minha escala E a minha irmã Estava meio brigada Com ela Na época Ela foi morar em Londres Aí teve alguma saudade Alguma coisa Eu fiz essa música Para ela Ela me mandou Um cartão postal E ela foi super importante Realmente Ela A minha tia Que era amiga Dos Novos Baianos Eu ia para a casa De Petrópolis Criança Tinha que dormir cedo A gente ia lá Tu ia lá Ver os caras Eu ia até a sala Dava umas piadinhas Porque pô A gente não podia chegar lá Todo mundo Esses foram muito loucos É Muito louco Não eram todos Os Novos Baianos Não eram alguns Que iam lá E aí a galera Ficava levando som Na sala E a gente Estava curioso Para ver Depois teve uma festa Que os meus irmãos Fizeram em Petrópolis Depois ou na mesma época Acho que eu tinha 10 Também 10 anos E foi toda a galera do sul Essa festa é famosa Perguntava para o Evandro Mesquita Para todo mundo Toda a galera Bocão Estava todo mundo ali Estava todo mundo O Rio de Janeiro inteiro Estava todo mundo Que era o pier Foi todo mundo lá Para Petrópolis Para Samambaia E Pô Foi uma festa louca Porque do lado da nossa casa Tinha um campo de golfe gigante Com umas pedras Que a gente subia Na pedra E a galera que subia E a gente Não que era mais novo Meus primos A gente ficava só A gente foi Espionar Então pô Tava de noite Pô A gente tinha a galera Transando Tinha a galera De cima da pedra Gente bacana Só aquele Milhões de luzinhas Baseadas Assim na pedra Vocês não haviam Só olhando Não A gente vendo Aquela coisa toda E tal E o meu pai Foi o DJ Dessa festa Foi uma festa Assim antológica Que pai maneiro Meu pai foi muito legal Porque assim Ele gravou as fitas Eu me lembro Daqueles discos Dos Stones Que é todo Quadrado aqui Tinha os greatest hits Sei lá e tal E ele botou Ele gravava as fitas cassetes Com o Bill Halley Stones Beatles Mas muito Muito rock and roll Dos anos 50 E a galera Dançava twist Na frente Os homens Essa época era o seguinte A gente tinha 10 anos Meu primo Meus primos tinham 7 Eu tinha 10 E o meu outro primo Tinha 10 pra 11 Então a gente ficava vendo E dançava junto também Ah os Rodriguinho e tal Pedro A gente era querido Pela galera toda Os garotos Os garotos E tal Ali no meio Então a gente entrava No meio da dança Só que era assim Twist antigamente A galera dançava assim Os homens De frente pras mulheres A galera ficava dançando Com o rock and roll Tipo dança dos miquinhos Então a galera ficava Não dançava um com o outro Era de frente Era uma galera de frente Pra outra Homens e mulheres E a gente ali na sala Vendo isso Aí entrava no meio Quando se fosse um corredor polonês Entrava no meio Fazia umas maluquices Coisa que criança Aí passava E essa festa Foi muito doida Foi muito marcante Porque Pô Rock and roll Tava rolando ali E eu Fui me influenciando Pelo Bill Halley Comecei a escutar Chuck Berry Comecei a escutar Little Richard Esse rock dos anos 50 Misturou com Beatles Misturou com Stones Aí depois já foi Para as bandas progressivas Led Zeppelin Pink Floyd Yes Emerson O baixo entra em que hora? O baixo entrou Dois anos depois do violão Assim mais ou menos Porque nessa banda de garagem Lá na minha casa Eu acabei pegando A guitarra Eu não tinha baixo Então o guitarrista Me emprestou uma guitarra E eu comecei a fazer O baixo na guitarra Eu já tava tocando violão Mas não tinha Não tinha Mas eu comecei a gostar Dos baixos do Paul McCartney E eu comecei a fazer O I saw a standing there Que era isso aqui Tem o baixo aí também É, pode ser Pô Não, mas o baixo Era na guitarra Eu tenho que fazer aqui Ah, então foi Esse não tinha o baixo ainda não Então, pô Eu me lembro que eu pegava A palheta Que eu comprava Na Djal Murica Do Seu Barbosa Uma coisa assim Essa coisa é bom pra caramba E aí, porra Eu fiz uns três ou quatro ensaios Tocando baixo na guitarra Até a hora que eu ganhei um baixo Que era igual Meu pai Um amigo do meu irmão tinha Ou da minha irmã, sei lá Era um baixo Uma réplica do Hoffner Que hoje em dia tem o Epifone Tem o Epifone igualzinho, né? É, na época Também era igual Só que, pô Era ruim pra caramba Era a corda muito alta Doía o dedo pra cacete Mas até esse Hoffner aí O Epifone imitando Ele, a corda é meio alta É, meio alta também Mas é bom Eu tenho que comprar um É bom, né? É bom, é bom Vale a pena Mas ele não é confortável de tocar É Eu nunca toquei com o Hoffner Eu nunca gostei de tocar Assim, o Paul McCartney Era um gênio, né? Porque, pô Você fazer aquilo tudo Com aquele Hoffner Cara, é muito louco, né? Depois ele usou o Rickenbacker lá Rickenbacker Cada um fala de um jeito Mas foi muito maneiro Porque ganhar esse baixo Ele, como era uma réplica E eu tava fascinado Fissurado em Beatles Assim, pra mim aquilo ali Pô, me senti o Paul McCartney Então eu já tava fazendo os baixos ali É, e aí Aí eu já tava tocando baixo E tu entrou numa de tocar mesmo De instrumentista? Entrei, mas eu não tive aula de baixo Eu tive aula Depois Com o Nico Assumpção Umas cinco, seis Ou sete aulas Nem lembro quantas foram Depois ele falou Pô, você já tá Tá tudo em cima Segue a tua vibe Que tá legal E eu ia ver show do Nico Assumpção É o meu professor Ia ver show dele Pô, não sei aonde Uma instrumental Comecei a ver muito show Ver show no Parque da Catacumba Tinha muito show No final Por do Sol Final de tarde Aí eu comecei a ficar muito fã Assim, da Cor do Som Dades nessa época Tocando muito É, pra cacete Pra cacete E o Didi Gomes também Então eu comecei a comprar Os discos do Moraes Moreira Do Pepeu Gomes e tal Porque os Novos Moanos Já tinham saído Se desmembrado Mas eles estavam Todos lançando discos, né E os discos eram com o Dades Com o Didi Só Cascu De Ordem Gomes Eu falei, porra Eu comprava tudo Aí comecei a comprar os discos Do Caetano Que tinha o Arnaldo Brandão Outra banda da terra Pé Linho Santana Maravilhoso, né Cara E eu comecei a ficar muito fã Da música da MPB Dessa MPB Aí eu comecei a escutar tudo, né O Clube da Esquina E de escutar e tirar E tirar Mas aí tirar mesmo Que eu me lembro Eu comecei a tirar Os baixos do América E do 14 Bees Os baixos mais Melódicos Assim, melódicos Comecei a sacar O baixo melódico Por causa do Paul também, né O MacArthur É um gênio nesse lance O baixo melódico, né Mas o América Aquele baixista do América Era a casca grossa Aí eu comecei a escutar O James Taylor também Pô, o baixista do James Taylor Aí eu comecei a comprar Até porque os baixos Do James Taylor Já são foda no violão, né Ali tem uma conversa linda, né Ele também já faz A construção, né Como o Paul fazia no piano também, né O Paul tem baixo Que ele cria no piano Ali que você saca que Pô, esse é de pianista Que toca baixo também, né O cara é um Pô, o Paul é casca grossa, né Cara, eu como tenho Eu sou de 73 Tenho 11 a menos, né Então eu fui no show Tipo, me lembro do Lobão Você tocando pra caralho Naquela turnê Que virou o show Ao vivo da Apoteose Sim, eu tava sob sol E eu me lembro Que a coisa da palheta, né Porque aqui não tinha Uma tradição tanto de baixistas Com palheta É verdade, é verdade O Dade tocava também de palheta Mas ele tocou Mas o Dade tocou De tudo quanto é jeito, né Eu gravava de dedo E no show com o Lobão E com palheta Com palheta pra poder pular E eu gostava E eu gostava do Guns N' Roses Que era palheta É, também E tinha aquele som de palheta Do Duff ali, né O cara toca de palheta É, exatamente O Duff tem um puta som de palheta De palheta Ele tem um som de casca grossa ali E passivo, né É Cara, é muito bom O som do Guns Pô, eu também me chamo Muito a atenção Porque eu sentia falta Desses baixistas, assim Na década de 80 Surgiram alguns mites, né As galera tocava de palheta Também e tal Mas Mas o Paul Os nossos grandes batistas São de dedo, né É, o Paul tocava de palheta, né O Paul tocava de palheta Mas não era O som não era tão O som do Hoff Não era mais velado Assim, você não escutava Tanto a palheta Você não vê Eu com uma carta de dedo É muito raro Você lembra de uma linha de baixo Que você tirou, assim Que você ficou Puta que o pariu Essa daqui Hora tirando Ele tirou e falou Ah, tinha uns caras Que eu demorava horas Até porque tinha que ficar Voltando a fita cassete, né Putsa, exatamente, cara Era mais fácil Voltar uma fita cassete Do que voltar a agulha no LP No ponto certo Então eu gravava as músicas Na fita cassete Fazia assim Já dava voltadinha, né Então era mais fácil isso Pô, na agulha Era casca grossa Se acertar o ponto Que você queria Pô, tirar um solo Eu tirei o solo todo Do Dade em Montrê Todo Tirou todo Primeiro eu tinha tirado O solo do arpoador Da versão de estúdio Que era mais simples Depois teve a versão Do Montrê Que é a casca grossa Que é enorme Eu não sei que solo é esse Eu vou dar até uma olhada Ah, cara É sensacional Você tirou inteirinho Inteiro Era difícil pra caramba Então assim O Dade era amigo Da minha irmã também, né Ainda tinha isso Eu ia ver os shows Da cor do som Pô, aí já era Uma segunda fase também Já com 14 pra 15 Já tocando instrumento Já tocando instrumento Já olhando a cor do som direto Assim Ia ver o 14 bis também Pelas melodias Pelo som Porque a gente queria banda, né, cara A nossa geração Tava carente de banda A gente queria ter Alguém Quem se espelhar Porque nós éramos Beatles Rondissons, não sei o que Mas no Brasil Não tinha As bandas estavam acabando Os Mutantes se separaram O Raul Sextas era solo Rita Lee era solo Não tinha banda E de repente começou O Mutantes e Terço Era a última Banda em rádio Que eu digo, né Banda que você Pô, tá vendo na TV Tá vendo na rádio Então assim É A cor do som Foi aquela banda Me lembro exatamente Quando surgiu assim, cara O primeiro disco deles Instrumental Foi aquela banda Que, pô Quando eles começaram a cantar Virou a banda, cara Tem uma banda De rock Rock brasileiro Mas Em Brasil pra caralho É Em Brasil pra caralho Porque eles começaram a gravar Muitas músicas Que o Caetano e o Gil Ou Dominguinhos, né Davam pra eles de presente E tal Então tinha a coisa Da brasilidade Que eles já tinham No disco O 14 Bis Já era mais ligado Nem só ao Terço, né Porque é quase o Terço inteiro Que foi pro 14 Bis Mas ligado ao Clube da Esquina Também, né Ligado às canções De Minas Ali do Flávio Venturini Esses mineiros te pegaram Também? Pegaram Mais o 14 Bis Do que exatamente Não, se bem que eu era Fã do Beto Guedes Nossa senhora Isso aí eu ouvia Molequinho em casa É, o Beto Guedes Era o meu Neil Young Porque tinha que ter referência É, tinha isso Aí surgiu a Erva Doce E tal Mas assim, o Beto Guedes Era o nosso Neil Young E o 14 Bis Virou o meu Die Straits Meu Américo Assim, digamos Então a gente começou Os shows que tinham Eram esses Só tinham essas duas bandas Basicamente Aí surgiu o Radiotáxi Roupa Nova Que era uma coisa Mais popularística Digamos assim No bom sentido também Da palavra Porque o Roupa Nova Tinha influência do Queen, né Na época No início Do Brian May, né O Kiko tinha muita influência Do Brian May Nos solos Do Sapato Velho Não sei o que E tal E aquelas quatro bandas O Radiotáxi Era um pouco Missing Persons Que não era uma onda Que eu curtia tanto Eles eram bons músicos, né Mas era mais farofa, né Eu que era novinho Eu achava meio farói Eu me lembro que eu Não amei o Radiotáxi Eu fui gostar das outras Porque a Blitz Vem depois, né Mas mesmo assim Eu tinha simpatia Pelas bandas Tipo assim, é banda É banda, é banda É banda, porque assim Os outros cantores já seguiam, né Caetano, Chico Chico Buarque Eu escutei muito Uma certa época Na minha vida também Meus caros amigos Escutei pra caramba esse disco Muito porque tocava lá em casa também Meus pais e tal E também porque eu comecei A gostar das letras Eu tinha esse lance Das letras, assim Talvez fosse o que me agradasse Mais Chico Buarque Do que no Radiotáxi, por exemplo Das letras serem lindas, né Exatamente E talvez Algumas letras do Clube da Esquina Me pegavam também Mas o rock mineiro Era um pouco progressivo, né Então assim A cor do som Já era uma coisa diferente E também Tem o fato do Dade O Mu Esses caras Pô, onde você Os shows que você ia Os caras Os caras iam uns galãs Então a mulherada No show O Dade por um tempo Achei que ele ia ficar Com 20 anos pra sempre É, ele ainda tem, né A alma De um garoto Aliás, o André Carneiro Veio aqui Só porque a gente Tá falando do Dade E ele falou uma coisa Que é interessante O Dade foi mudando Como baixista, né Hoje você vê ele na Marisa Aquele baixo velado É, diferente o som Eu acho que ele aprendeu Mais no Barão isso, sabia É? É, o som do Barão dele É, eu me lembro Do Frejá conversando Uma coisa de Do bumbo ser mais atacado E o baixo ser mais grave E tal Eu me lembro Quando eu entrei no Barão Que é um tipo de som É, tinha um pouco isso Não sei se foi ali Porque talvez Dos baixistas Que eu admiro muito Ele foi o que mais Se transformou, né É, é verdade Na Marisa é um outro Baixista É tudo meio Ah, ele também é guitarrista, né Ele faz várias coisas, né O Dade é completo, né O Dade é um monstro O Dade é completo Além de ser uma pessoa maravilhosa O Dade é sensacional E intuitivo pra caralho Intuitivo Então assim Quem foi o seu professor de baixo? Então o Dade O Dade, o Didi Gomes E o Liminha Porque aí começou a surgir Aquele primeiro movimento Dos anos 80 De pessoas dos anos 80 Que era o Liminha Que tinha saído Dos Mutantes E começaram a produzir discos Do Gilberto Gil E do Lulu Santos Na sequência E aqueles baixos ali Como Uma Onda Adivinha o que? É muito forte É, os Punk da Periferia Não sei o que Era um... Extra, né? É extra Segurança, né? O rock de segurança Isso tudo, cara Eu comecei a escutar Isso pra caramba E ao mesmo tempo E o Arnaldo Brandão Porque eu escutava muito Caetano e a outra banda da terra Todos Só que me pegou muito O disco Outras Palavras Os baixos Aquele disco, cara Escuta um dia de novo Se tiver oportunidade assim Aqueles baixos, cara Do Arnaldo Ele tem uma personalidade Naqueles anos ali Aqueles discos todos, né? Mas a música Outras Palavras A música Quero ser... Quero ser você Cara, eu vou ouvir Não me lembro É, e Rapt Me Camalhoa Esse foi um baixo Eu não lembro dos baixos Você sabe tocar esse baixo? Putz, cara Eu não me lembro Eu não me lembro exatamente, não Mas o Rapt Me Camalhoa Cara, tem... Pô, você tá pedindo pra eu lembrar Uma coisa que eu não toco Desde 1970 Esse aí pode arranhar, cara Esse aí tá tudo... É, como é que é? Aí tem uma parte que é Leitos perfeitos Me olho assim Ah, sim Lembrei, cara Ah, era isso mesmo É, tem um lance que era Sacou? Ele fazia umas coisas assim Quando o slap ainda era permitido É, na hora Tinha um lance que a gente aprendeu na época Como é que é? É... Esqueci agora É uma coisa que todo mundo fazia Todo baixinho pegava embaixo e fazia Era tipo um groove Todo mundo tocava Tinha essas paradas Só que todo mundo tocava isso aqui Aí eu fiquei escutando Eu gostava de slap Eu fazia slap bem assim Uma época Mas não era a minha Minha predileção, não É, eu gostava dos baixos melódicos Eu também Sempre preferia Pra mim o bet balança é uma mistura, né? Maravilhosa É, uma mistura Uma puta linha de baixo Então é uma das melhores Assim do... É, o som daquela faixa, né? Ele é todo bom É, é diferente É, é diferente Mesmo quando tocou numa festa Uma vez que eu escutei Eu falei, cara É diferente Essa música é diferente Tem um negócio que não rolava Era uma guitarra diferente também Um negócio Esses teclados Meio diferentes ali também Tudo é... Você foi estudar Profundamente o instrumento, assim? Cara O baixo, não 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 A única coisa que eu comecei a estudar A mim foi canto Com a doutora Dona Dianina Era uma senhora Professora da Cecília Spire Que era uma das cantoras Que cantava nos riscos Dessa galera toda Que eu tô falando, né? Estudei canto com ela É maravilhosa, cara Eu assisti Spirena Lúcia Ah, sei lá Não me lembro qual era a dupla De backing vocals E ela era casca grossa, né? E assim Eu fui ter aula com a professora dela Porque nessa época Você começa a perguntar Quem é a professora? Não sei o que Não tinha muita gente também Não tinha muita gente Pô, não tinha nada, né? Na verdade, assim Você tentava conseguir alguma coisa Aí eu fui ter aula de regência Com o Hugo Marota Que é o maestro Ah, então tu foi estudar mesmo É, aí eu estudei Solfejo melódico Solfejo rítmico De você ter independência nas mãos E tal De tocar Talvez seja a minha facilidade De tocar baixo e cantar Não sei Não sei se foi daí Eu me lembro O Bi falando isso pra mim Em 86 Naquele estádio de Remo da Lagoa O show do BB Video O famoso show Da Cidade Live Concert Ali tava todo mundo Que não tava no Rock in Rio, inclusive Tava ali, né? Tava com os miquinhos Com o Dal Jai E ele falando assim Cara, como é que você toca baixo E canta e tal? Eu falei, cara, não sei Eu me lembro de eu responder isso Não faço ideia Como é que eu faço Talvez por ter tirado muita coisa O Paul McCartney E tentar cantar junto E tocando junto, né? É, isso foi uma Acho que tem uma facilidade Mas talvez a aula com o Hugo Marota Sem eu perceber Tenha me dado essa Essa facilidade Assim, né? Não sei Aí não dá pra saber É, porque cantar e tocar baixo É bem difícil, né? É Eu era um violeiro de fogueira Isso eu era No fim das contas Tudo começou pra ser o violeiro da fogueira E tudo volta a ser como era antes Porque é o que eu gosto de fazer Também é entreter Eu gosto de entreter Seja com o baixo Pendurado Com o violão Qualquer coisa Isso eu fazia Hoje em dia Eu trabalho com isso Mas assim Na época Eu me lembro que eu ficava oito horas Uma rodinha de violão Pô, você era o brother perfeito Que você chamava pra festa Ficava ali De boxe, né? De viola É, é De, pô Mas tinha também um porquê, né? Pô, você chega na rodinha de violão E tem uma menina Não sei o que É, se a atenção da É, você fazia uma certa Mas você tá ali no meio da Você tá sendo o cara que tá ali E isso Acho que todo mundo Começa a ser músico Tem um pouco isso também Uma certa hora Pô, você quer tocar também Pra tá em algum lugar Tocando No meu caso Teve muito isso E eu só tive aula de baixo Com o Nico Assunção Então meus baixistas Foram esses Eu ficava tirando baixo Mas eu tirava Stanley Clark Também Tirava Jean-Luc Ponti Eu tinha todos os LPs De Jean-Luc Ponti O baixista era o Ralph Armstrong E o outro era o Randy Jackson Dois caras Casca grossa E eu ficava ali Cara, nota por nota Tirando solo Tirando Então comecei a entender Assim Algumas coisas e tal Cara, a tua geração É a geração de tirar as coisas Todo mundo você conversa Fala, cara Hoje você entra no Youtube Nelson Faria Falando isso Os caras olham ali Como tocar a música do Rush Aí tem lá A tablatura A mão do cara A mão direita A mão esquerda Nessa época Você estava ali Você não sabia do que Que se tratava Você tinha que ficar Com o ouvido E no LP Não era isso? Era isso, cara Era isso Não, eu me lembro De eu chegando uma vez No show do Paulinho Soledade Também Ele com a Cecília Speyer Cantando Porque eu ia ver tudo Quando você admira As pessoas que estão no mercado Que você ainda não chegou Naquele passo Ali Você acaba indo em show De todo mundo Você quer ver Aquelas pessoas O que os caras estão fazendo Em todos os shows Eu era muito curioso Então, pô, eu chegava Eu fui ver a banda Mistura Fina Lá na Barra Não sei o que Era a banda que Às vezes estava vazio Mas tinha o Paulinho Soledade No baixo E a Cecília Speyer cantava E aí Me lembro que eu cheguei Uma vez pra ele Assim E fui depois do show Perguntar Eles trocaram A Evelyn Ruffin She does his magic Que tem um baixo Pô, super marcante E eu fui perguntar Pra ele Cara, como é que você Cola o baixo No bumbo Nessa música Tipo assim Curiosidade Ele falou Como assim Tipo assim Não entendeu a minha pergunta Nem eu entendia a minha pergunta Eu queria entender Como é que era Como é que Sei lá Como é que o Sting Na verdade eu queria entender Como é que o Sting Tinha feito aquela linha Porque Como é que ele construiu Aquilo em cima Pô, é em cima das escalas Em cima das melodias É muito instintivo Na verdade o Sting Ser um cara muito Didático também Um cara muito estudioso Tipo Descobriu coisas Interessantíssimas Desses arranjos clássicos De The Police Assim Eu não perguntei muito Do Polícia Ali porque Não, não sei Acho que a gente Saiu tocando também Eu perguntei muito Na primeira vez Que eu conheci Ele foi num jantar Na casa do meu empresário Luiz Paulo Assumpção Ele Chamou a Rod Vou te apresentar o Andy Ele já tinha trabalhando Com o Andy Vários projetos Amigo do Andy Há um tempão E aí ele falou assim Vai te apresentar o Andy Quando a gente começou A trabalhar junto Eu falei Caraca, o Andy Samba Aí o Andy veio pro Brasil Pra fazer alguma coisa Com a Fernanda Takaia e tal E aí ele marcou Um jantar O Luiz Na casa dele É um nervosão Caraca Os nossos ídolos Puta Falei caraca Não acredito É um nervoso mesmo E aí ele chamou o Menescal Pra esse dia também Aí fui eu Minha mulher Rapaz E eu pensei assim Cara, o que eu vou falar Com o Andy E ele ia me apresentar O Andy Pra gente fazer coisas juntos Assim Aumenta a responsabilidade O jantar era pra me apresentar Ao Andy Pra gente se conhecer Aí eu levei Levei DVDs meus E tal Sincronício O Andy autografar E aí chegou lá Meu inglês tava enferrujado Eu tava com vergonha De não saber falar inglês legal E tal Mas cara, voltou tudo Fui voltando inglês Não sei da onde Fui falando, falando Daqui a pouco eu tava conversando Só eu e ele Pô, ele autografou Ele mostrou o livro De fotografia dele Grandão Que tinha na casa do Luiz Ele mostrando as fotos Aí no dia seguinte Quando eu achei Aí pô, foram horas no jantar Depois a gente Eu perguntei pra ele na mesa Como é que você faz Every breath to take Não, perguntei Tu perguntou Tu não resistiu Não, tinha O Luiz O Luiz tinha uma guitarra lá Eu falei Aí pô E também era um assunto, né Tipo assim Pô, rapaz Como que Me conta aí, né É, message na volta Como é que é Aqui e tal Aí ele falou Que tinha uma coisa curiosa Que é uma terça Que tem message na volta Que o cara faz aqui Depois faz aqui Que eu falei É mesmo? Existe uma segunda voz No message? Achei que só tinha essa A guitarra dobrada Aí ele falou Não Aí o Fernando também não sabia Depois a gente foi ver Realmente tem uma terça Que é uma voz Ali que quase É imperceptível Assim Depois você escutar Você vai ver Você sabe que Quando eu fui fazer um arranjo Pro Milton O Leozinho Aquele teclarista Meu brother Que é bom pra caramba A primeira coisa Que ele chegou no bitu Como que é o Kays? É assim mesmo? Aí o Milton Fofo, cara Falou Não, é assim Aí tocou do ladinho dele Assim Aí o Leozinho falou Cara, eu nunca ia conseguir É Porque é Quase a mesma É um detalhe É igual o Michael Jackson Com o Maestro No Dizizito, sabe? É Que ele corrige O Maestro Fica bolado, né? É Porque é assim É assim Cara, tem essas coisas Uma vez o Moraes Moreira Me mostrou Saudoso Moraes Ele me mostrou Cara, como é que era O violão do Preto é Preto Eu não aprendi Não, mas eu fiquei vendo Falei, caraca, cara Eu nunca imaginei Que era essa configuração De acordes desse jeito Assim Eu tocava Pensava a música De outra maneira Isso aconteceu em 2017 Por aí Cara, mas Mas tem uma coisa Eu tô muito na internet Aí Eu postei o vídeo Do André Carneiro E no vídeo Do André Carneiro Eu falo bem do prateado Porque pra mim O prateado é um monstro Eu fico olhando Pra aquela mão direita Eu não consigo nem entender O próximo Porque tem Eu não consigo entender Eu não tenho chip Pra aquilo mesmo E ele vai vir aqui Ontem a gente se falou E aí veio um cara E falou assim Você ficou impressionado Com o prateado? Você tem que ouvir o Aí eu fui lá Botar aqui É um menininho Desse tamanho Tocando pra caralho Assim Um negócio absurdo Só que tem essa coisa Do Na internet hoje De mostrar o quanto Você toca sozinho Pra caralho Em cima de um som Exatamente Exatamente Mas o foto do prateado Não desmerecendo o moleque O moleque é um gênio Mas o prateado toca aquilo Junto com o bumbo Com o gruvando É aquela pergunta A tal da pergunta Que eu fiz Pro Paulinho em soledade Como é que você faz? Como que gruva? Como que soa bem? Como é que gruva? Sai, mas junta Exatamente Como é que é esse negócio E ele não soube Me responder Voltando ao Paulinho Ele ficou Ele ficou Não, ele não soube Ele não soube Não entendeu a minha pergunta E realmente a minha pergunta Ela não fazia muito sentido Porque não tem explicação Você vai descobrindo Não tem O Fred fala que o Renato Foi lá mostrar pra ele Ele falou Olha, não, tá errado É assim, ó O violão É Cada um tem a sua maneira, né? E o Fred falou Cara, não é É isso Por exemplo, quando eu vou fazer Muito show Eu faço muito show, né, cara Pelo Brasil Com bandas diferentes, né? Eu tenho banda em todos os estados Do Brasil, praticamente, né? Trios Que é uma das formas Que você arrumou De viabilizar Rodar o Brasil inteiro, né? Principalmente quando os pubs Entraram em crise Não sei o que Que não dava aérea Não sei o que Aquela coisa Pô, o show não pode parar Nem a entrada de grana também E aí eu falei Beleza E aí eu fui armando bandas Que gravaram já na festa rock Agora na pandemia Eu chamei várias músicas Pra gravar Várias duplas, né? Porque eu sou baixista E cantor Em todos os trios Então eu chamo duplas De batera com guitarra Às vezes um batera não pode Eu acabo conhecendo Outra batera Que o guitarrista chama Ó, vou chamar não sei quem Que toca bem E tal, legal Aí acaba que Depois viram dois, três, quatro Ficam mais opções Se por acaso O cara não pôde ir no dia E acabo conhecendo outros Então tem muitas bandas Muitas, cara Comigo aqui no Rio Tantos guitarristas, cara Já tocaram O Ricardinho Palmeiro Gustavo Corse O Camardella Que é o número principal O número um Quando saiu o Fernando Depois da volta do Barão O Fernando teve que parar De tocar comigo Foi um pedido dos Barões Pra não confundir e tal Então assim O Fernando tocava comigo Há dez anos É, além de ser meu irmão Eu tocava comigo Era muito difícil Reproduzir a guitarra do Fernando E em qualquer perrengue Vocês estavam juntos Exatamente Pô, tava E o Fernando tem um lance Que ele é diferente Ele é diferente E assim Era muito difícil Pra substituir o Fernando Eu já tentava botar Dois guitarristas Às vezes Mais pra trás Mas não dá É outro efeito É o som que ele tira É a mão É aquilo que a gente tava falando É, não adianta Não adianta Aquilo você não tem como explicar O cara tem ou não tem E assim Quando pintou o Camardella Foi por acaso Eu tava fazendo Call de Polícia A primeira turnê Que teve o Barone Depois que Eu fiz duas turnê Depois desse jantar Na casa do Luiz No dia seguinte Teve um almoço Um almoço Cara, eu tinha acabado De jantar horas Perguntei tudo E assim Com o maior dedo Com o maior vergonha E tal No meio Não posso ser fã Não, não Não posso ser fã Mas ao mesmo tempo Ele sabe que eu sou Porque eu falei pra ele Pô, tô nervosão Que tal E aí ele falou Não, pô, relaxa Pô Eu sou um cara normal Eu falei Mas eu não sou Você é, mas eu não sou Eu fiquei assim Com o David Byrne Em Nova York Cara Que eu tava com o Jesse E aí ele tava ali Naquele Putz Inalfabeto City Ali Porra No Blue E aí apareceu O David Byrne Eu fiquei apavorado Não consegui trocar Uma palavra Eu admiro ele pra cara Eu tava lendo o livro dele How Music Works É, é muito doido Travei mesmo Tipo Saí de perto Porque eu fiquei com medo De alguém me apresentar Sabe É, tem isso Aí eu falei Não, não Vou sair daqui Pra não correr o risco No meu caso Eu não tinha o que fazer Só eram vocês dois Não, e o Jotar tava marcado pra isso Então tinha que Só que aí eu usei esse meu lado Expansivo e tal O time do ao contrário Não sei o que Que eu comecei a conversar E quando eu vi A minha mulher fala muito bem inglês e tal Mas ela Acabou que Cara Acabou que ficou eu e o Andy Várias horas Eu quero viajar o máximo Um brasileiro Trocando ideia no idioma dele Não, eu falei pra ele Que eu fui no show Que eu não tinha ido no Polícia No Maracanãzinho Mas que eu fui naquele show Eu falei pra ele Aquele show maldito Eu falei pra ele Que foi ele O Copeland O Stanley Clark E uma cantora Que era um projeto Chamado Rush Hour Eu tinha até esquecido O nome do projeto Eu fui duas vezes No Canecão Que eles vieram pra cá Pro Brasil Pra concorrer com o Sting Quando o Sting Vieram pro Maracanã Eles trouxeram esse projeto Pra aproveitar o público E a mídia do Sting É mesmo? É o Bring on the Night, né? Era o Bring on the Night, né? Só que eles vieram pro Canecão Só que era assim Era o Stanley Clark Era um projeto meio do Stanley Clark Aí, pô, beleza Eu fui ver Só que é o seguinte Eram horas de solo do Stanley Clark Eu não queria saber De solo de baixo Essa porra Eu queria ver polícia, né? E assim, pô Aí o Sting Copeland Tô ficando aquelas músicas Do Stanley Clark O Andy também E aí, de repente Entrava uma cantora E aí cantava polícia Pra cantar cinco músicos Do polícia Que, pô, funcionou E tal Mas era uma cantora Meio Como se ela fosse do Poison Uma cantora meio Aí o Andy falou Que a ideia foi do Stewart Aquela cantora Que era Meio conhecendo um posto De gasolina Uma coisa assim Viu cantar, sei lá Uma coisa assim Que ele também não gostava Muito, não E tu foi nesse show duas vezes? Eu fui nesse show duas vezes Porque eu queria, pô Ver os meus ídolos do polícia, né? Cara, eu li a biografia Do Sting E eu fiquei chocado Que eles caiam na porrada Mesmo no Camarim Porrada física, né? E aí o Copeland O Andy não O Andy era mais velho Que eles cheiravam E faziam flexão E caíam na porrada, né? Caíam na porrada Que loucura Nunca imaginava E entrevista também, né? Tem cena Eles jogando coisas É, um negócio horrível, cara E a banda toda certinha No palco, né? É, o sincronismo Foi gravado Igual o disco do Fleetwood Mac Rumors, né? O Rumors foi assim também, né? É que é o disco Que mais vendeu, talvez Durante muitas décadas Do pop e rock O pau comendo Porque a Steve Nicks E a Chris McVie Já tinham separado Eu acho do Do John McVie Do outro Uma já tinha ficado Com o Iluminador Na época da gravação do disco Eles foram gravar Numa cidade Num castelo E aí eles alugaram As mulheres alugaram Um apartamento Na cidade Separado dos homens Já tava Uma briga total E gravaram um disco Que, porra, foi foda, né? Que tem tudo Dream Deixa brigar, né? É, deixa brigar Deixa brigar O disco foi É o disco mais clássico Do Fleetwood Mac Vem cá A gente entra nos anos 80 ali Você é mais novo Que essa geração Que chutou a porta, né? É, talvez De Blitz Todo mundo Você é um pouco mais novo Que todo mundo Não é isso? Ou não? Cara, quem entrou primeiro Foi Blitz Você diz de idade? De idade É, a Blitz Porque eu sempre ouvi o Rodriguinho É como se você fosse Um pouco mais novo Da galera, né? Acho que eu entrei É, não Eu sou da mesma idade O Guto e o Frejá São dois anos mais velhos Que eu O Maurício É da minha idade O Maurício nasceu Três dias depois de mim E você tava fazendo o que? Três dias, exatamente Nessa hora Que essas bandas explodiram Você tava tocando com quem? Aí que tá É, a gente estava Pré A gente já tava levando fitas Na Rádio Fluminense Também com as bandas Que eu tinha Essa banda com o Valadão Com o Cadu Não sei o que A gente levou Aí depois Essa banda acabou Meu pai até Patrou senão um disco Eu gravei na Retoque Com o Nelson Nutini Que depois foi o técnico Do Barão Engraçado isso Ele era o técnico Em 82 Ali 81 Desse disco No Choque Geral Que era uma banda Era um quarteto Que daqui a pouco A gente é influenciado Por banda progressiva E cantoras Não, a banda tem que ter Uma cantora Tinha isso também Tem que ter uma cantora Aí a gente chamou Uma menina Amiga e não sei quem Chamou um flautista Chamou um tecladista Cara, a banda Ficou completamente Descaracterizada Virou uma banda Progressiva Meio Bacamarte Acho que a gente Tava influenciada Pela Jane Duboc No Bacamarte Algo assim Não, tem que ter A gente saiu do quarteto Pra virar esse negócio Aí durou Três meses A banda A gente gravou Os negócios E acabou a banda E eu e o Alonso Eram os compositores Da banda Não, porque eu fico Imaginando você Amando aquela parada Vendo aquela Enfervescência Aquelas bandas bombando Não, mas aí Foi uma Eu já conheci os Barões Antes de lançarem O primeiro disco Porque a gente tocava Muito em sarau de colégio Como eu falei Minha primeira aparição Foi no sarau Do Princesa Isabel Tinha o do Santo Agostinho Aqui que rolava Bonito pra caralho Santo Agostinho Tinha do São Vicente Também São Vicente São Vicente São Vicente era clássico Também Do São Vicente Uma vez Eu já fiz um show Com a minha banda Prisma Que foi na sequência Aí acabou O choque geral E aí eu tava de bobeira Já andava eu Marcelo Serrado Uma galera da praia Do country Assim e tal Aí a gente Me chamaram pra entrar No Prisma Porque o Alexandre Moreira Do Bossa Cucanova Era o baixista do Prisma O Alexandre saiu Do Bossa Cucanova Do Prisma E eles me chamaram Acho que ele foi estudar teclado Foi lá pra fora E o Prisma E me chamaram Eles me chamaram E me chamaram Era o André Estrela O Nito Lima O Felipe Que é um amigo nosso Que virou depois de Mecan Mas foi o Hold Do Léo Jaime Do João Peque Chamei o Felipe Um montão de coisa Jogou o Rock Goal Com o Barão O Felipe No gol O primeiro Rock Goal O Felipe Ele mora na Austrália E tal Um tempão Mas esse era o Prisma O Marcelo Serrado Na gaita E aí Assim que eu entrei Entrou o João Estrela Também Que era irmão do André A banda virou uma banda Meio conhecida No circuito carioca A gente tocava na barraca do PP Ao mesmo tempo Que tocava o Front Que eu não conhecia Só conhecia porque era o Cadu O Batera E eu tinha tocado com o Cadu Mas eu não conhecia O Ricardinho Palmeira Nem o Nani Dias Nem o Beto Que era o cantor Nem o Bruno Araújo Então eu não conhecia Mas eu tocava com o Prisma Na barraca do PP Com o Desvio Padrão Pedra Bonita Nas quatro bandas carioca Pedra Bonita Sabe que o Erasmo Veio aqui E aí quando saiu Ele falou Cara O sucesso Só aparece a oportunidade Uma vez Vocês perderam Com nada pessoal Lá Falou da minha banda Com o filho dele E o Gil Sim Era o Gil Era o Pedra Bonita Falou exatamente Saindo aqui Vocês deram mole Passou a É Eles estavam na Nesse momento Eles estavam Era a banda Eles eram a melhor Banda da barraca do PP Exatamente E tocava naquele Mistura Fina Estou falando assim Parece uma coisa Não tinha onde tocar Na época Só tinha assim Um lugar aqui Outra aqui Barraca do PP Na barra Começou a bombar E tinha o Mistura Fina E o Mistura Fina Que foi onde Eu me estabeleci Com o Front Mas assim Mas ali Só tinha assim Nessa época Que eu estou falando Só tinha aquele Gergelim Que tinha ali na barra Que a Blitz se apresentou Tinha outro nome também Eu vi o Front No Gergelim Foi a primeira vez Que eu vi o Front E tinha Cara Emoções baratas Que era um bar Que tinha no final Direct de 70 Que eu vi o Léo Jaime Como o Léo Guanabara ainda Vi o Vimana Vi os Miquinhos Vi o Celso Blues Boy Nesse Era um bar Que você entrava No primeiro movimento Primeiro Espaço Era só lápis de cera Com folhas em branco Pra você ficar desenhando Aí entrava no segundo espaço Já era um lugar de show Meio aberto Mas meio fechado E aí Ali que eu vi os Miquinhos Pela primeira vez E ali E depois na PUC Que eu estudava na PUC E assistia os shows Na PUC No ginásio Aí teve Lula Queiroga E Lenine Os Miquinhos Com o Léo Jaime Eu vi esse show Era a maior galera no palco E eu era aluno da PUC Eu tava lá E assim O Emoções baratas Ou o SM Club Que era na esquina do Rebouço E o Pedra Bonita Nesse momento Tinha um protagonismo Tinha Pedra Bonita E o desvinho padrão Que era do Robertinho Freitas Ali Começou a ter E do Renato Baiton Também Começou também Ter o Front E o Prisma E as gravadoras Nenhuma dessas bandas Não A gente tava começando A tentar Já o Prisma Por exemplo A gente gravou E mandou pra Rádio Fluminense Eu tinha levado Eu tinha levado uma fita Do Choque Geral Antes Na casa do Evandro Mescrito Que era amigo Dos meus irmãos também Uma vez eu levei Na casa do Evandro Pra ver se ele dava uma força Foi antes do Prisma Foi no Choque Geral Eu levei A minha irmã falou Vai lá na casa do Evandro De repente ele Ele leva numa gravadora Tinha muito isso De repente ele leva Numa gravadora Tinha muito isso Tinha pra caramba Aí eu deixei Fui lá Outro dia eu perguntei Um cara em Búzio No Verão Agora Eu fiz o Claro Verão Rock Aí tinha uns caras No Camarim Que conheciam o Evandro Pô tô aqui com o Evandro Aqui no Zap Aí eu falei Pergunta se o Evandro Escutou aquela fita Em 1970 Que eu levei lá E aí o Evandro Mandou o áudio Claro Escutei ali A Aninha já falou Que o irmão Rodrigo Tinha o maior talento Eu toquei com a Blitz Em 2002 Ele fez um ano de show Então assim A gente tinha que Tinha que jogar na Fluminense Que era o caminho Que a gente tava vendo Tava todo mundo Sarau Então assim Eu toquei com o Prisma Um sarau Onde o Prisma Já era o mais famoso Depois de uma banda O Paralamas de sucesso No Sarau do São Vicente O Paralamas Era a banda mais famosa Porque já tava tocando Vital e sua moto Na Rádio Fluminense Na Rádio Fluminense Então a gente A gente tava inserido No contexto Mas não Não tinha entrado ainda Nosso sonho era Era tá ali Era fazer todo tipo de coisa Que chamava A gente tava fazendo Vamos tocar Vamos Barraca do Pepe Não sei pra onde E aí o Nani Lembra de uma história curiosa Que eu cheguei na Barraca do Pepe Uma vez pra fazer um show Com o Prisma Só que eu tava vindo Do Museu de Arte Moderna Eu e o João Estrela A gente tava A gente Não sei quem que arrumou Pra gente A gente tinha que fazer Uma performance Ficar em cima Numas estantes Parar todo pintado Foi assim que o Nani Me conheceu A primeira vez Um dia Todo pintado Meio floresta Tocando um violão A gente tocou América Eu e o João A gente tocava Em Hall da Júlia Também Essas músicas Então a gente Tocou América E tal E aí eu saí dali Do Museu de Arte Moderna Tava tendo uma inauguração Num negócio Casca Grossa Que eu não me lembro Agora o que que era E aí pô Saí dali Fui pra Barraca do Pepe Tocar com o Prisma A gente saiu dali E aí foi Tinha o Front Não sei Conheci o Nani Quando me conheceu Falou O Rodrigo é aquele Que tava todo pintado Lá na Quando veio a ideia De me chamarem Pro Front Que aí eu toquei Com o Prisma o tempo E assim Era sempre eu E no choque geral Era eu e o Alonso Que a gente Meio que liderava a banda A gente marcou um show No Teatro da Galeria Não sei o que Aí pô Lotava A gente vendia os ingressos No Teatro da Galeria não No Teatro Planetário Aí a gente Pô Todos familiares Compra ingressos Não sei o que Aquela coisa Fazia os ingressos Fazia o cenário Aí depois o Prisma A mesma coisa Eu e o João A gente fazia os ingressos Corria atrás Vambora e tal Aí cara O Prisma tinha um público Feminino Tipo a cor do som Começou a aumentar Tinha o Marcelo Cerrado Também na banda Marcelo começando A fazer teatro E a gente fazendo O Tablado O Acal Não lembro agora Ele fazia acho que o Tablado O Tablado Acho que era o Tablado E a gente ali E todo mundo se conhecia também Da praia Do Tablado Era uma galera só Do Parque Laje E a V Show No Parque Laje Aí eu me lembro Do Ricardinho Uma vez eu fui Na casa do Ricardinho Escutar O Cadu me levou lá Pra escutar Não, aí de repente Alguém mostrou Fita cassete do Barão Por exemplo Do primeiro disco Não tinha gravado ainda O primeiro LP Era uma fita cassete E eu me lembro assim Que o Dad tocava Bem pra caramba Ele tinha um lance Meio da cor do som Ele tinha umas linhas Que ele queria ser aquilo também Nós todos queríamos ser aquilo Que o Dad era Que não sei o que O Dad foi uma referência Pra todo mundo Pra todos nós Isso assim Pode perguntar Pra toda essa geração O Dad O Didi Gomes também Então assim Quando eu escutei A fita do Barão Na época Eu achei um rock Que eu não entendia Era um rock cru e tal Mas eu conhecia O Dad até tocando coisas Uma vez eu até falei Pro Dad Pra ele me ensinar Um negócio de pentatônica Uma escala Que ele sabia Ele era estudioso Ele era estudioso É O Dad era novo Mas ele já tocava Bem pra caramba Então a gente se conhecia Todo mundo Então eu fui na casa Do Guto uma vez Eu e ele lá Não sei o que Pô Na casa O Frejá Eu conhecia menos Assim e tal Uma vez a gente Parou o carro juntos Assim Aí tava o Frejá De óculos Eu falei Fala o Frejá O Roberto Sei lá como é que eu chamei Ele fala Rodrigo Então a gente Meio que se conhecia E essa geração A nossa Ela tava No centro De tudo Que tava acontecendo Só que a gente Não tinha entrado ainda Como é que a gente entrou Na hora que Que o Bruno Araújo Foi estudar música Em Los Angeles Foi uma pressão Até eu acho Que o Cadu Tava falando Pô tem que estudar mais O baixo Não sei o que O Cadu tinha muito isso E aí o Bruno Tocava no Eletro Domésticos E tocava no Front E o baixista de 2015 Era o Binho Que eu não conhecia Quem você não conhecia Eu até perguntei Outro dia Cadê o Binho Não vou me lembrar Sabe aqueles caras Que a gente vê Pô onde é que tá Tocando com alguém O TT Que era o baixista Do Léo Jaime Uma vez o Prisma Era pra abrir Um show do Léo Jaime No Quitandinha Eu tinha jogado No campeonato de squash Eu fui bicampeão Carioca de squash Você foi bicampeão Já pegava ontem Um lance de praia Aí eu pô Fui tocar Depois tomei Uma raquetada Na final Foi uma final Que eu perdi Foi 3x2 Cara tomei Uma raquetada Eu tava no meio Da quadra Esperando a bola Chegou abril E eu fui tocar De noite No Quitandinha Petrópolis Cara Com a boca toda Deve ter cor E aí a gente Abriu o show Do Léo Jaime Ele tocava de marinheiro Era o disco Foda-se Né Sônia Eu não conhecia O Léo Jaime E assim Cara a gente O empresário Na época Não Vocês vão tocar depois A gente foi colocado Pra depois Então tinha 10 pessoas Só no Quitandinha Quitandinha não Não foi no Petropolitano A gente ficou até frustrado Pô a gente vai pegar Um público legal E tal A galera viu O Léo Jaime Vazou Todo mundo vazou Aquela coisa que acontece Com banda nova Então a gente ficou Na mesma situação E eu com a boca Todo doendo Todo cantando Pra 10 pessoas Puta que pariu Puta E assim Mas foi legal Porque eu vi o Léo A estrutura A banda era Paulo Henrique Yuri O Yuri era irmão Do Ricardinho Do Derno Yuri Cunha Paulo Henrique Yuri nos teclados Sérgio Serra Eu acho Era o Nilo no baixo Edom Na guitarra Serginho na guitarra Não no baixo É isso que é Onde eu ia chegar É isso Tipo o Binho Era o TT Esse TT Eu não sei Onde anda Nunca mais Que era o Leleu Que era o Cacau O Garrido O Cacau Que hoje trabalha Com sistema De TI É Então deve ter gente Que fala Cadê aquele bastão Da banda Bell Tá Ah o Sheik Saiu do biquíni Também pra trabalhar Com artes visuais E aí as pessoas E aí as pessoas Devem ficar perguntando Cadê o Cadê aquele cara Porque o Cacau Tocava bem A banda Bell Tocava pra caramba Tocava pra caralho Por exemplo O Baixista do Tóquio Que era uma banda De 86 Eu gostava dessa banda Eu adorava a banda Essa banda é boa Eles estavam no mesmo disco Que o Front tava Que era o Rock Estrela O que que aconteceu Quando o Prisma A gente fez alguns shows A gente ficou meio popular No Rio de Janeiro e tal E aí o Marcelo Serrado Um dia chegou no ensaio Com aquela bolsa Da Tiracola Teatro e tal Falando assim Que ia sair do Prisma E pô E o Marcelo tocava gaita Ele tocou comigo Agora em dezembro Ele fez um post Eu já vi muitas gemas Vocês tocando na Mel Exatamente Mas ele fez um post Ontem Sobre esse show Que a gente fez em dezembro Pô Depois Vai lá na Na rede social dele Aí cara Assim Quando ele falou Que ia sair A gente ficou Putz cara Mas pô Ele fez bem Virou um ator Que acho que é grossa Mas pra gente Pô Tava saindo um cara da banda Então assim É difícil Aí a gente cara Pô E não era Pô Marcelo dava o toque Da gaita na banda E o cara galando E a gente Pô Agora vai ser Mais difícil E a gente fazia uns covers Também A gente tocava muita festa Assim da galera O Horto Então assim Pô Ele saiu Hoje a gente tentou Botar um outro cara Pra ficar mais um Ali na banda Um cara que Também era ator Tava começando Mas também Não tinha No lance da gaita Daí o prisma Meio que acabou A gente mandou uma fita Pra rádio fluminense Não aconteceu nada Uma fita que ainda tinha A gaita e tudo Mas não rolou Aí nessa um dia Eu fui numa danceteria Que eram as casas noturnas Que tinham na época Baseadas no nome Da danceteria de Nova York Pô Era uma casa de show Que todo mundo achava Que tinha que se chamar Danceteria no Brasil Olha que loucura O nome da casa lá E quem me contou isso Foi o Dico O Dico era O técnico de som meu E a do Barão Levei ele pro Barão Ele tá no Barão ainda Até hoje É E era do Lobão Na época a gente tocava com o Lobão O Dico Ele foi técnico Dessa danceteria Em Nova York E a Madonna se apresentou lá O Dico foi o técnico dela E tudo lá E o Dico E a danceteria Danceteria Chegou para o Brasil Chegou para o Brasil Com o nome As pessoas achavam Que aquela boate Tinha que se chamar Danceteria Por isso que se chamou Danceteria Olha que loucura Loucura total Só tinha aquela lá Com esses nomes E aqui era Mamão com açúcar Tudo com M Metrópole Mamão com açúcar Morro da Urca Mamute Mistura fina Manhattan Tudo M Eu me lembro Dessa historinha do M Isso já é 83, 84 82, 84 Porque eu vi Barão Na Mamute Por exemplo Vi Paralamas No Mamão com açúcar Mais uma com M Mamão com açúcar Ali no Mamão com açúcar É na Lagoa Onde é o Parque dos Patins E eu ia direto ali Eu patinava ali também Que depois virou Resumo da ópera É, exatamente E ali era super legal Ali era muito legal Então as bandas As bandas tinham Os lugares pra tocar Isso fez uma diferença E o Mistura Fina Assim, quando o Prisma Parou Eu fui numa danceteria Dessas Foi de Mamão com açúcar Na Lagoa E o Cadu tava tocando Com o Cinema 2 Que era o Bruno Araújo Também no baixo Então quando o Bruno Foi pra Los Angeles E eu falei pro Cadu No dia Eu tinha bebido Assim, subi no palco Pra dar um abraço nele Eu não via ele Desde que ele tinha Saído do Choque Geral Apesar de ser meu amigo Eu não tinha visto ele Tocando mais Ele meu amigo Já tocava pra caralho Já O Cadu era professor Da ProArte Ele dava aula de música Ele era professor Com 15 anos de idade O Cadu era professor Ele era o sub Do Joca Moraes Que era o grande Professor da ProArte O Cadu era o substituto Do Joca O Joca não podia dar aula Era o Cadu Com 15 anos Prodígio total Puta batera Ali que ele conheceu O D.E.A. também Todo mundo se conheceu Na ProArte Muita gente estudou lá Eu falei Já, todo mundo Aí, pô Eu falei Cadu Acabou o Prisma lá Tô sem fazer nada Se precisar de algum baixista Nessa época Foi a hora que o Bruno Foi estudar baixo Em Los Angeles Aí, cara Abriu três vagas Abriram três vagas Os eletrodomésticos No Front E no Cinema 2 Tu ocupou as três Eu ocupei Eu ia ocupar o Cinema 2 também O Fábio Fonseca Se amarrava na minha Só que o que aconteceu Como eu entrei no Front Que era a banda A banda do Cadu Eu entrei no Front E no Elétro E fiquei Sou amigo da Lua Até hoje Todos eles E aí Quando eu ia entrar No Cinema 2 Eu recebi o telefonema Do Fábio O Cadu Não Agora a gente tem que Se dedicar ao Front Não sei o que E tal Não pode até Porque ele tava saindo Ele ia sair do Cinema 2 Pra gente se dedicar ao Front Porque o Front Já tinha uma música Tocando na Tocando assim Em danceterias E o Meme Botava num programa dele também Nesse momento Teve aquela coisa Dos DJs É O Meme Foi um cara que deu força Pra gente Ele gostava do Front Tem um loop De bateria Que tinha na música Dodóia do Front Que o Meme Outro dia eu vi uma música Do Claudinho Buchecha Acho que é o Solove Que tinha Que tem o mesmo tipo Loop Eletron Muito parecido Com o que Que a gente usou Quer dizer Eu nem tava no Front Eu entrei e já tinha Essa música Numa coletânea Nessa época tinha isso As coletâneas Os Pau de Cebo Os Pau de Cebo Que é como chamavam Na época e tal Então assim No nosso eram os intocáveis Cada gravadora tinha o seu Saiu o que de abelha Saiu de um O nosso eram os intocáveis Aí tinha Nesse Pau de Cebo Tinha Capital inicial Zero Banda 69 Que o Leo Jaime acabou Produzindo LP E eu e Cadu Gravamos baixo bateria Que eles não tinham Baixíssimo baterista O CBS né CBS Front UPI Deve ter outro Agora esqueci Os Marcianos Os Marcianos Era uma banda Com trocadilho Desse aí Rolou o Capital O Capital tinha descendo Rio Nilo Mas o Capital Não sei se foi da CBS Eu não lembro agora Eu acho que O Capital Saiu e foi com Marcelo Cachalo Branco Pra Poligrã Pra Poligrã É Então assim Da CBS Tinha aquela leva Eu me lembro assim Como a gente tinha contato Com o Barão Por eu descer Irmão do Ricardinho O Barão já abria O Front já abria Show do Barão Abria o show Do Kid de Abelha Abria o show Do Sei Lá de Quem Do Titãs Do Mistura Fino Então assim Era considerada A nova geração Que tava vindo Do Rio de Janeiro Eu tinha a sensação De ser um pouco mais novo A gente é um pouquinho Depois Um pouquinho mais novo Também E quando a gente Chega nessa hora Que eles me chamam Pra entrar no Front O Cadu Beleza Eu vou ficar com o Front Com o Eletro Tá bom Tá bom mestre Eu sigo suas ordens Cadu Aí O Eletro O mestre foi Cara Estourou e choveu No meu chip Então a gente começou Eu tava fazendo shows Com ele E aí o Front A gente não estourou Uma música Mas em compensação A gente Tocou em danceterias Em uma rádio Ou outra E entrou No direito De gravar um compacto Cada banda Que se destacasse No pau de sebo A gente fez muito Playback Pelo subúrbio A nossa empresária Era o mesmo Doutor Silvana Então eles levavam A gente também Junto com o Doutor Silvana Doutor Silvana Foi uma explosão Eles estavam explodidos Eles estavam explodidos Com Eu, eu 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 Foi a primeira Paralheirada Exato Depois teve Taca Mãe Pra ver se Kiko Depois de Taca Mãe E ela foi Dar a mamãe As músicas Não poderiam existir hoje Não poderiam De jeito nenhum Taca a mãe Pra ver se Kiko Imagina Ela foi dar a mamãe E aí A gente estava ali Então a gente fazia Esses playbacks Famosos playbacks Chegava no playback A fita enrolava Chegava no playback Lotado Abria uma portinha Caraca Já tinha um mundo de gente Atrás era uma rua de terra Aí abria uma portinha Já estava no palco Sei lá 50 mil pessoas A gente entrava Pra tocar uma música A gente só tinha uma música Playback Playback Porque tinha que Ah fazer Circuitinho de graça Pra ralar Aí cara A gente botava uma música Eu me lembro Desse dia Botou a agulha Beleza A gente começou Você meio deixou o Dodó A música era do Nani Eu não gostava dessa música Aí pô Beleza Começou a tocar Pulou Acabou no final E o final Pior O final O final Ele fade Ainda por cima Não dava nem pra fazer Um pá No final Vai descendo E fez a gente Com cara de babaca Tipo Fudeu Aí acabou Tchau Durou 30 10 segundos Vocês faziam de graça E os famosos Estavam ganhando Uma puta grana Mas esse Era o circuito A gente chegava No Alberto Brizola Por exemplo Caravana do Amor Aí tinha lá Os que não ganhavam nada E tinha lá O Paralamas Que fazia 5 músicas E vazava com uma grana E ia fazer outro É Nos programas de TV Acho que não ganhava grana No Alberto Brizola Acho que era Meio tipo A troca pela divulgação Mas aí tinham as caravanas Não tinha essas caravanas Nessas caravanas A gente acabou nunca indo A gente só ia nesses clubes Mesmo assim Fazer um Tentar o nosso lugar ao sol Ali com a CBS Dizer que a gente tava ralando Beleza Aí tivemos o direito ao compacto E a CBS pediu pro Léo Jaime Produzir o nosso compacto O Léo tava estouradão Isso era Maynard? Era o Maynard Aí tem uma história boa Pra contar Aí o Maynard A gente encontrou o Maynard Várias vezes Chegava naquele prédio Sontuoso da CBS Na praia do Flamengo Cara, como eu queria Ter conhecido o Maynard novinho Porque eu conheci ele agora E a gente troca muita ideia É, é uma figura E eu consigo imaginar Porque ele é uma figura, né? E sincero Tinha uma coisa engraçada Sincero e tinha uma coisa Engraçada também Porque é o seguinte Ele tinha o Lee Jackson, né? Sim Ele, Malu Ele, o Condé, Malu Ele e tal Que eram os produtores Todos da época, né? E a gente E a gente chegava Toda a gente chegava Na sala do Maynard Tipo, a gente está aqui, né? Centosquatro frontes aqui Cinco Tinha o Beto ainda Aí a gente O Maynard falava Meus garotos Aquela coisa E ele botava Ele tinha que escutar Uma música do Lee Jackson Pelo menos uma no dia Depois você pergunta isso pra ele E a gente gostava Achava maneiro assim Era, pô, tá ali, né? Tá ali na CBS Pra gente era, pô Estamos entrando numa major É difícil pra caramba, né, cara? Pô, naquela época Não dá nem pra explicar Pra quem é mais jovem A cada passo desse Que a gente dava É que a gente chegava Pô, pegava elevador Pra subir até o andar Cara, a gente já Caraca, cara Coração barba É, o coração barba Será que vão gostar Será que a gente vai ser contratado Será que a gente vai conseguir? Então tinha uma expectativa grande Até porque Os programas de televisão Tavam abrindo Abrindo pra quem tinha uma música Numa gravadora no pau de sebo Se eu fazia o Carequinho A Xuxa na manchete É, o Alberto Brizola É, esses três Basicamente esses três Aí, pra gente Pro front Aí depois Teve uma reunião O Léo Jaime tinha falado Que gostava de mim Cantando e tal E aí Teve uma reunião do front Pra tirar o Beto Que era o cantor Pra me colocar como cantor Que situação Cara, situação horrorosa Foi na casa do Nani Essa reunião E porra Eu não queria nem participar Falei, caraca Então assim Eu tinha entrado no lugar do Bruno E agora eles estavam A gente fez muito show E muito programa de TV Com o Beto Cantando Mas o Beto era arquiteto Tava ganhando grana Já tinha outra profissão Era amigo do irmão do Nani Que era arquiteto Muito bem sucedido também Então assim O Beto também tava dividido Assim Entre continuar na música Porque é uma relação né Que a gente não sabe O que vai acontecer E tal Mas a gente fazia muita coisa Com o front A gente se dedicava legal Aí tudo bem Eu virei o cantor do front E tal A gente continuou Tacando tinta Fiz vários programas Cantando também E aí A gente fazia umas festas No Mistura Fina Lotadas E aí assim O que aconteceu? O CBS Vocês vão gravar um compacto Caraca Maravilha Porra legal Fiz uma foto da capa Com o Maurício Valadares No Parque Lage Caraca Uma expectativa Oito horas da manhã Eu tava com o Tersol Eu tava com o Conjuntivite O Tersol O olho inchadão Você pega a capa do compacto Do front Tem lá Digita front Imagens no Google Tá você com o olho inchadão Cara o olho tá desse tamaninho Assim Com o cabelo meio Beatles Assim E era dividido em quatro Tipo Lady B A gente gostou da capa Porque era as quatro Assim e tal E cara E aí Tintou muita coisa pra fazer E o Léo Jaime Foi o produtor Foi lá na Transamérica No estúdio da Transamérica Lá na Tijuca Eu tenho fotos da gravação E tudo e tal E o Léo com aquela franja Aquele tupete dele Engraçado O cara que eu tinha Feito o show do Prisma Tinha ficado puto No dia na época Com a produção do Léo Jaime Botou a gente pra fechar E tal Pô tava o cara Produzindo a gente Só que O que que aconteceu Nessa época Eles resolveram Trocar a banda Do Léo Jaime Já tava muito tempo Não sei o que O Léo queria dar Uma novidade Na banda dele E tava com oito músicas Na rádio Sete músicas Estouradassas Teve esse momento Que aí eu sou eu Criança Era muito sucesso Sete vampiras Era muito Era um milhão Assim ó Sete vampiras Tem um álbum que só tem sucesso É esse aí O Sessão da Tarde É esse aí É Eu Sei O Pobre Abaixo da Depressão Até essa tocou Solange Sete Vampiras Sete vampiras Não é só sucesso Só Fórmula do Amor Fórmula do Amor Tem tudo É um álbum E além de tudo Ele lançou um single Nessa mesma época Que eu entrei Que o Front entrou Chamado Rock Estrela Porque Ele tava sendo Ator Ele já tinha feito o filme A Sete Vampiras Então esse era o segundo filme Que ele faria Que passou nos cinemas E ele era ator principal Do Rock Estrela E a música Tem uma faixa A título era dele Então a gente entra O Mainar convidou a gente Pra ser a banda do Léo Jaime Eu não sei se foi o Mainar Quem convidou Mas a gente virou A banda do Léo Tipo assim ó O Ricardinho fala muito bem isso Num especial meu Que é um documentário Que eu tenho No Music Box Brasil Que era sobre a minha vida E o Ricardinho fala assim Eu não sabia O Ricardinho fala assim Não porque a gravadora Falou pra gente Vocês vão abrir o Léo Jaime O show do Léo Jaime Vão poder Não sei o que Mas parece que isso Nunca foi avisado pra ele Porque se a gente Nunca abriu show nenhum Do Léo Jaime Vocês viraram a banda de apoio E era a banda de apoio Mas a gente tava feliz Pra caramba Que a gente Porra Caraca A gente vai tocar Com o nosso Sei lá Nosso maior artista Pop do momento O Léo era o mais estourado E aí começa a ganhar uma grana Também Profissionalmente É e ter visibilidade no meio E como baixista Como performance Foi assim que o Lobão me viu Inclusive pra chamar Pra tocar com ele Foi tocando com o Léo Jaime Com o Léo Jaime Teve o Maracanãzinho Alternativa Nativa Esse eu tava Aí já começa Aí eu já existo Como adolescente Exatamente Ali teve o Léo Jaime Nosso dia foi o Léo Jaime Aqui de abelha No outro dia Teve o Lobão E no outro dia Acho que o Legião Aí teve o Engenheiro Foram acho que Dois fins de semana Lotado o Maracanãzinho E o Léo A crítica é do Jamari França Eu me lembro de acabar O show do Léo E começar a ver o aqui de abelha Eu fui lá Pra aquela frente do palco Pra ficar vendo O show do Kid embaixo E ali tava o Nilo Acho né Já tava ali Aí eu fiquei E a gente fez um puta show Com o Léo E o Jamari França Tava fazendo a crítica ali E o Jamari A gente tinha levado O nosso compacto Pro Jamari Na redação do JB Eu e o Nani E o Jamari botou Isso no Jornal do Brasil Os meninos Rodrigo e Nani Vieram aqui na redação Entregar o compacto Depois o Jamari Me trouxe Me deu de volta Um compacto Que legal Muito legal Então assim A gente tava ali O Jamari fazendo A crítica do show E depois ele botou Meu nome na crítica Arrancando gritinhos Das mulheres Não sei o que Na plateia Como artistas mesmo Como se fossem Dois artistas Um artista acompanhando Exatamente Sabe quando você é Destaque também Na crítica do O nome da A crítica do Léo Foi na época do SESI O 137 Daquela explosão Do radioatividade ali De Goiânia Então o Léo Por ser goiano A crítica A manchete Era o público O Rio ama o goiano Uma coisa assim É o Rio ama o goiano Pra quem é mais novo É legal explicar Porque o Léo Foi enorme O Léo A gente fez um mineirinho Também Era Léo RPM Titãs O Léo era o mais estourado Mais do que o RPM Na época O Léo tava com oito músicas Na rádio E o rock estrela Nos cinemas E ele se vestia Meio de marinheiro Não, isso foi antes Quando a gente entrou Eu vi esse show Eu vi esse show Já era uma vacabilha Ele já tava Ele também tinha ido A gente pegou uma transição dele Logo na sequência Que ele já tinha ido Pra França E tinha assistido Um show do Sting Solo Junto com os paralamas Já volta de lá Querendo mudar um pouco Aí ele lançou O disco Vida Difícil Que é o primeiro LP Que a gente grava com ele A gente grava o dois Vida Difícil Direto do meu coração Pro seu Que tinha Gatinha Manhosa Tinha Bambolê Que também tocou muito Tocou muito Fiz aquele Walking Base Ali e tal É você ali Sou eu Sou eu naquele baixo Gatinha Manhosa também Gatinha Manhosa é você Também E no disco anterior Nada Mudou também Me lembro de eu levando Indo pra Real da Ajuda Ficava um mês lá Levando a fita demo Do Nada Mudou Ainda em Brionária Mostrando pras pessoas Aí o disco novo Tô gravando com o Léo Jaime Que nada mudou Esse foi o primeiro disco Esse primeiro do Léo Jaime Foi o primeiro Tocando profissionalmente Dentro de um estúdio Não, eu tinha gravado Com o João Penca Em 2015 a mestrada De dois discos Assim No ano anterior Quem eram os produtores? Isso que eu tô falando Do Front É a gente Quando eu também Me chamaram pra tocar No Front E no Eletro Além de tudo O Binho saiu do João Penca E aí o Cadu me ligou Falou Pô, vem fazer um teste aqui Fui lá Já fiquei amigo direto Do Abreu Do Avelar Do Galo Do Leandro Já fiquei Eu adorava essa banda Não, a gente ficou muito amigo Aí a gente ia pegar onda juntos Jogar bola Tudo Aí eu tava jogando squash Nessa época Então assim Eu era esportista Eles também Então virou cara Os miquinhos Aí eu comecei a fazer show Seguinte Que era o Além da Alienação Então a gente já tava inserido ali E o Léo e os miquinhos Também eram assim Né cara Eu na minha Na minha lembrança De molequinho Eu achava que era a mesma coisa Assim Eu me lembro lá atrás Porque tinha o Ducec Também Junto ali Pô Ducec é outro Cara Uma vez eu falei pro amigo meu Eu falei Cara Eu vi o Ducec Num canecão bombado Cantando no baiano Exatamente Ensabuado É Eu lembro dessa turnê Tinha uma privada Exatamente Cara E ele era meio swing ali Que tinha doméstica Total E ele tinha Ganha o festival Ganha não Ele não ganhou Ele trocou a música É Ele trocou Era Nostradamus Que ele cantava Que era maravilhoso Mas não ganhou E assim Era É muito louco Porque eu tinha os discos Da MPB 80 também Do festival 81 E tinha tudo isso A Melinha Tudo isso que eu pegava Revistinha na banca de jornal Tinha isso também Não existia Songbook de algumas bandas Beatles Beatles Complete Só que era meio Complicado Não era tão simples O Beatles Complete Pra ficar tirando música não Mas tinha as revistinhas Na banca de jornal As revistinhas Foi um clássico E aí Esses festivais Depois tinham todas Essas músicas Que a gente ficava vendo Comprava o disco Tinha todas essas músicas Nas revistinhas Então Eu ia na Djalmurica No Seu Barbosa Também tinha revistinha Que ele acumulava lá Um montão Eu comprava um montão Pra aprender outras coisas Então Nossa aprendizada Era esse Então Quando eu comecei A tocar com os miquinhos Presença de palco Isso tudo Eu já tinha No front É a mesma coisa Aí depois comecei A cantar no front E depois comecei E no eletro doméstico Eu tive que sair Aí eu tive que sair Eu realmente Com os miquinhos E com o front O eletro estourou Choveu no meu chip E gravaram o LP O front O front não chegou No LP O front parou no compacto Porque a gente Virou o bando do Léo O Mainá Fudeu você A gente queria estar ali A gente queria estar Tocando com o Léo Foi do caralho Foi do caralho Abriu porta pra caramba A gente começou A conhecer todos os produtores Todo mundo Liminha O Mainá O Maluli O Maírton Todo mundo Cara Tava todo mundo em estúdio A gente já começou A ficar conhecido Como instrumentista Pop rock E isso abriu muito O Léo abriu muito A porta pra gente Assim Impressionante A gente começou A fazer teatro panema Morro da Urca Eram os palcos Que como eu falei Que só tinha o Essen Emoções baratas E sarau De colégio Ou você tocava Nesse lugar Ou você tocava Antes das Nanceterias Ou então Canecão E Morro da Urca Você mudou de galera As Nanceterias Abriu espaço Para as bandas novas New Wave Que foram se inspirando Nas bandas lá De fora Que foram os seguidores Dos Paralamas Que a primeira leva De danceterias Foi dessas bandas Paralamas Que de abelha A Legião Eu vi os primeiros shows Da Legião No Rio de Janeiro Eles vieram pra cá Fizeram um circuito Das danceterias Sem música no rádio ainda E o lançamento Da revista Bis Sem rádio ainda Não Eles estavam tocando Soldado Eu me lembro Será Eu me lembro Quando eu ouvi Será na rádio Tire suas mãos de mim Que negócio assim Eu achava que era O Avelar Cantando os miquinhos Eu não sabia Eu falei Cara, quem é essa voz Eu não conhecia Então eu achava A voz era muito Grossa do Renato Russo Eu achava que era O Avelar Eu falei Pô, esse cara parece O Avelar Será que os miquinhos Lançaram alguma coisa Eu não entendi Jura? É, até porque Será é mais leve Do repertório Do início Não era punk É, a gente tocou Soldados Tocou muita coisa A gente viu o show Da Legião No Mistrafinho Porque o front A gente virou os reis Do Mistrafinho Os reis A gente fazia shows Festas lá Pô, botava o som A gente já tava tocando Com o Léo Jaime O técnico do som Era o Léo Garrido Que é dos Paralanos O Léo virou Nosso amigão, né Pô, a gente fazia show Pelo Brasil inteiro Cinco shows por semana O Léo virou Nosso brother Aí o Léo Pô, pô, põe um pé O som do Mistrafinho É ruim pra caramba A gente queria fazer Uma festa mais Mais bacana Front com vida Botar uma frase Na nossa música No convite E, pô, a gente tinha Um público casca-grossa A delegada Monique Vidal Hoje em dia Ela era a nossa Primeira fã Primeira fila A gente se encontrou Do front Ela e as amigas dela Então a gente tinha Um público bacana New Wave Rock and Roll A gente tinha um lance New Wave também Muito casca-grossa No front Só que já um pouco Mais turbinado Mais pancado Mas as letras Eram mais românticas Então não tinha O que Legião tinha E a gente pegou Uma hora Em que surgiram As bandas de Brasília E surgiu Mudou a temática Do que as gravadoras Começaram a procurar Começaram a procurar O que tinha Legião As letras que tinham Bandas que tinham Letras mais politizadas E a gente ficou Tinha um instrumental Muito forte Tinha umas músicas românticas Mas ficou no meio Nesse Nesse bolo Quando o Léo Chama a gente Pra tocar com ele Aí a gente deixou O front No meio de stand-by Fomos nos divertir Na estrada E ficou em stand-by E ficou em stand-by Até o meio Do Lobão Porque eu toquei com o Léo Até o início de 88 Aí ali O Léo parou Pra pensar na vida Fazer outras coisas E tal Ia fazer faculdade Comunicação O Nani também E... É porque na outra fase Já é o Jean, né? É Depois já mudou Porque nesse momento Deu uns 4, 5 meses Eu toquei com algumas pessoas Assim meio Esporádicas e tal Mas pô Aí eu recebi um telefonema Do Lobão Pra tocar Pra ele fazer um teste Na casa dele Na estrada das Canoas Todo equipamento da RCA Ele tava vindo Do Vida Bandido Imagina A moral Todo equipamento da RCA Na casa dele No meio da flora A varanda do Lobão Lá Na casa Era alugada Era um banco gigante Virado Pra floresta É onde você olhava Sentado assim Levando som A Pedra da Gávea Então assim E não tinha vizinhança Então tipo Equipamento montado Quando eu cheguei lá Quem era a banda? Sérgio Serra Que andava comigo O dia inteiro Ai um monstro Eu Fui lá fazer teste Zé Luiz E o Lobão da Batera Serginho, Lobão Zé Luiz Eu E assim Tava o Ivo Meredes Tava o Auxílio Explosão Tinha a bateria da Mangueira Já naquela história toda Do Cuidado Que é o disco do Lobão Então quando eu comecei A tocar o Bernardo Vilena E quando eu comecei a tocar A primeira música que eu toquei Que eu peguei o baixo Eu já dei um teco Inclusive Porque já tinha um prato Cheio de cocaína Já vinha Dessa época do Léo Jair O Léo Jair O Léo Jair O Léo Jair não tinha cocaína O Léo não gostava Ninguém gostava muito Eu era muito mais esportista Do qualquer coisa Mas existia A equipe técnica Uma parte da banda Que ia na estrada Em Manaus Ali vai ali Ali vai ali Chega aqui no Rio Joga o botão Outro tipo de programa Aí maluco Assim mas tudo bem Ao mesmo tempo Jogava bola Corria Pegava óleo Ao mesmo tempo De noite Prato Joga botão Teco Enfim Jovens Jovens Querem fazer tudo Tudo ao mesmo tempo E aí Eu me lembro que Quando eu entrei pro Lobão A cocaína já tinha desmistificado Que eu experimentei A Raul da Ajuda com 19 anos Atrás da igreja Tocando um violão Da igreja Não é atrás da igreja Eu soube o quanto você Cheirou cocaína Pela biografia do Lobão A igreja era um lugar bombado De A Raul da Ajuda Não era dentro da igreja Ah entendi Não Atrás da igreja A igreja era um cartão postal Atrás da igreja Era o visual da praia De A Raul da Ajuda Que era o melhor cartão postal De A Raul da Ajuda Vendido E ali já rolava um teco Atrás da igreja Tinha um banco de cimento Onde ficava todo mundo Tocando Levando som Porra E cheirando E fumando E bebendo Então a gente passava meses Em A Raul da Ajuda Pegando orna Não porque não tinha Mas tipo Pegando tudo lá Era namorada Era maconha Cocaína Ácido Tudo Então assim Foi uma época de doideira E que acabou que Assim Na hora que eu cheguei Pra tocar com o Lobão Que foi com 22 anos Por aí Não sei lá Ali deu merda né Ainda não né Mas assim Foi assim Tipo Chegar com o prato Porque na biografia dele Eu já gostava de você Já te conhecia E eu lendo a biografia do Lobão Me deu Porque eu também cheirei novo E a sensação que eu tenho De lembrar de cocaína É muito ruim De 2, 3 anos Que eu não Não é péssimo A lembrança pra mim É péssima Eu não cheiro há muito tempo Mas ele contando as histórias De vocês Uma história em LA Eles já vinham Eles já vinham Do É o LA Cara em LA A gente só deu um teco Pra ser sincero A gente bebeu muito Mas não tinha cocaína Em Los Angeles A gente não tinha A gente cheirou Ele eu não sei Porque ele ficou 2 meses em Los Angeles Ou 3 A gente ficou só 1 A gente foi lá gravar Ficou 1 mês Nesse 1 mês rolou um teco Eu me lembro exatamente Qual foi o teco Numa festa Que a gente conheceu Um pessoal do Guns N' Roses Também e tal Mas era low profile Era um teco Que cara deu uma onda Durante horas Teco bom né É teco bom Não tô acostumado com isso não Aí pô Ficamos conversando Lá Foi maneir isso Nós, o Liminha A Teca Todo mundo assim Foi uma viagem antológica Talvez por não ter rolado cocaína Só bebida Talvez a gente tenha curtido O antigo Acordar o 8 da manhã Pra ir gravar Só que a gente tava delirando Com aqueles estúdios em Los Angeles Gigantes Assim cada dia Foram 3 ou 4 estúdios Que a gente gravou aquele dia O cara chegava num estúdio Pé direito gigante Que eu nunca tinha visto Aqui no Brasil Nada parecido Deu sozinho Dentro do estúdio Gravando o baixo De quem quer votar Quem vai Porque era o baixo Que eu fiz essa linha Eu lembro Esse você lembra? Lembro, lembro Esse aqui tinha uma linha Que é Quem quer votar Quem vai votar Só que o baixo é Aqui tá difícil de tocar né Deixa eu ver como é que faz É É Porra Tô com a mão fria hoje né Ah, esse show era foda bicho Sei lá, tem uma coisa assim Bicho, essa turnê Eu lembro que tinha E tinha essa noite não né Vem cá, me diz uma coisa Esse show antológico Do Hollywood Rock Foi depois Logo depois disso Ou muito tempo depois disso Dessa toalha Um ano depois Caralho Aí foi foda A cidade enlouquece o sonho É bom pra caralho É um baixo É um meio reggae Toca ele aí Toca ele aí Mas não é um reggae Exatamente Eu gravei de dedo Essa Eu gravava tudo de dedo Eu gravava tudo de dedo A cidade enlouquece aos sonhos tortos Na verdade Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Isso é bom demais Viciosamente Sem prazer A maior expressão na angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Indefinível Então tente se matar Pelo menos essa noite Caralho Caralho vai se foder Tem umas coisinhas aí Que eu fiquei muito tempo pra tirar É Porque eu tirei a parte A É o moleque Mas tinha vários detalhes Olha lá Tá vendo? É uma hora eu vou aqui pra cima Então assim Foi uma época muito divertida também E essa tour Eu não sei se vocês fizeram muito show Mas assim Eu me lembro que tinha uma discrepância De bandas internacionais Pra bandas nacionais Nesses festivais Só que eu me lembro que De som Esse role de rock Foi especial Porque o Paralomas Fez um puta show O Titãs fez um puta show Foi esse que eles fizeram juntos? Cara Eu fui em todos Então eu não consigo me lembrar Qual que era um Qual que era outro Eu tô me perdendo no tempo Exatamente Foram muitos também Tanto que outro dia me lembrar Um cara comentou no vídeo Não O Capital não foi que fez o show Abrindo o tal do dia não Era a banda que o Capital Que o Dinho cantava Ah sim Foi solo né É Então eu não lembrava dessa porra Mas eu me lembro que Esse show do Lobão Foi muito foda Acho que foi um dos melhores shows Da minha vida Esse eu tenho Você sacou que aquilo tava acontecendo né Que era um show foda Saquei A gente tinha combinado Inclusive não cheirar Antes daquele show e tal E eu pordei um teco Eu falei Peraí Cara E o Cadu Parecia um monstro né É Tanto que depois Eu conheci Depois eu conheci Vocês todos ali no Jam House E o Cadu Uma moça ali Tipo elegante E super educada Eu me lembro que eu achava A gente quando entrava no palco Com o Lobão Putz Primeiro O Lobão tratava a gente como Irmão Uma família E como era com o Léo Jaime também Mas com o Lobão A gente virou Como se fosse assim Cara A gente ficava no quarto Todo mundo cheirando Não sei o que Era papo Dava expor O tempo todo Não tinha esse negócio De artista e banda Claro Tinha as entrevistas Tudo com o cara Mas assim Em geral A gente tinha um clima de banda Era um clima de banda Por quê? Porque assim A gente gravou o disco Com o Sérgio Serra E com o Lobão na batera E a gente testou Várias bateras Assim Não tinha moral Eu tinha acabado de chegar Então assim O Bernardo Quando me viu tocar Na mesma hora Ele falou É você Porque ele falou assim Nenhum baixista Introduzou tanto Num Num primeiro momento Num play ali Já viu que era você É porque a referência dele Era o Antônio Pedro Que era da Blitz E que era dos mutantes Desse disco Tudo foi feito pelo sol também Então o Antônio Pedro Era casado certinho Baixo de bateria com o Lobão E ele não tinha visto Nenhum baixista ainda Tão junto com o Lobão Pô O Lobão já começou A fazer as baterias Já tudo pose O eleito Foi assim Começou a tocar Porque já tinha passado Essas músicas Umas duas ali As outras A gente foi criando O repertório meio ali Por tudo que for Todas essas Esquema banda mesmo Tocando junto Eu criei aqueles baixos Na hora Do eleito Tudo pose A própria cuidado Meio samba rock Assim e tal E tinha uma bateria Da longueira Tava lá O Ivo Tava lá O auxílio explosão Que momento mágico E também tinham muitos chefes De tráfico também Durante ali Não era tão mágico assim Não era Mas é um momento especial Eu falo chefes de tráfico Meio brincando Tinha uma galera lá Que era da turma Essa galera eu não conhecia Eu fui conhecendo Depois Pessoas de gente boa Mas não fazia ideia De quem fosse O que deu trabalho Mesmo Foi assim Porque o Lobão Depois a gente tinha que ensaiar O Lobão ia gravar Gravou o disco A gente passou meses juntos Ensaiando e depois gravando Na RCA Com o Marcelo Não Quem produziu Marcelo seguiu Não produziu Acho que ele saiu fora Quem acabou produzindo Foi o Ivo Junto com o Lobão E o Bernardo Vilhena Foi um disco assim Cara uma loucura Esse disco foi assim Boa caramba Tem alguma história engraçada Desse disco assim Que você lembre Cara Tem Do disco Não tem história O que eu me lembro bem Não é nem uma história engraçada Mas é uma história que ele teve que falar Pro Sérgio Serra No bom sentido Porque o Sérginho Cada solo que ele faz É melhor do que o outro O Sérginho é um fenômeno O nosso Jeff Beck Então assim O solo de Por Tudo Que For São dois solos na música Um no meio e um no final E o Sérginho Cara Na hora de botar o solo De Por Tudo Que For A gente foi ficando pancadão Todo mundo No estúdio Só que ele botava um solo E o Sérginho Eu conheço o Sérginho Ele não gostava do solo Ele queria fazer E a gente tinha achado foda Caralho Que foda Aí porra o Sérginho Não gostei Posso fazer outro E não era Pro Tools Não dava pra guardar Não Não dava pra Não dava pra ir playlists É Exatamente Pô Sérginho Pô tá bom pra caralho Aquele que você apertava Talkback Talkback Ia sempre gravando em cima Ia perdendo tudo Não sei se ia perdendo não De repente dava pra guardar Não sei Eu tava em outra vibe Meu lance era festa Eu ia tocar E ir postar festa Eu não entendia muito Do lance do estúdio não Porque sempre tinha alguém Com casca grossa De uma equipe Você ali tocava Não dava opinião Na mixagem O som e tal Mas assim Em relação a parte técnica Eu tava ali Cara Não sei se dá pra salvar Ou não dava Na época de cortar fita Pra emendar Fita de rolo Eu falava pro Sérginho Eu falava Pô Tá foda Sérginho E eu andava com o Sérginho Todos os dias Então assim Pô Tava do caralho Tava tocando com a galera Que eu curtia pra caramba E o Lobão A gente ficou muito amigo Na primeira vez E o Lobão bombado Bombado Então quando ele me chamou Ele A gente não se conhecia pessoalmente Não sei de oi No Globo de Ouro Que eu tava com o Léo Jaime Alguma coisa Que eu cruzava Um camarim Um sai O outro entra Pra entrar no palco Fala aí Oi Lobão é uma figura Também bacana Pitoresca Sempre fala É uma animação Vem no Mão Astral E eu também A gente fala Fala aí e tal Mas era tudo assim Meio rápido O próprio show do Estádio de Rem Da Lagos Live concert também A gente se conheceu Mas eu era muito fã do Lobão Muito fã Porque eu ouvia muito Rock and Roll Ouvia muito cena de cinema Ouvia muito Lobão de Ronaldo Eu era muito fã do Lobão Muito fã O Rock and Roll E o Vida Bandida Escutei assim São álbuns São álbuns antológicos Tirava tudo Sabia tudo Quando o Lobão Não ia no ensaio Por exemplo Por algum motivo Eu sabia cantar Todas as músicas De todos Eu tocava e cantava Com o Léo Jaime também Se ele não pudesse no ensaio Eu ensaava Todas aquelas músicas Sabia cantar tudo Sei até hoje Se você quiser cantar Qualquer uma delas No show eu sei No Barão também Quando o Frejá Teve que operar A voa, a garganta Pô, eu cantei todo O ensaio Isso eu lembro Foi quando eu te conheci Mesmo no John House É, exatamente Então assim, pô Saí de uma família Pra outra família Pra outra família E o Lobão Tinha que chamar Alguém pra tocar ao vivo Bateria E guitarra Porque Não, guitarra Ele ia fazer Uma das guitarras A outra guitarra O Serginho voltou Pro ultrajo O Serginho era O do ultrajo Era o do ultrajo E aí ele voltou Pro ultrajo E aí a gente ficou Cara, quem que a gente chama E tal Aí começou assim O Lobão tinha na cabeça dele O Elinho Que é um cara que tocava Tipo, a gente começou A chamar de Hélio Clapton O cara parecia o Hélio Clapton O cara, meio com a Fender Só que a gente A gente, pô É baterista e tal O cara, Lobão É batera Então o cara é super exigente Principalmente que o cara Tocava samba O Lobão tem esse negócio de samba Então ia ficar, pô A casa dele Então a gente ficava virando No noite, cheirando Fazer um teste com o baterista Tem uma hora que eu falei assim Cara, não aguento mais, cara Tipo assim, cara Posso indicar No Lobão ele fala No livro dele isso Eu devia ter escutado O meu baixista Pra chamar o baterista Lá no início Porque eu falo assim Cara, isso tá ficando Uma loucura, bicho O show vai chegar perto Eu já tinha intimidade, né Passa tantas horas E as noites viradas, né É, muitas viradas De ensaio, de gravação Então na hora de ensaio Pro show eu falei Pô, cara, não dá Deixa eu chamar Aí eu chamei o Cadu Aí o Lobão, pô A gente devia ter escutado Pô, aí foi legal Pra caralho e tal Aí beleza Ficou já Ficou um cara da minha turma ali Eu, o Cadu Aí beleza Aí já tinha o tal do Elinho Que eu conheci o Elinho Eu era um doce de pessoa Eu tocava com o Luciano Bahia Luciano Bahia É, Luciano Bahia E eu ia ver os shows Do Luciano Bahia Porque uma namorada minha Antiga, ela cantava Fazia beck Aí, pô, beleza Eu chamei o Cadu Aí fomos fazer dois shows Natal e Recife Não tinha o Nani ainda não Aí beleza Aí cara, fizemos dois shows Foi maneiro Aí o Jorge Rael tava O Kid de Abelha tava lá também O Jorge filmou A gente tem esse vídeo Da gente na van Tem toda a passagem de som Em 88 Tudo gravado Tem tudo gravado O Zé Luiz mora Olha pra cama Fala com o Jorge Aliás, você falou de músicos Que desaparecem Eu me lembro que o Zé Luiz Era um cara unipresente, né? Exatamente E é um que eu nunca mais vi também É, porque ele foi morar em Nova York Ah, ele foi pra fora É, ele é casado com a Angélica Do Manhattan Connection Ah, não sabia É Porque era um sax no pop ali Meio aleatório Que aconteceu, né? O Zé e o Jorge Foram uns grandes saxofonistas Rock e pops, né? O Zé mais ligado ao jazz também O Zé tocou com o Caetano É Mas o Jorge não Foi direto Kid de Abelha Eu lembro dele usando uma joelheira, né? É, é, é Não, o Zé tá no Rock Rio Do Barão Sim, sim, sim É, é E com o Lobão também A gente Ele era o melhor amigo do Lobão Quando a gente entrou Ele tava na turnê do Vida Bandida Com Só que o Vida Bandida Era praticamente o erva doce todo, né? Sim E ali tiveram alguns problemas E aí o resto é com eles Deixa eles contarem Deixa eles contarem Eu só sei que tiveram problemas E aí, assim Chegou uma hora que eu falei assim Pô, bicho Vamos chamar o Batero Aí chamamos o Cadu Aí, na volta O Cane Os shows lá No Nordeste Foram pra gente ensaiar Ao vivo O que a gente faria no Canecão A estreia no Canecão Eram três semanas Lembra essa época? Lembra Era de quinta a domingo Eu ficava três semanas no Canecão Pô, era o maior barato O caralho Passava o som Uma vez Uma vez já foi Então era uma Porra E aquela placa Cuidado Da capa, né? E assim Porra, o cara caiu de moto Na semana do Canecão O guitarrista Não, o Lobão O Lobão? Saindo da casa dele Descendo o estado das canas E eu me lembro Que o médico Que a gente levou Era um amigo meu Michel Somoni Que era médico do Fluminense Estava morando Agora na Suíça E Porque a gente levou ele Pro Miguel Couto O Lobão tava todo ralado E a Daniela Ria grávida E a gente, cara E ele, porra O cara botou Não, a senhora não pode Entrar no elevador Botou a mão na barriga Porra O Lobão de meia Todo rasgado Todo sangrando Mão toda ferrada Ele Tira a mão da minha mulher Pro elevador Fazia assim Pra cá, pra lá Eu falei Caraca, vambora daqui A gente foi Aí foi pra uma clínica Particular O cara operou Toda Bom, o Lobão afundou Todos esses ossos da mão E teve que fazer Fisioterapia com bolinha Pra poder voltar A tocar a guitarra Então Precisava de um outro guitarrista Pro Canecão Eu liguei pro Nani Minha turma, né Do front Falei Nani Vai lá pra casa do Lobão agora Ele falou E o Nani Quando eu comecei a gravar O Cuidado O Nani escutava Eu mostravava pra ele Ele, caralho Esse disco vai ser foda Ele já sabia Todas as guitarras Aí ele foi pra lá E ficou tocando Com a aparelhagem do Lobão Porque ele ia ter que assumir O equipamento do Lobão A guitarra do Lobão Quando a gente chegou Do hospital O Lobão falou no carro Assim Pô, tá tocando disco lá Ele falou Não, não é disco não Como assim, bicho Tá igual As guitarras do Cuidado Que é samba É difícil Uma divisão O Lobão Ele cria guitarras Muito difíceis Porque ele pensa Como baterista também Pra fazer guitarra Do Decadence A Vecca Elegância Por exemplo Tem um negócio assim, né Não, isso é Isso é bom demais Tem umas coisas que ele faz assim Ele tinha isso Em várias músicas, cara E aí, tava igual E a gente falou Não, já tem um cara Tocando aí e tal Como assim? Porra Aí desceu Pá, tava lá o Nani Tocando Ele ficou amarradão Aí fizemos o Canecão Com o Nani E com o Elinho Quando acabou isso O Lobão pôde voltar A tocar guitarra O Elinho Não, aí veio assim Tipo, pô Ele gostou do Nani Pra caramba E foi uma seleção natural Dos amigos também, né É, porque as patotas É, mas a gente tentou Natural, né Deixou o Lobão decidir, claro Mas o Nani tava voando ali, né E aí a gente A gente tava voando ali Aquela banda Aquele show que você tá falando Do Hollywood Rock Bicho, era a fúria O disco ao vivo é antológico É antológico É um som É uma pressão Quem mixou esse álbum? Ia ser o Marcelo Seckinde Que não aturou a loucura E partiu Ficou dois Ele tá Aí foi a gente mesmo ali Dando Dando guitarra Eu acho que é bom um gênio, cara É porque A vida pessoal dele Aparece tanto A internet tem isso, né Que as pessoas Que detestam ele Desassociam da obra É, desassociam É uma besteira, né Não sei se é uma besteira Mas assim, não deveriam Porque o Lobão é um gênio Eu acho o Lobão muito foda Ele é um gênio Ele é genial O Lobão é foda E eu e o Nani A gente era muito fã do Lobão Quando a gente foi tocar com ele O Serginho Serra também A gente falava assim Cara, quando ele tava gravando Cuidado A gente falava Cara, a gente tá entrando Led Zeppelin Porque era o disco Depois do Vida Bandida A gente tá entrando Led Zeppelin Era tudo Rock and roll e tal Aí, porra Beleza Ficamos anos Com o Lobão Vê esse show Do Hollywood Rock Que você fala aí Mas depois Teve sol de parador antes Um mês do Los Angeles Uma novidade na nossa vida Nunca tinha pra os Estados Unidos Pô, gravar Nos Estados Unidos Pô, isso foi foda Com os amigos, né, cara A gente ficou numa parte doida E o Liminha alugou Uma parte de hotel Pra gente em Sherman Oaks E aí ficava uma Uma galera Assim, quando a gente entrou Eram dois quartos pra lá E a sala Cara, o Nani Tem um jeito dele Que é mais Demora um pouco Cara, rapidamente Foram dois Pegaram um quarto Dois pegaram o outro Duas camas em cada quarto Mas ficou uma explosão Com o Zé Luiz E eu com o Cadu, né E ficou na sala Numa Dagoflex Que tinha aquela cama E a gente A gente saia do estudo Cara, chegava lá E tal E tinha, pô A sala tinha geladeira Também, né A gente ia no supermercado Fazia compras E tal Não, e podia Disco com dinheiro, né É, tinha Um luxo, né Exatamente Foi, cara A gente gravou O som do disco É foda E foi engenheiro de som Era o Brad's, né Que depois o Liminha Trouxe pra fazer Titãs O Brad's Era o engenheiro Do Guns N' Roses, né Então o cara E era gente boa pra caramba A única falha Dessa viagem É a gente não ter levado Máquina fotográfica A gente não A gente tinha Não tem foto disso? Não, a gente tinha Mas não usou Por quê? Porque o Zé Luiz Tava filmando Toda a viagem Tava filmando tudo No estúdio A gente fala Ah, gente, pô O Zé Luiz O meu aniversário, cara Foi uma surpresa Me levaram pra Universal Studios Pra Disney Eu não sabia Eu achei que eu tava indo Pro estúdio no dia E você nunca tinha ido Pros Estados Unidos Não, cara E quando a gente entrou Nem eu, nem o Nani Nem o Cadu Quando a gente entrou Primeiro a gente foi barrado Eu, o Nani e o Cadu Na Disney? Não, na imigração Por quê? O Louvão tinha ido antes Pela Argentina Ele tinha que prescrever A pena dele Ah, porque ele tinha Exatamente Então ele foi pela Argentina Com o Ricardo Leão De carro Foi com o Cabinho Com o Boneto Entrou pela Argentina Comprou uma guitarra de Doze Lá em Buenos Aires Sei lá Quando a gente chegou em Los Angeles A gente tava na guitarra dele Tava rolando Traveling Wilbur's Na rádio na época Então Ele mostrou isso Quando a gente chegou No quarto Ele Ah, vocês chegaram Eu me lembro dele Tocando isso Tava rolando isso E Patience Do Guns N' Roses Na rádio Que momento, hein? Ó, foda Muito foda Não, foda Eu fui chegar nos Estados Unidos E você tá no carro Até que eu buscou a gente Porque a gente foi Barrado na imigração A gente foi Zé Luiz Alcir Eu, Cadu e Nani Mas vocês estavam Com visto tudo bonitinho? Não, tava tudo certo Não, a gente tinha visto De turista E eu levei equipamento E baixo E amp também Não sei por quê E o Cadu A gente levou algumas coisas E tal Quando chegou lá Só que a sorte Fiz isso com o Barão Salvei o Barão Uma vez também Da imigração Eu levei malandramente Eu já tinha levado A imigração aqui no Brasil A gente ia falar Ó, você tem que provar Que você tem coisa aqui Que você vai voltar Você tinha tua irmã? Não, não Que você tem coisa aqui Que eu digo assim É Você tem trabalho Tem alguma coisa Que você não vai fugir E tal Cara, eu levei capa de disco Levei coisas Que a gente tinha aparecido Matéria de jornal Que falavam Levei isso pra imigração Se precisasse Levei pra estrada Então Quando chegou lá A gente falou assim Não, eu e o Cadu e Nani Pra um guichê O Zé Luiz Vamos separar aqui Vamos entrar O que eu estou fazendo Vocês sim Então vamos separar Tá, vamos O Zé Luiz e o Alci Passaram direto E a gente Porra, três garotas Comportadinhos Porra nenhuma Parou E o cara falou O que vocês vieram fazer aqui? Não, a gente vai A ideia era assim A gente vai consertar equipamento Né? Porque não tinha Lutia no Brasil Só tinha pouco Então a gente vai consertar equipamento E tal Por isso que tá trazendo Ah, tá Mas enfim Enfim Fomos cada um Para uma sala Ninguém falava inglês bem O Nani falava um pouquinho melhor Cada um Mas vocês combinaram Que a mentira era a mesma? Não A gente combinou Que a gente ia consertar equipamento E que a gente tocava E era conhecido no Brasil E tal Beleza Só que foi O Nani pra uma sala Eu pra outra Com a polícia Com o policial E um intérprete Falava espanhol Mais ou menos E as histórias Tinham que coincidir Mas as histórias Tinha que coincidir Se não coincidir Ia ser uma merda Cara Isso é uma merda Assim tipo A gente ia ter que voltar pro Brasil E aí Deu certo Aí eu tinha levado Capa Tinha levado matéria Várias coisas Assim e tal E ah não Então beleza Deixaram a gente entrar Só que O nosso equipamento Foi Embora Porque a gente perdeu o avião Então a gente teve que ficar No aeroporto Puta conexão Não é Ficamos parados Um tempão em Miami E aí porra Pra chegar em Los Angeles E tal O cara E a gente ficou lá E tal E tentou um cara Assim enganchar na gente Ali meio Sempre tem um esperto Que as três garotas ali Parecia isso O cara assim E aí Vocês estão precisando De alguma coisa O cara tentou se enxergar Na nossa turma E a gente começou a ficar grilado Três garotos Tipo assim Porra O que esse cara quer Pô Aí vamos dar um perdido Nesse cara Vamos fingir que vamos Comprar um cachorro quente Mas o cara meio que sacava Meio ia Junto Porra Meu irmão Esse cara vai assaltar Sabe o que ele vai fazer Aí uma hora Aí a gente foi no guichê Pra tentar pegar O nosso próximo voo Aí a mulher falou Os computadores estão parados Ou sei lá o que Tá parado Não dá pra ver agora Vocês vão ter que dormir Aqui no aeroporto Falei caralho E o cara é grudado na gente Aí ele falou assim Caralho Esse cara vai Pô Tem que tá fodido E ele falou assim Não tem um hotel Aí eu falei Porra E eu e o Cadu e o Nani Também não é bobo Então a gente falou Meu irmão É o seguinte Cara Assim que der A gente dá um perdido A gente vai fazer alguma coisa Cara tentando enrolar brasileiro Exatamente Aí quando a gente Tava saindo Já longe A mulher Gritou lá Da companhia aérea A gente voltou Funcionou aqui de novo O nosso voo Saiu em meia hora Aí pegamos o voo Aí chegamos em Los Angeles Aí tava lá A gente foi ver Na esteira Nosso equipamento Tava do lado de fora No cantinho Todo certinho Não tinha ninguém mais lá O voo Aí tava tudo lá Ainda bem que foi lá Ainda bem que foi lá Aí a Teca pegou a gente lá Que era a mulher de mim Na época e tal Aí ela Pô A Teca Você conhece a Teca? Que faz o Jazz Day Hoje em dia e tal Teca Macedo Muito amigo assim Aí ela Pô Legal Cara Entrei no carro Primeiro que carro Eu nunca tinha visto A gente entra no carro Banco Primeiro que tudo em inglês Caraca Estão nos Estados Unidos Eu só tinha ido pra Argentina Assim com 13 anos Com a minha tia Eu lembro dessa sensação Exatamente Tudo é novidade Tudo é novidade Tudo assim A gente Caraca Só que é o seguinte Quando botou a rádio do carro Cara Se eu trocava o dial Tava My hey hey Ia pra outra coisa Tava Sei lá A horse if no name Aí ia pra outro Trocava o dial Tinha Beatles Falei Cara A rádio aqui É a rádio É do que a gente gosta Aí tinha o Guns N' Roses A rádio mais pop Tava tocando o Guns Falei Caralho Que paraíso Doobie Brothers Listen to the music De repente To uma rádio Aí cara Foi assim Uma viagem antológica Aí depois Vieram 4 anos com o Lobão Aí depois o Lobão Limou o Cadu e o Nani Antes do Inferno é Fogo Que foi o último disco Que eu gravei Ali eu fiz duas parcerias Com o Lobão O Barão Esse show que você tá falando Emblemática do Hollywood Rock Ainda tem um detalhe importante O Dé tava brigando Com o Barão Naquela época Antes do Dade Entrar no Barão Eu fui chamado Ainda teve esse momento Teve esse momento Porque a gente Foi no Hollywood Rock Foi na Praça da Ponteose E lá foi no Pacaembu Em São Paulo É em São Paulo E a gente ficou no Hilton Em São Paulo E o Barão tocava antes Do Lobão Lembra disso? Sim Era o Barão Lobão Terence Trandar E Tias For Fears O Hollywood Rock E a gente E eu fiquei vendo o show Do Barão na plateia E depois eles ficaram vendo O nosso show e tal Todos os conheciam Aí de noite Tinha uma festa no Hilton Aquelas festas Parando no quarto Aquela maluquice toda Que maravilha Quarto de hotel E o Duda O Duda tinha o maior cabelão Louro assim E uma camisa Que ele sempre usava Do Partido Verro Do PV Era sempre um verro Ele sempre tava com essa roupa Uma camisa branca Cabelo louro O Duda é completamente diferente Hoje em dia Não consigo nem imaginar É, eu também Não dá pra imaginar Quando eu falo isso Eu falo com o Duda É, o Duda Aí o Duda falou Rodrigo Santos Aí eu me lembro Que tava só eu e ele Bolinho Iluminador No quarto Na segunda leva o de quarto Quando você sai da festa Ele vai pra um outro quarto O Rodrigo Santos Os caras Não sei se você vai querer E tal Mas estão te convidando Pra entrar no Barão Vermelho Porque o Duda tá saindo Aí E o Duda tava tentando Tava querendo botar umas músicas Que não eram a cara Do que eles iam Queriam fazer Aqui na Calada da noite Levar essas músicas Telefone Gol Acabou fazendo Telefone Gol Com o Serginho Pegou o Front ali também Que era o Nani e o Cadu E tal Misturaram Como essa história de repertório É, isso O Nando no Titã Esteve um pouco Tem isso, né Mas eu também não tava Então assim Eu não sei dizer Mas o Maurício fala Que saiu do Barão Porque uma música Que era pra entrar Não entrou Então você vê que Essa é uma questão Bem sensível Comigo teve o lance de cantar Também, né De que pô Tava cantando Minha carreira solo Todas essas músicas Também queria ter um pouco Mais de espaço Naquele momento Talvez Quando eu saí Mas enfim Isso aí também Tudo se supera As pessoas revêm Seus conceitos Também e tal É meio uma bobagem O que vale no final da vida É você ter conhecido Aquelas pessoas Que são maravilhosas Que são amigos do coração Pô, o Maurício Joguei bola Mais de, sei lá 20 anos com ele No Caissara Toda segunda Agora que é um tempo Pra cá ele parou É muito legal saber Que todo mundo é amigo Há muitos anos, né Não sabia que ser amigo Do Cadu É, cara E o Cadu A gente trocou junto Além do choque geral Lá no começo O Cadu ia pra minha casa De Petrópolis Todo fim de semana Porque ele perdeu os pais cedo Com 6 anos de idade Ele perdeu os pais E uma irmã E num acidente de carro Ele ficou Ele e uma irmã Ficaram vivos, né E quando eu ia ensaiar Na casa dele No choque geral e tal Era uma tia Que criava ele E os meus pais Esse nosso relacionamento A gente brigou muito Também porque a gente Tinha muito irmão Eu e o Cadu Então assim Praticamente os meus pais Foram os pais dele Ele fala isso assim Nesse sentido assim Ir pra minha casa de Petrópolis Casa do Rio Minha mãe gostava Meus pais gostavam muito O Cadu também E tal Super carinhoso Pra trabalhar A gente tinha muitos atritos Normais também Mesmo na minha carreira solo Mas você vê Fiquei anos tocando com ele Na carreira solo também Então assim Ele ia A gente ficava escutando Eu que apresentei Neil Young pra ele História de vida É A gente ficava ouvindo som Ia pro Sabor de Fazenda Ia pro No Crepe Tocar A gente ficava Aí pô A gente tinha muita Diferença sonora Que eu gostava muito mais Dos folkers Dessa coisa E tal E o Cadu já gostava muito Do T-Corea De não sei o que e tal Então Eu inseri Essa coisa Do Neil Young Na vida dele Hoje em dia Ele é o maior fã Do Neil Young Também A batera do Neil Young Reta Simples E ele é um puta Batera de rock Puta Pô Foda Então eu tinha Essa nova referência E a nossa amizade De Petrópolis Também Do Rio Então assim São poucas pessoas Que tem isso na vida Então assim A gente com Com o Lobão A gente ficou anos Tocando junto Com o Léo Jaime A gente ficou anos Tocando junto Com os Miquinhos Toquei junto Com o Cadu Anos Então a gente tá Em todos esses discos Juntos Na minha carreira solo Cadu gravando Sei lá Uns 5, 6 discos 7, 8, 9, 10 Nem sei mais Vem cá Só pra gente Não perder Essa Pra entrar no Barão Você acabou não aceitando Entrou o Dade É porque eu falei Cara Eu tinha acabado De gravar um disco ao vivo No Hollywood Rock E aquele show Aquele show é animal E eu era meio que diretor Tinha chamado o Cadu Tinha chamado o E-mail Que tinha montado a banda Entre aspas E eu sabia Que a gente tava Num momento casca também E assim O Barão supostamente Ia passar por uma transformação Uma nova transformação Então assim Eu falei Cara Eu não posso abandonar Esse trabalho agora Era no meio e tal Aí eles chamaram o Dade Que também tem um disco ao vivo Antológico do Barão Com o Dade Tem que é o acústico Pra mim esses são dois discos Que a minha geração Porque porra Nasci em 73 Então aí eu tô adulto São dois discos Pra mim antológicos Na Calada da Noite A Casca Era um puta disco Foi o disco Que eu comecei a escutar Muito o Barão Foi esse disco Mais do que o Carnaval Mais do que o rock em geral O rock em geral Eu gostava muito Do Dignidade Dessa música Que é só do Frejá Aí cara Eu Porra Quando veio Na Calada da Noite Que era o disco Que eu entraria Cara eu achei esse disco Tão foda Porque eu gosto muito De violão E esse disco Foi o que eles flertaram Com violão Política a voz Tá longe de tudo E canções Canções O poeta está vivo Tua canção Então tem muito Desse lado Que eu adoro Tanto é que o disco Que eu mais joguei Assim com o Barão Foi o Balada MTV Tudo bem Supermercado da Vida Foi o primeiro Carne cru Mas o Balada MTV Porra Era todos os arranjos Quando começou o ensaio Eu chegava antes de todo mundo Pegava o violão Tanto é que tem música Que eu gravei o baixo depois Na hora eu Acho que nem teve O Maurício tocou Numa música E outra não teve baixo não No Balada MTV Depois você matou Eu gravei no estúdio Porque eu tava tocando violão ali Eu arranjo meus bons amigos Pedra Flores Pink Tem um negócio meio árabe No meio Eu criei ali Num dia que eu tava Coisa meio que depois Entrou violino Do Léo Ortiz Então assim O acústico MTV do Kid É a mesma coisa Eu fiquei no estúdio do Jorge Porra, acústico Caraca, violão Vamos lá Eu ficava noites e noites No estúdio do Jorge Rael A gente além de ter os britos A gente ficava de bobeira Tocando som Levando som Casa de Amigo Violeiro O Jorge também Ele é igual a você É, então a gente Imagina a gente junto A gente não parava Não parava Os dois são Eu não conheço o Jorge bem Mas só de oito do bem Mas ele me parece É tipo você Aceleradão também É De proativo Mas de ser proativo De um monte de projeto É Às vezes eu vejo o cara Eu vejo no Instagram dos outros O Jorge com o negócio de sax No casamento Aí no outro Tá com o DJ E você é a mesma coisa Eu vejo no Instagram das pessoas A gente já se encontrou em casamentos Inclusive Ele fazendo com o DJ E eu com o banda Mas vem cá Qual foi a chamada Que você aceitou Do Barão É, foi dois anos depois Porque aí eu gravei mais um disco Com o Lobão O Inferno é Fogo Que não aconteceu nada E a banda já tava toda modificada E o Lobão numa fase mais difícil Muita droga também Foi uma época Que ele se jogou no canal Do Leblon E a gente teve que ir na casa dele Pra convencer A fazer um programa da Globo Que era Sei lá O programa tinha o Barão Inclusive com o Dade E tinha a KCL também O programa Casca grossa Esse é o momento do Lobão ali Que fica complicado mesmo É, ele sabe disso E a gente foi na casa dele Eu e o Ivo Tentar conviver Vamos lá, cara A gente foi Fez o programa E aí já era outra galera Era o Serginho Della Mônica Na batera O Celso Carlos Que era um guitarrista Que tocava com a Roberta Fleck Que tinha chegado do Brasil O Lobão gostou dele Era uma gente boa pra caralho Mas a banda mudou muito Assim Aí ficou um negócio diferente Assim Porque eu tava acostumado E E algumas coisas Foram perdendo um pouco a essência Até eu te digo Que o próprio Lobão Viu um show no Imperator Que a gente fez Ele viu Alguém filmou E ele viu Ele falou Pô, não tá legal Tá meio desfigurado Ele tava se achando Que ele tinha que parar também E eu também Não tava também Num Sei lá Não tava curtindo Assim tanto Quanto já tinha sido E Aí ele resolveu parar Mas nessa Nessa aí Eu já tava montando uma banda Com o Paulinho Mosca Com o Marcelinho da Costa E com o Billy Brandão Que é o disco que tem vontade É o disco que tem vontade Esse disco eu gravei E fiz o primeiro show De lançamento No Mistura Fina Mistura Fina Esse show eu vi Depois eu não fiz mais Porque aí eu já entrei no Barão Mas o Paulinho Que eu nem soube Que aquilo seria uma banda É, os bizarros Porque soa uma banda Quando você vê um post Que tem o Paulinho Mosca Falando alguma coisa Se eu comento alguma coisa Eu falo Bizarro É isso Que eram os bizarros Era eu, Marcelinho e Paulinho Mosca A gente andava junto também Colado nessa época No Baixo Leblon Baixo Gab Tinha uma galera Que a gente andava Então quando o Paulinho Saiu do Inimigos do Rei Eu também tava nesse lance Do Lobão Achando que ele ia parar O Lobão já falou Que ia fazer uns vozes Violão comigo Tocando Fui na casa dele Pra conversar sobre isso Pra fazer Levar um som de viola Então eu senti Pô, vai parar Já senti A mesma coisa Eu senti com o Léo Quando ele parou E eu falei Pô, aí eu fui no Baixo Leblon E falei isso de noite Num domingo Falei, gente Tava uma mesa grande Não lembro quem tava Falei, ó Se alguém souber aí De baixista Mas o Lobão vai parar E tô desempregado E aí Alguém falou Não, bicho Vão te chamar Pra entrar no Barão Falei, que o Barão O Barão tem o Dade Não, não O Dade saiu do Barão Aí eu falei Caraca, é mesmo? Aí eu fiquei naquela Aí eu fiquei na ansiedade Que aí seria pra entrar Na banda mesmo, né? É Pra entrar como artista Só que eu falei assim Tem certeza? Não sei se foi Eu falei pro Ricardinho Que tinha sido ele Ele falou Não, eu não lembro De ter falado isso Eu falei Então foi o Dade Alguém falou pra mim Nessa mesa Não lembro quem foi O papo que o Dade Tinha saído do Barão Já tava na mesa No dia seguinte Oito horas da manhã O Guto me ligou O Frejá me ligou Ele já tinha ensaiado Cinco músicos De supermercados da vida E o Dade saiu nessa hora E deixou a aparelhagem Menos o baixo Mas deixou o amplificador Tudo lá no estúdio verde Do Ricardo Bomba Onde a gente ensaiava E aí eles me ligaram Pô, eu digo Você quer entrar no Barão? Eu falei Quero Pô, eu tinha acabado De falar Pô, gente Pô, ainda veio esse convite Eu falei Pô, claro Aí, pô Só que eu tava no maior ressaca, né? Porque eu fui dormir Com isso na cabeça Não, eu fui dormir Com isso na cabeça Eu falei Porra, caraca Porra Que horas que vão me ligar, né? Será que vão me ligar? Será que não vão? Aí ligaram Aí, porra Era uma da tarde Pra estar lá no estúdio Aí deu tempo pra dormir Mais um pouco Aí cheguei lá Encontrei o Maurício Tinha acabado de me chamar Pra entrar no Buona 4 também Ele tava ainda com o Buona Aí o Maurício O Maurício tava Porque ele ficou de contratado Quando ele voltou Pro Barão, né? Ele ficou no show Nos turnês dos 10 anos O Dade saiu Não foi só antes De gravar o Supermercado da Vida Ele saiu no meio Da turnê dos 10 anos O Barão Foi um ano de turnê Ele saiu com 6 meses Então você fez um pedaço Dessa turnê Eu fiz metade da turnê Dos 10 anos Eu tive que tirar o show Com uma fita cassete Do show deles Na Rádio Cidade E ao mesmo tempo Já tava ensaiando O Supermercado da Vida Dando minhas ideias Porque eu já cheguei dando ideia Pra parecer que eu tava lá Há anos também O Léo Jaime falou pra mim No Canecão Quando ele se encontrou depois Ele falou Cara, quando eu soube O Rodrigo sempre foi A cara do Barão Era o cara que tinha Que estar lá já E ali é coletivo, né? Coletivo total Peninha dava ideia Em guitarra, em baixo Eu dava ideia em bateria O Guto dava ideia O Maurício Muita ideia O Frejá Todo mundo Fernando Frejá Todo mundo respeitando As ideias dos outros Só que muita criatividade, cara Assim E quando eu entrei Eu falei que o Maurício Tava na primeira parte do estúdio Não lá dentro Tinha uma galera ainda ali Aí o Maurício tava ali Aí eu falei Pô, o lance do Buana E agora? Falei, é, pois é A gente vê depois Isso, sabe Aí beleza Aí eu Pô, quando eu entrei no estúdio A primeira pessoa que eu vi Foi o Ezequiel Neves Assim, quando eu abri a porta Ele tava aqui assim Tipo, do lado Aí ele falou Garotinho Eu tinha um certo medo Do Ezequiel Porque eu só conhecia ele Como figura do rock Meio ácido, assim, né? E eu Apesar de eu ter passado Por diversas dessas figuras Esse tempo todo O Ezequiel não tinha ainda Conhecido mesmo Só de um lugar ou outro Então eu tinha O Cazuza tinha também A carreira sola do Cazuza O Ricardinho foi tocar com o Cazuza Então o Ricardinho me chamava Pra todos os shows Eu ia na feira da Previdência Não sei aonde O Cazuza ainda não tinha nem estourado Pra cacete Como o tempo não para Então Eu vi o Ezequiel Mas assim Chegar no estúdio E aí Ezequiel Garotinho Eu me lembro Eu me lembro dessa frase Bem-vindo Fica aí Que a turma é boa Eu falei Vou ficar É só me lembro disso Deu a benção, né? É Eu falei Vou ficar Tipo isso E fiquei mesmo Aí assim Pô, já comecei uma carreira Às vezes já tinha ensaiado Supermercados da vida Aí peguei algumas cores Mudei uns baixos e tal E no dia seguinte Já ensaiamos Sei lá Flores do Mal Não Pedra, flor e espinho Não sei o que E tal E assim E tinha O Barão vindo lá Calado da noite E tinha uma festa Pra fazer A gente tinha um Bud Depois a gente nunca mais A gente falou Pô, gastar dinheiro ator Pra todo mundo ficar bebendo Acho que os nossos clientes Gastam Rio Branco 1 Uma festa gigante O Barão Um outdoor gigante Quando a gente entrou Abriu o elevador Eu já tava, né? Outdoor lá Grandão Eu ao mesmo tempo Tava curtindo Eu por mim Queria aquela café Todo lançamento de disco Eu queria aquela porra lá Entrava na festa Tava o Renato U Tava todo mundo Aí ia pra direita Tinha um cinema Onde a gente assistia O clipe de Pedra, flor e espinho Que a gente já tinha gravado Aí já tava o dia inteiro junto Já ensaiamos Mas são tempos muito difíceis São tempos muito difíceis Tempos muito diferentes É, mas no carne cru A gente já Porque a gente sabe Que aquilo ali Depois ia ser descontado Também Vendo de É, é Respondable Exatamente Vale a pena As pessoas assistiam Pedra, flor e espinho Depois era só legenda Que a gente só tinha um clipe Então depois as pessoas Ficavam no cinema Ouvindo o som E vendo a letra passando Pô, dava dois segundos Todo mundo ia cheirar Pra seus canos A festa notada Quem é que é ficar sentado No cinema Vendo uma letra passar Foi todo mundo Aí a gente descobriu Que pô, bicho Não vou fazer mais essa festa Não dá nada Eu falei Eu achava glamuroso Eu que tava entrando Mas depois desconta tudo Desconta tudo Tintinho por tintinho Aí a gente falou Que não, não Vamos gastar isso em cenário Alguma outra coisa Então essa festa Foi maneiro Assim, eu tava entrando Em outro universo Entrevista Não, e artista Coletiva Por telefone Eu digo Faz essa entrevista aí Todo mundo faz entrevista Como intérprete Artista, né Na capa E eu já entrei Assim, parecia que eu tava lá Há anos também E foram meses ensaiando Depois meses dentro do estúdio Gravando Aí eu me lembro que Flores do Mal Tem um detalhe Como eu tava Aí, assim Eu saí dos bizarros Eu também tava tocando Com o Rio Sound Machine Só não fiz show Mas todos os ensaios Porra, Sir Duck Todas aquelas músicas Motown Porra, com o Lorival É que tu gosta de tocar, né Rodrigo? É, eu me amarro E o Gustavo Corce E eu tocando aquelas músicas Que eu gostava de tocar Mas nunca tinha tocado Porque eu não tinha espaço Pra esse tipo de banda Na minha vida, sabe Aí de repente Uma banda de cover É meio anos 70 Puta, eu fiquei tirando Todas aquelas básicas Era o Felipe Abreu, né Felipe Abreu Gustavo Corce Patrícia Badeira É, a bateria Eu vi no Mistura Fina É O tecléu, era o Lorival? É o Lorival É, eu vi isso no Mistura Fina Pô, aí eu entrei ali Pô, foi super legal, né Cara Então, assim Eu fiquei ensaiando Eu fiz uns 10 ensaios Desde o primeiro Que não era ensaios Só não fez o show? O primeiro foi só o set list Que a gente ficou na casa Do Corce, da Patrícia, né Fazendo as listas Da George Benson Não sei o que Pa, 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 pa Roberta Flex Aí depois vieram os ensaios Ali no Eco Studios Ficamos um tempo Aí na hora de fazer show Faltava pouco Já tinha umas coisas marcadas Mas aí veio o convite do Barão E aí o Barão tinha que Aí era o show E o ensaio o dia inteiro Nos supermercados da vida Então eu tive que Abandonar Abandonar não O Paulinho Mosca também Já tinha falado que a gravadora Como ele tinha saído de uma banda O Inimigos do Rei Por que ele não fazia Paulinho Mosca E os bizarros Sabe? Em vez de só Você sacou que ia mudar isso também A gente sacou ali Que aquilo ali Fazia sentido 99 Só tinha uma música minha Lá que eu levei Que eu compus com o Lobão No disco anterior E saí Levei bem mal A música minha O resto é tudo Mosca Aliás o groove de vontade É bom pra caralho Bom pra caralho Bom pra caralho E a gente começou a fazer os ensaios Não tinha guitarra Era eu, o Mosca E o Marcelinho Que eram os amigos ali da noite Aí eu falei Pô, tá precisando de uma guitarra Mas tem que ser uma guitarra diferente A gente tava escutando muito Lenny Kravitz O Paulinho Tava escutando muito Na vontade Tem um pouco Aí pô A gente falou Cara Aí eu falei Pô, mas qual guitarrista A gente pensando Aí eu Não, eu tenho um nome Alguém falou Marcelinho Não sei Billy Bradão Aí eu falei Pô, quem é Billy Bradão? Eu não conhecia E o Billy já tinha sido Do Buana 4 Da banda do Maurício Sim, com o Jean lá Com o Jean E o Billy tocava antes Na Esquina do Pecado Que era uma banda Que é um amigo meu Carlos Henrique No bar Eu me lembro que a primeira vez Que eu vi o Billy Ele usava uma calça É, uma calça Não tinha isso? Eu lembro disso É, eu me lembro disso também Era ele e o Humberto Barros Os dois eram figuras Figuras Ele e o Humberto Mizefios, né? Exatamente No hipódromo Exatamente Eu me lembro que eu Achava icônico Aqueles caras O Bruno Miliari Mas o Bruno Era mais certinho O Bruno sempre foi mais na verdade Mas o Humberto Fazia aquela dancinha dele Aquela que ele gira Que ele gira Fazendo o que de abelha E aí foi maneiro Porque assim Ao mesmo tempo Eu saí dos bizarros Acabou os bizarros Virou o projeto solo Do Paulinho Mosca Que foi ótimo Ter sido assim também Porque o Paulinho Deslanchou depois E a gente gravou Vontade E fez o show De lançamento Meu já no Barão E a partir dali Eu chamei O Marcelinho E o Paulinho Mosca Quando a gente foi gravar O Flores do Mal Não me atire Você sabe qual é a Flores do Mal Porra, porra A Flores do Mal Que acabou Feito um sonho Foi o meu inferno Foi o meu descanso A mesma mão que acaricia Fere e sai Furtiva Faz do amor Uma história triste O bem que você me fez Nunca foi real E da semente mais rica Nasceram flores do Mal Isso é lindo, cara Isso é lindo O Mosca O Mosca tocou nesse arranjo Não, aí que tá A gente chamou O Sivuca Pra fazer o acordeon E Eu sugeri De fazer uns backing vocals Porque tinha o meu backing vocals Já na banda Foi um ganho Que o Frejá até fala No documentário do Barão A minha voz com a dele Casou 100% Ele fala As nossas cores Se juntaram nos vocais Que o Barão não tinha vocais E isso foi um ganho também A presença de palco, né Porque o Dete tinha Mas o Dade era mais parado E eu entrei Fazendo aquelas maluquices Que eu fazia com o Lobão Era energético É, que já era Que o Peck outro dia lembrou Que pô, eu te vi a primeira vez Com o Lobão Não sei o que e tal Aquele cara que pulava no palco Era uma loucura mesmo Era uma loucura Pô, aí você era doido pra caramba Aí tinha os combustíveis também Que ajudavam, né Mas enfim Aí, cara Eu Eu senti que eu tava ali Eu chamei o Marcelinho E eu falei Vamos fazer um Cry of the Stills and Nash Dessa música Aí eu frejava Como? Eu falei Vou chamar um cara Pra fazer o arranjo de vocal O Mosca Aí eu chamei o Mosca E o Marcelinho Que fazia Que cantava também Porque a gente fazia Muitos vocais nos bizarros Eu não sabia disso É Aí fizemos Vai ver Tinha muito mais vocal, né Mas tava muito exagerado No final Porque a gente criou Coisa pra caramba Muito Cross the Stills Mas Cross the Stills Numa música daquela Começa a ficar Meio pasteurizado Muito Muito old Aí na mixes Aí cortou coisa pra caramba Ficou só De vez em quando E tal Mas são Tá lá Tá escrito no disco E tal Eu já tinha chamado também O Mosca e o Marcelinho Pra gravar Uma música No último disco Que eu gravei com o Lobão Uma música chamada Bangu 1 Polícia Zero Que tinha Que era tribal E no final tinha Bangu 1 Polícia Zero Era assim E aí eu falei Pô, vou chamar gente Pra fazer cor Vamos Eu chamei também eles Eles iam no estúdio Ver a gravação É uma mosca Canta pra caramba É uma mosca foda Ali é mais um coral tribal Não tinha uma parada Dessa no disco de vontade Vamos pra caralho Pô, eu lembro muito Que é esse disco Pô, isso aqui era legal Pra caramba Leais inimigos É isso aí É Pra caralho E o Billy tocando Pra caralho Pra caralho Pra caralho Tocando pra caralho E com os efeitos Que não eram comuns É Porque o Junior Tostoy Nesse momento tinha O lance dele Tinha o Davi Tinha o Billy Eram caras muito Por isso que a gente falou Bizarro Tem que ser um cara diferente Aí que a gente falou Tem um Billy Brandão Que eu não conheci Que eu falei Aí chegou É bizarro Era o Billy Tinha aquele cabelão Ainda, né Tocava aquela calça É Aquela pedaleira gigante Vem cá O Rodrigo Compositor No Barão Vai ganhando espaço É Foi o primeiro disco Que eu cheguei E o repertório Já tava pronto Os supermercados da vida Tinham 14 músicas Eu acho E aí eu tava mais preocupado Pô, tô aqui No universo Nunca fiquei muito preocupado Em tentar forçar Composições e tal Nada disso No segundo disco Carne Crua Dois anos depois Eu já tava Muito mais Dentro e tal E eu fiz uma música Eu com A Dulce Quental E o Frejá Chamada Vida Frágil A música era um rock'n'roll Fiz em casa assim e tal Depois o Frejá Botou uma segunda parte Aí depois no estúdio A gente mudou Ficou bem Doob Brothers Foi uma coisa mais swingada Assim Bem diferente do que era o original É Foi só essa também Porque foram 11 músicas E o Frejá Acabou vindo com mais coisas ali E tal O disco O Carne Cru É um disco de rock Legal Tem uma curiosidade No Carne Cru O rock do vapor É uma música bem Rock'n'roll Eu não sou bandido Eu sou trabalhador Essa letra era do Peninha Era Do Peninha Só que Assim Quando chegou nessa Instrumental A gente Que letra que a gente põe Nessa música e tal E aí Algumas pessoas Assim Não sei se foi o Frejá Alguém achava que essa letra Tava muito Sei lá Não tava Como ele queria E tal E aí a gente pediu uma letra Pros titãs Os titãs mandaram Uma letra pra gente Mas a letra Que eles mandaram Era super legal Acho que eles usaram Algum dia Só que ela era cheia Daquele jogo de palavras Que eles fazem É tudo ou nada Tudo Não sei o que Pra cá E aí a música Acabou ficando um pouco Mais aérea E o rock era direto E o disco era direto Carne crua E aí começou assim A votação Tipo assim Cara eu prefiro A letra do Peninha Eu fui um dos caras Que votando Democracia Marão Era total E o Guto falava Na época Quando era voto vencido Alguma música Que possivelmente Devia ser dele Não sei Ele falava Pô democracia É uma merda Porque sentia uma opinião Formada sobre aquilo E aí de repente No voto Aquilo não deu certo Isso acontecia Cara capa de disco Pô a gente Todo mundo participava E eu por exemplo Odeio a capa do Puro Extra Mas todo mundo Tem gente que gosta Assim Era um momento Mas eu gosto Porque tinha a Leia Que era amiga nossa Que era namorada Como fã Eu olhei aquilo Eu não entendi nada Eu também não Mas eu acho um disco bom É um disco bom Talvez seja o disco Mais bem gravado Assim de uma certa maneira Tecnológica Mas assim A banda tá muito dividida Foi o Maurício Que voltou Falou com o Leandro Falou De repente chegou o Frejá Pro negócio Já tinha que mudar o cabelo Aí que ele falou Pô, ele levou a sério mesmo A parada do Do pote Pô, eu tomei um susto Quando eu vi o Frejá Você também? É, mas o meu susto Foi diferente Eu cheguei virado No Santos Dumont Sério Não estou de sacanagem Eu cheguei virado Assim Aí eles estavam No andar de cima No restaurante Aí eu cheguei Pô, cadê a galera Aí alguém da Tec Falou, não estou nem em cima Estou comendo o negócio Ah, vou lá Estava virado Vou beber mais um chope Aí chego lá em cima E tal, pô Sento na mesa Tinha uma cadeira livre Pô, aí estava Conversando e tal Cara, na minha frente Assim, pô Estava o Frejá Aí, pô Eu sentei na minha Estou conversando E tal, daqui a pouco Eu não tinha reconhecido Aí eu estou falando Daqui a pouco Eu olhei e falei Caralho Que isso Cara, eu não reconheci Era muito diferente, cara Muito diferente Virou uma outra pessoa Aí ele riu Daquele jeito Do Frejá e tal Aí eu falei Caraca, bicho Eu nem reconheci Ele está totalmente diferente Eu tomei um susto mesmo Depois eu acostumei Vem cá A gente tem uma porrada De coisa pra falar E a gente já falou pra caralho E eu não quero sair daqui Sem falar sobre tudo isso aqui É... Eu acho importante Falar dessa loucura Assim, o Sérgio Serra A gente está trocando ideia No telefone Porque ele vai vir aqui E eu acho que essa questão Do rock and roll Que a gente falou Ah, cheirando Cheirando Mas isso fez um mal Fodido pra você Fiz um estrago Fiz um estrago Na tua vida E eu te conheci Eu acho que Num momento punk Ali no John Hasen Eu me lembro que eu olhava pra vocês E falava assim Cara, isso aqui não está legal Porque eu tinha a minha salinha em cima É... E eu sacava Porque eu tinha um vidro Que era espelhado pro lado de fora Quando eu ia pra tua salinha lá em cima É porque eu já estava ali também Parra... Exatamente E a gente tinha um vidro Cara, esse vidro era maravilhoso Porque o vidro do meu estúdio Era espelhado pra fora Pra varandona É... Mas eu via Então tinha das coisas mais bizarras Tipo, o D2 se olhando no espelho Levantando a camisa É... Tipo, uma vez eu vi o Rogério Flauzino levantando E eu falei Pô, tô muito pra caralho Só que eu estava do outro lado do espelho Ninguém sabia Ninguém sabia E quando dava merda Vocês iam pra varanda ali Eu lembro que tinha umas noniões Mas eu sentia que você não estava bem Não, a cocaína pra mim foi uma merda E como que foi parar O que que isso te causou ali? Porque no barão mesmo começou a dar problema E olha que a galera também não era... Ninguém era assim Ninguém era santo, né? Só eu Mas você em algum momento Rodrigo Santos, né? Não existia no nome Não, o que aconteceu foi o seguinte Desde a época com o Lobão Que a gente estabeleceu uma rotina de vida Que isso aí acabou sendo preponderante, assim Pra festa, né? E também não era legal Mas acaba que você fica Pô, me lembro de a gente virar quatro noites com o Lobão Ninguém sabia mais que horas era Eram quatro shows no interior Tudo lotado em ginásio E aí a gente estava lá num quarto Daqui a pouco Não, aí gente Descendo Não, a gente não vai passar som, não Não, não é pra passar som, não Já é a hora do show Caraca, já? Meu Deus Aí, pô, cadê um pro seu quarto? Ducha Chegava no ginásio Caraca, lotado Aquele barulho E aí, pô, andava assim Tinha que cruzar o palco Aí o cara vai voar alguma coisa em mim Vai voar Sabe aquela paranóia de ligar Eu tô rindo, mas é triste, né? É triste, mas assim Vai voar, vai voar Aí não voava Mas beleza Aí, pô, beleza Aí, dia seguinte É a mesma história Parecia o dia da marmota No dia seguinte Pô, a gente fechava a cortina Obviamente Aí, pô Gente, vamos descer Não, não A gente não vai passar som Não, não é passar som Tá na hora do show Ai, meu Deus Caraca Aí a gente, pô Mandava ver no show Sentia heróico Bebia também Aí, pô, caraca Aí tinha casca grossa mesmo Abraçava assim Bora, aí já ia pro quarto A mesma coisa Um loop Um loop de mentiras, né? Essa é a verdade E aí Quando chegou no barão Também, pô Amizade por esse lado também Não sei o que Só que é um pouco mais controlado Porque, pô Muito mais compromisso, né? Mas ao mesmo tempo Também Na estrada Cara, porque a cocaína é o seguinte Começa Aparentemente legal Depois fica a mão dupla E no final é só a descida, né? E a descida pode Não ter chance De estar aqui Conversando Então Minha irmã teve problemas com isso Meu irmão também E minha irmã tá Acho que uns 25 anos limpa Meu irmão deve estar uns 21 E eu tô a 16 Vou fazer 17 Só que Naquele momento Pra mim Fazia parte da festa Então, assim Até a hora que Tudo que eu fazia Tinha que beber Eu tinha que cheirar Eu tinha que fazer tudo Ao mesmo tempo e tal E aí Depois que Eu conheci a Patrícia Assim, a Pati em 97 E a gente começou a sair e tal E Estamos casados até hoje, né? Com dois filhos e tal Aí eu me lembro, assim Quando Ela engravidou Um ano depois A primeira gravidez Já tinha isso O lance da cocaína e tal Mas eu já Começava Eu me conheci Eu me sentia muito culpado Ao mesmo tempo Também ajudava em tudo Assim, mesmo Na época Pré-nascimento Tava lá Na hora Nascimento Os meus dois filhos Sempre meio presente Tem um lado família forte Não sumia de casa Sempre tive essa Entre aspas Organização Dentro da loucura Um pé meu Ficava no chão Outro saía Mas era assim Tipo assim Não queria ficar na rua Não queria dar esse problema Então eu voltava pra casa Mesmo que eu voltassei seis Tava ali Sei lá Mirante Sai do Mirante Vai beber uma caipirinha Na praia de Copacabana No último quiosque Que fecha E volta pra casa Tava ali Sabia onde é que tava Voltava Mas a maioria das vezes Eu ficava em casa mesmo Então, assim Não Digamos que não fosse Mas só que era uma rotina Muito grande, né, cara Muito Então, assim As pessoas quando me encontravam Por exemplo Baixo Leblon Até uma setora Era isso aqui Depois era Eu e quem estivesse No meu estado Aí eu escolhia os amigos De acordo com Pra onde a festa ia andar Pro Mirante Pra lá Pra casa de alguém Então você acaba escolhendo E escolhendo a turma Que você quer andar Essa aqui Então quem não Quem era meu amigo E me via Nessa situação De repente com outras As pessoas que, pô Já ou se afasta Ou fala, pô, caraca Vamos perder o cara Não sei o que e tal E a história é essa Assim, na estrada Com o Barão E acaba que o Ronny Wood Fala isso também Que a casa dele E a estrada Virou uma coisa só E pra mim é a mesma coisa Era o meu estilo de vida Eu sou rock and roll É uma prepotência Ninguém é dono da minha vida Eu sou dono do meu Mas não é bem assim, né Aí depois que nasceu Meu filho já começou Muita culpa Cara, ele nunca via Não tinha isso Eu ficava no quarto E tal Mas, cara Deve dar uma culpa Eu fico imaginando A cabeça e a pucacete De quando eu cheirava Você me conta isso Eu lembro Eu acho que a história É muito parecida De todo mundo É igual É igual É previsível É bem previsível Eu sou coordenador Eu fui coordenador Numa clínica, né, cara Três anos As histórias são parecidas Só que eu era um garoto E parei Só que hoje eu tenho um filho De oito meses em casa E eu Você, pô Fico até emocionado Porque eu fico imaginando Eu chegando virado Com aquele bebezinho Te olhando Não, eu queria me esconder Eu queria me esconder Quando eu era nessa situação Eu não queria nem, cara Nem estar perto Porque, pô Eu não queria passar Aquela energia A energia que eu sabia Que era ruim Porque já tinha acontecido Da minha irmã Meu irmão Então três dependentes químicos Na família Eu já tinha procurado ajuda Algumas vezes Assim, no sentido de Centro espírita Passe Ia na IEV Que o Fernandão Tinha indicado uma vez E tal Aí, pô Fazia o tratamento de chácara Não sei o que Mas, pô De noite Tava no baixo grave Então, assim Aí procurava uma terapeuta Falava Cinco sessões Na quinta Cara, tô vendo Que teu problema É muito ligado a isso aqui Eu não sou especialista Em dependência química Mas eu tô vendo Que muitas das coisas Que você tá falando Não todas Porque muita coisa Você vai descobrir depois Mas é muito ligado a isso Aí parava Então, assim Alguma coisa dentro de mim Já falava Tem um lado meu Que eu tinha uma vergonha Eu fui no AA Uma vez com o Sérgio Serra Ele me levou uma vez A primeira vez que eu fui E fui duas vezes Uma no dia E uma no dia seguinte Encontrei um cara Que já tava graduadão Lá no AA Que era dono de uma loja Grande loja De roupa Eu não sabia nem que ele tava lá Ele já tinha dez anos De abstinência nessa época E tal E é um cara que A gente se doidou pra caramba E ele falou Pô, que bom que você tá aqui Foi a primeira vez Que eu dei um depoimento Eu falei Vem aqui na frente Falar agora talvez E tal Eu nunca sabia Como é que funcionava Aí ganhei uma ficha amarela Eu falei Dez minutos Da minha história E aí Voltei no dia seguinte E tal Mas depois Ali era AA Não era NA Então assim Tinha uma coisa Mas não chegava Na outra parte Apesar de ser tudo Na mesma coisa E aí eu sabia Que a minha irmã Tinha parado no Centro Vida Que é uma clínica Que o doutor Jaderson Que morreu Quando eu tinha cinco meses De abstinência Fazendo esteiro Ele morreu Fiz uma abstinência Praticamente sem o cara Que criou esse lugar Que salvou a minha irmã E salvou o meu irmão Ele morreu Quando eu tinha cinco meses De abstinência E eu fui um dos caras Mais pontuais Eu falo assim Ah, sem o Jaderson Esse lugar não é a mesma coisa Porque o cara Era o Tom Capone Da psicanálise O cara que botava Um avental, churrasco Não, aqui ó Dá pra fazer churrasco Sem bebida Trezentas pessoas O cara era casca grossa Sabia linha alma De todo mundo Em um segundo Na reunião Quentinho Qual era o Pegava Ah, o cara Não vou fazer Eu fui reprovado Um cara Inteligentíssimo Arquiteto Cinco mil pessoas O cara foi o segundo Aí ele falou Pô, aí o cara Sempre puxando pro lado negativo Ah, pô Ele falou Ah, Fernando Simples Não faz Porque pintava a segunda prova Ele fazia de novo Ué Tem uma solução pra você Não vai Não faz não Sabia que isso Fazia o cara ao contrário Tipo assim O cara, porra Cheio de coisa Dentro do cara Que se achando Jogando pra baixo Sendo o segundo De cinco mil pessoas Numa prova A nossa mente faz O que a gente quiser É E ele Aí espertamente Sabia como Inverter a situação De cada um Os gatilhos Aí falava assim Pô, que cara especial Não faz, cara É amanhã? Não vai não, porra Tipo, pra mostrar Seja fraco aí Desiste É mais fácil Desistir É mais fácil Então eu aprendi Muita coisa no Centro Vida A fazer uma carreira solo Não só um disco Que eu faria Tração Tração Uma meta Porque quando você para E aí é quando eu te conheço melhor Teve uma reunião do Barão também, né Ou você para ou tá fora Teve isso Teve isso Cinco meses antes de eu parar Definitivamente É E eu sabia que, porra Depois eu dava aquela enrolada Mas eu falei Puta, cara Daqui a pouco Porque o Fred já tinha carreira solo Já tinha o Bruno Milhares Tocando com ele Eu sabia que o Bruno Milhares Tava preparado pra ir pro aeroporto Caso eu chegasse Bêbado ou virado Mesmo que outros estivessem Na mesma situação Saindo da mesma festa Mas não cabia mais Então a gente fala assim Cara, a gente tá com medo De perder Você quase morreu no avião Na semana retrasada No festival Que a gente Pô, a gente tá com medo De encontrar numa vala De repente Não era nem lance de tocar, não Porque o Fred já fala isso No livro É porque quando chega no show Pelo menos eu nunca te vi tocando mal Não, ele falava isso Cara, o problema que ele teve Com o Cazuza em relação a drogas Ou o Rodrigo É que, porra A gente não tinha como limar A gente não arrumava uma desculpa Pra limar ele Porque ele não errava No show Realmente Tava no automático Show, porra Também Então eu falei Cara E aí isso jogava contra mim Na verdade Porque se eu errasse Eu tava animado Então eu não errava Eu tocava E presença de palco E tudo e tal Mas no dia a dia Era aquela coisa Aí pô, cara Cadê o cara? Pô, o cara saiu Foi pra um bar da canja Aquele lance da canja Mas pô, o cara tava Sete da manhã Às vezes Eu era aplaudido Tava todo mundo no quarto do hotel Me esperando Eu voltava com o negócio Ah, uhul Mas no dia seguinte Pô, reunião Pô, o cara tá fora Me aplaudiram Há pouco tempo Há três horas atrás Era tudo isso É, mas porra Se eu fosse ficar nessa Não parava nunca E aí tinha um lado meu Que já queria parar também Mas Parar significava Parar de beber também E eu pensava Como é que eu vou fazer show Como é que eu vou viver Sem beber um chopp Sem beber Como é que eu vou Fazer um churrasco Como é que eu vou Porque é uma mudança total Depois ficou fácil Um mês As pessoas têm dificuldade Algumas mais Outras menos Eu não tive Eu não tive Porque eu queria também Eu tava assim Uma coisa que ficou na minha cabeça Nesse ar Que o Serginho me levou lá E eu sou grato Ele me agradece hoje em dia Mas eu falei pra ele Outro dia no telefone Falei Serginho Você me levou A primeira vez Você não Pode não parecer Tão importante Pra você Pra mim foi Porque aquilo Me desmistificou Uma reunião O que era falar Na frente das pessoas Sobre aquilo O que era ouvir as pessoas E você tá falando Pra você mesmo Sempre O ouvido mais perto Da sua boca é o seu Então assim No final das contas Quando eu cheguei No Centro Vida Que era uma reunião Pra muito mais gente Que era o Jader Sou coordenando E mais seis terapeutas Era diferente do ar Porque tinha terapeuta Que coordenava a reunião E uma na semana Era o grupo Sem terapeuta Porque tem gente Que fica na figura Terapeuta O cara demora mais A falar Se abrir Porque tem a figura Eram seis terapeutas De mulheres Cada uma numa reunião Dinâmica diferente Passava o dia inteiro Três reuniões E ia pra casa Poderia ir pra casa Os cinco anos Que eu frequentei lá Porque três eu coordenei Eu poderia ter ido pra casa Nos primeiros meses E tal De nove da noite Que acabava a reunião Até meio dia Que eu tinha que estar lá Eu podia ter bebido No baixo gado Mas eu não fiz isso Então na semana Que eu tomei essa dura Do barão O paro Eu tá fora Com medo de eu fazer Uma coisa e morrer E tal Eles falam assim Cara Eu passei mal Realmente no avião Horas Vomitando Vomitando E aí Tem médico a bordo Eu vi tudo isso Aconteceu Eles criam o teu bem No fim das contas Sim, sim Criam o meu bem Exatamente São amigos Eu me lembro Que tiveram duas reuniões Antes do meu quarto De hotel O Maurício Os mais chegados Nesse momento Eram o Maurício O Fernando E o Frejá A gente tinha mais sintonia Nós quatro Não que o Peninho e o Guto Não tivessem Mas é diferente O tipo de approach E ali Eles tinham mais A gente tinha mais a ver Assim Nós quatro Então tinha mais status Sim, talvez E eu falava Gente, pô Eu não sei o que tá acontecendo Pô, eu só saí Fui lá Enfim Tinha uma preocupação já E na hora que veio a reunião Foi porque eu passei mal no avião Porque eu fiz essas coisas Aconteceram muito próximas No mesmo determinado momento E aí Veio um ultimato Eu ainda tentei Encher a cara Na mesma noite da reunião Mas pinto uma gravação surpresa Juro, cara Coisas que acontecem Que a gente não sabe da onde O Memê A gente tinha montado um grupo De gravar músicas Da Rita Lee Em rock and roll Que ela tinha gravado Bossa Nova E pra rádio rock Precisava de uma versão Rock and roll E o Memê fez um núcleo Barone Eu Humberto Ou Maurício Eu falei já Nós quatro Ali Teclado Baixo Pra tocar As músicas da Rita Lee E depois botar a voz dela A gente fez umas três Eu acho E só que não tava Programada essa Por exemplo E aí eu falei Ah, vou me despedir Da loucura Hoje Pô Teve reunião Beleza, cara O show é só daqui a cinco dias Até o show Então Aí no dia seguinte O Memê Começa a ligar Começa a ouvir A secretária eletrônica Ficava recado Alô Rodrigão Tá aí Rodrigão Rodrigão E eu Puta Não atende Não atende Não atende Não Era um oito da manhã Rodrigão Atende aí Aí De repente O Frejá Me ligou Aí eu falei Pô, Frejá Tem que atender Aí eu atendi E eu tava com a voz Pô Era um oito da manhã Oito e meia Tinha dormido Às seis e meia Sete Aí ele ouviu Minha voz Ele falou Caraca De novo A reunião foi ontem Cara Aí eu falei Calma Calma Cara Não desmarca nada não É seis da tarde Eu vou estar lá Tá Desmarca não Aí Beleza Eu fui Gravei Gravou direito Gravei Aí nesse dia Eu liguei Tentei falar com o Jaderson Que eu já conheci Eu já tinha ido duas vezes O Jaderson Três anos antes Porque o primeiro ensaio Do Kid Abelha Por exemplo Em dois mil e dois Que eu fui tocar Nas férias do Barão Toquei três anos com o Kid Mas o primeiro ensaio Eu não fui Porque eu tava virado E o Jorge me ligando Por Deus Pelo amor de Deus Eu já tinha ensaiado Gravado o disco Ensai pro show Aí eu falei Porra cara Não vou não Não dá A Paula Não posso chegar assim Ele falou Não cara Vai lá A gente faz um suporte Ele e o Cadu Eu falei Cara não vou Não dá Diz que eu tô gripado Ele falou Cara ninguém vai cair nessa Eu falei Cara Então eu não fui No primeiro ensaio do Kid Aí fui no dia seguinte Com uma vergonha Cara tu tem bons amigos Pra caralho Pô pra caralho Mas também Meus bons amigos Onde estão Aí eu cara Simplesmente Depois eu cara Fiquei com uma vergonha E tal E assim No Kid Tinha uma coisa engraçada Também assim Não só pra mim Pra outros músicos Não podiam beber Então o uísque Ficava Não podia Ficava escondido Dentro de um case A produção Me amava Aliás a Paula Me chamou Pra carreira solo dela Quando parou o Kid Eu fui o primeiro A ser chamado Pra fazer parte Da banda dela Mas eu tava lançando Meu primeiro disco solo Então assim Tenho um carinho Pela Paula Pelo Jorge Pelo Bruno Muito grande E eles souberam Separar isso A Blitz também Que toquei com a Blitz A Blitz era um pouco Show na época Mas assim O acústico MTV Bombou Do Kid Então na estrada Era uma loucura também Porque a banda E a técnica Viajavam de ônibus Os Kid viajavam de avião A gente viajava Dez horas de ônibus Pô O ônibus era o médio Que é o Missile Tour Aquela mesinha de tráfego Jogando carca Tá maluco Parece que a viagem Acabava em meia hora A viagem Chegou já Não Que isso Não Tinha vezes Que a gente Pô Tava claro E a porta do hotel Assim A cidade tava meio cheia O comércio Pô Cara Dá pra dar mais uma volta De ônibus Pô Oito horas depois Dá pra dar mais uma volta Pra gente jogar Acabar o jogo E foi uma época Que começou a proibir Cerveja Vender cerveja na Dutra Bebendo alcoólica Cara Chegava no meio da viagem Acabava o serviço Acabava o álcool Puto Caraca Mó sofrimento Mas enfim Depois a equipe tech Combrava o meu copinho De uísque Desarrumava Tirava do case Lá Botava assim Em cima do meu amp E tal E ninguém nem aí Porque chegava lá Tocava legal também É porque você fazia O seu direito É teve despedida A choradeira no final E tal Então assim Eu sempre criei Laços bacanas Onde eu passei Olha Você me falou uma coisa Que você não lembra Porque eu já te falei Você falou Cara não lembro Mas eu me lembro Que tinha o Kid parado E a gente conversando aqui Quando eu te apresentei O esquete Sim Eu acho que é o início Desse primeiro O início foi do primeiro E do segundo Que é esse aqui O esquete E aí eu me lembro De você falando assim Pra mim Pô foda Porque para Para o barão Era difícil Pra gente que ganhava menos Eu, Fernando e Peninha Por exemplo E você falou uma coisa Pra mim Cara se eu conseguir Fazer com a minha carreira solo Deu ganhar por show Que eu ganho no Kid É Pra mim tá maneiro Era isso Era meio isso Era o objetivo Que eu ganhava como músico lá E aí você ganhava Na tua carreira solo E aí eu queria que você contasse Porque assim Gente O Rodrigo Você pra mim é um exemplo Cara Porque A superação Dessa questão das drogas Ninguém apostaria Se fosse uma bolsa de valor Ninguém apostaria No que você se tornou Ninguém apostaria Cara É ver o amigo Indo pelo ralo É Exatamente E muitos foram Não dá mais Esse já foi E você velho Você se reconstruiu De uma maneira tão foda Um porque Olha só a quantidade de disco Que você lançou E cara Você arrumou uma forma De viabilizar tua carreira De um jeito Que ninguém faz Cara São múltiplos formatos É verdade Do próprio show autoral Você tem os shows Que você mistura o autoral Com os sucessos Da sua vida Eu já vi você Eu já vi você De violão em voz Eu já vi você Com banda Eu queria que você Falasse um pouco De como foi essa reconstrução Porque Eu acho que A questão de largar as drogas Mais importante do que Tudo isso É que você se viabiliza Como profissional Como artista Como ser humano E aí eu acho do caralho Porque olha só Olha o que você construiu Depois disso tudo Sabe Verdade Cara Eu acho que eu fui também A minha vida Eu fui tanto As pessoas perguntavam Por que você não cantava Eu falei Cara Eu gostava de tocar A minha vida Fui emendando um trabalho No outro A cocaína entrou no meio Mas a minha vida Não começou com cocaína Quando eu era moleque Tocando violão Esportista Do surf Do futebol Do squash Então assim A minha vida não era isso Isso aí entrou na minha vida E me derrubou E tal Agora pô Pra mim era festa Eu tocando Abri o show dos Rolling Stones Cinco shows com o Barão Tava lá com o Lobão No Rolls Rock Tava em Los Angeles Tava curtindo a vida Como músico Pra mim não tinha A vaidade de cantar Os Britos Já era cantor Já fomos pra Inglaterra Eu fui pra Inglaterra Com Dois meses de abstinência Eu gravei o DVD Do Barão No Circo Voador Porque teve essa reunião Depois teve mais Um disco de estúdio Que tinha o Tom Capone Quando ele morreu E tal E depois veio o DVD No Circo Voador Eu gravei com 18 dias De abstinência No Circo Voador Tô só doido Todo mundo saindo Com o nariz branco O gravador Eu brindando com champanhe Com 18 dias Indo na clínica E eu fico imaginando você Porque o Circo Voador É Mas eu tava determinado Você tava determinado É Porque assim Ficaram Até o Jaderson Não quis me atender Naquele momento Quando eu liguei Pedi pro meu irmão Ligar até pra ele Ele falou Só pode atender no sábado Isso era uma terça A reunião foi na segunda Na terça eu gravei com o Meme Aí tinha quarta e quinta Tinha um show Com o Barão Imbuzi Cabo Frio E corporativo Então Eu falei Cara Eu preciso ir hoje E o Jaderson Não Só tem sábado Porque tem a reunião De sábado de manhã É uma reunião só Domingo não tem E a semana é normal Aí eu falei Caraca Como é que Porra Como é que Ficar até lá Aí fui Pra fazer os shows Com o Barão Esse é um detalhe interessante Porque eu esqueci Porque assim Quando a gente também quer Quando a gente entra numa É Dá Não é Nada impossível Então assim Esses shows Do meio da semana Eu não tinha ido ainda Na clínica Não tinha entrado Vou entrar no programa E tal Tinha dois shows Veio um almoço De tarde Na Rua das Pedras Vazia Em buses Na época Era fora de temporada Então quando a gente Entrou no restaurante Os garçons Os garçons Viam com bandeja De caipirinha Porque eram 20 pessoas da equipe Todo mundo Pra almoçar Caraca Os clientes Vão servir drinks Obrigado por entrar Aqui toda essa gente E foi a primeira vez Que eu falei Não, não tô bebendo Eu não conseguia Nem falar ainda Não bebo Era não tô bebendo E aí eu me lembro Da galera falando Uhul Porra de gão Aí Tipo assim Ninguém levava também Quanto tempo ele vai Até quanto ele vai E eu falei isso E o garçom Com uma bandeja Aqui de caipirinha Então eu falei Não Fiz o show sem beber Fiz o show do dia seguinte Sem beber Chegou o sábado Fui na reunião Morrendo de medo Reunião não era Só entrevista com o Jardes Me deu porrada Pra caralho Porque eu já tinha E aí Já tá donando teu filho Pegar droga na portaria Eu falei Meu filho tem 3 anos Jardes Que isso Tá maluco 35 anos Ele falou E aí Dependente de quem Não conhece ninguém O cara era foda Jardes Não conhece ninguém Só porrada Porrada Aí eu pedi Pra assistir a reunião Aí ele falou Não, não pode Só quando eu entrar no programa Aí perguntou Meu irmão foi comigo Ele falou Você acha que eu deixo ele assistir? Aí eu falei Sei lá Aí eu falei assim Não, pô Eu quero assistir Eu quero assistir Só uma Tinha umas 70 pessoas Tinha cadeira Era na piscina Era na piscina Uma sala Que não era fechada Era na piscina Aí eu assisti a reunião No meio da reunião Que ele fala aí Então Porque tocou meu telefone E eu tava ouvindo as pessoas Eu tava entendendo Um cara falando de filho Não, porque eu consegui Falar com meu filho Ontem Eu falei Essa reunião não é de droga Você não entendeu nada Aí depois entendendo O cara tava resgatando O filho dele Depois de parar Entendeu? Depois você entende Depois E aí Assim Aí tocou meu telefone Atende aí Que é o Frejá Aí eu falei Não, não Calma aí Já Eu não achava A porra do telefone E aí, cara Eu desliguei E ele falou Fala aí então Agora de você Aí eu falei Quem era Dependente de química Como é que você sabe? Não, porque eu tô bebendo muito Cheirando muito Ele falou Tá, beleza Aí tomei porrada pra caralho Seu babaca Seu otário Seu viado Falou qualquer merda Tipo E eu ali Aturando E aí, cara Depois eu ouvi os retornos Das pessoas E entendi Qual era o processo Um pouco Ouvir coisas Pô, Rodrigo Volta segunda-feira Vem aí Pô, meu cara Eu tenho ensaio Com o Barão Esquece o Barão Eu falei Cara, esse é o primeiro DVD Então, tudo Essa desculpa também De quem chega Que não quer ficar, né Depois eu também vendo isso Só que Eu consegui agendar De um jeito que eu Ninguém acreditava Que eu ia voltar segunda Porque domingo Não tinha reunião Eu fui pra casa Voltei na segunda-feira Almocei Porque eu perguntei na reunião Posso só almoçar E depois ir pro ensaio? Pô, pode tudo O ex-marido O marido da minha irmã Também tava na reunião Falou Vem, vem segunda-feira Aí ninguém achava Que eu ia Era só o grupo Dos iniciantes Na primeira reunião No meio já vinha Um pouco mais de gente De noite Era quem já tava trabalhando Dez anos de abstinência E eu achava Caraca, eu não consigo Conhecer todo mundo Ainda vai ter alguém Falando coisa pra mim Que você fica meio assim Quando chega E aí de noite Era uma galera Mais graúda Que dava também Porra, vinha com tudo E aí, cara Eu encarei essa porra Mas as primeiras reuniões Eu ia pro ensaio do Barão Eu cheguei lá Almocei E falei Posso assistir uma reunião? Tem que entrar no programa Então faz o cheque aí Tinha que pagar Eu comecei a fazer show Pagava as minhas O meu tratamento E aí entrou a terapia individual Com dois meses Nisso Eu fui entendendo O meu processo interno E com nove meses De abstinência Pra divulgação Do DVD do Barão Eu fui indicado Pra fazer um veículo Aí que eu falei abertamente Na revista Magazine Foi capa da Magazine O vício é uma doença cachorro Foi essa capa Ali que eu falei A primeira vez Abertamente Cara, ali Foi capa E eu pensei Caraca, meu porteiro Agora no prédio Que a galera Puta, o filho Os pais da escola E agora Essa capa Eu fiquei assim Não Mas também fiquei relax Ali foi a primeira vez Que eu falei E Um mês depois Eu fui Eu tava muito participativo Nas reuniões Todo mundo que chegou Depois de mim Só chegou uma pessoa Depois de mim Três meses depois Então assim Não tinha ninguém Pra falar depois Quando eu cheguei Uma galera falou pra mim Não chegou ninguém Depois de mim Eu falava Pô, não vai chegar ninguém Aqui pra poder falar Aí chegou E começou a chegar mais gente E eu chegava, cara Era o cara que chegava Com a pessoa do lado de fora Entre as reuniões Tinha uma hora de intervalo Eu falava assim Cara, ficava com a pessoa Cara, fica, é legal Então, cara Com nove meses de abstinência Eu fui indicado A ser coordenador De reuniões Quando eu não tinha terapeuta E coordenei Três anos de reunião Então A reunião de coordenador O cara se soltava mais Não tinha figura Da terapeuta Que era Era Forte As reuniões eram fortes Vai pegar a pessoa Que tava muito prepotente Sei o que Então eu entendi o processo Fui indicado a coordenação Pelo grupo Pelas terapeutas E cara Isso foi um aprendizado Pra fazer Que era solo Aí misturam Algumas coisas Os britos Na Inglaterra Eu fui com um barão Com um mês de abstinência Pros Estados Unidos Nunca tinha viajado Já vieram oito horas Sem beber Tipo, comemorar Que tô indo fazer Uma turnê na América Eu não sabia Como é que era Viajar oito horas Na primeira classe Sem brindar champanhe Caralho, o que que faz agora? Não sei o que que faz Oito horas intermináveis Como é que é isso? Nada tinha graça Não chega essa porra Aí beleza Aí lá Show Todo mundo bebendo E tal E eu não bebendo Mas eu também Comecei a desenvolver armas Eu vi coisas e tal Pô, nessa hora você sai Vai de outro canto Beleza Aí desenvolvi as minhas As minhas ferramentas Fiz o DVD dos Britos Na Inglaterra Porra, acabava o intervalo De gravação Era tulipa desse tamanho No almoço Chicken Chicken fries Não sei o que Com tulipas E eu Cara, fui com a minha mulher Engravidamos de nosso segundo filho Lá Do Pedro Então foi um ganho Da abstinência já A gente não teria um segundo filho Exatamente por esse momento De loucura Se eu não tivesse parado Aliás, que mulher foda, né? Pô, foda A parte assim Foi tudo pra mim E teve um Como é que se diz? Uma equipe Que cuidou O Rodrigo vai ter que A gente tem que cercar ele Porque o Frejá fala Quando a gente cercava Ele corria pra Pathy Quando a Pathy cercava um pouquinho E corria pro irmão Então assim Aí juntou o Renato A Pathy E o Frejá Nessa articulação Pra eu Pra ter a reunião Pra me dar uma dura Ou para ou tá fora Aí Nessa aí, cara Eu acabei Desenvolvendo um processo interno De projetos longos De Sabe Fazer Criar Construir 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 uma peça de teatro Lá, por exemplo Demorava Só tinha uma reunião na semana Pra essa peça Era quarta-feira Reunião Pra quem dava ideia Qual o roteiro da peça Do zero Se não fosse uma peça Era um sarau Do zero O que você acha? A ideia é que Só a galera que tava Mais recém-chegada Ah, não Eu acho que pode ser Um negócio de poemas Hoje Toda sexta-feira Ou última sexta do mês Porque Os próprios Dependentes Achavam que Sexta-feira Com a terceira reunião As nove Saindo às nove e meia Da noite Com aquilo um pouco assim Sexta-feira é foda Então pra ser Uma coisa um pouco mais leve Na última reunião de sexta Vamos fazer um sarau Um negócio Alguma coisa E no último A cada três meses Um negócio maior E eu fiz a música Dessa peça Construí a música Gravei Dei muita ideia E levei meu filho Inclusive o Léo Pra assistir a peça E tudo Então me envolvi Me envolvi na serigrafia Que foi uma pessoa Um dependente Léo Ó, você O Jada Você falava Vocês querem Querem uma serigrafia? Fazer camiseta? Alguma coisa? Quer uma biblioteca? Você vira, meu irmão Tem aquelas salas Esses espaços aqui Em volta da piscina Meu irmão Cria o que vocês quiserem Aí alguém tinha Dois mil livros Que ia doar Pra não sei o que Doou pra lá Vamos lá pegar Vamos Montamos um grupo Eu fui Pega um carro De alguém Enche os livros Volta Vamos catalogar Vamos Então assim Isso tudo É um processo Que você acaba Fazendo uma construção De construção E isso É ressignificar As coisas Sabe Não ter pressa De fazer as coisas As coisas Podem demorar mais Uma peça Vai demorar Três meses Até chegar Na conclusão Final Não sei o que Isso é um processo Que me ajudaram E fizeram perceber Primeiro Que dava pra viver Sem álcool Sem drogas Dava pra criar Sem álcool Eu fiz 70 letras Quando eu parei Na primeira semana 70 letras Oito dessas letras Estão no meu primeiro disco solo Das 14 Que é o Rodrigo Santos Que é esse aqui Não Esse é o segundo Não O nome do disco É um pouco mais de calma Um pouco mais de calma Que é uma música Que eu fiz com Frejá Pra entrar no DVD Do Barão De 2000 Esse que eu gravei Com um mês Já bicho Com 18 dias Um pouco mais de calma Era uma música Que concorreu com o nosso mundo Só podia entrar uma inédita E um pouco mais de calma A votação dela Só perdeu Pro nosso mundo Por um voto Eu votei no nosso mundo Eu não votei na minha própria música Jura? Era pra estar ela No DVD do Barão Aí acabou sendo O nome do meu primeiro disco Uma parcela Não, e nesse momento Que a gente começa A se encontrar bastante Assim Eu me lembro Que você tava muito proativo Então agora eu entendo um pouco Vem desse processo Do tratamento de construção De ter um plano É quase que jogar E depois cuidar Pra compulsão Não te atrapalhar Porque teve esse momento também É, não Porque eu trabalho Em excesso também É uma coisa calma Então assim Aí a terapia Entra com dois meses Terapia individual Minha terapeuta é a mesma Até hoje Dona do Centro de Vida Quando o Jaderson morreu Ela é ex-mulher do Jaderson Que é a Suzana Biazzetto E ela Uma vez por semana Eu construí tudo isso Junto também com ela Inclusive a minha saída Do Barão Aos poucos Se eu queria sair mesmo Se isso ia ser legal E tal Não foi uma coisa assim Sair Não aguento Vou sair Não foi isso Uma coisa construída Durante oito meses Foi difícil Né A cada semana Era esse o assunto Básico Assim da reunião Então E também Do primeiro disco também Por exemplo Eu ia fazer esse primeiro disco Em 2005 Quando eu parei E eu já tava fazendo Uma pré-produção Com o Cadu No Cabrum Mas aí lá Alguém falou pra mim Na reunião Você já tem os Britos Você já tem a Inglaterra Você tem o Barão Sabe Você já tá falando Muita coisa É muita coisa Calma Por isso que é um pouco Mais de calma Esse disco aqui É um disco É uma mudança de vida Né É É simbólico Pra caralho Né É simbólico Que é som livre Me contratou Né cara Eu fui ver um show meu Marquei uma temporada No Rio O Barão parou Parou em fevereiro De 2007 Eu lancei esse disco Em julho Só que de fevereiro Já tinha cartaz meu Na rua Letras e expressões Estreia da minha carreira sola Perguntei se o Frejá Podia falar isso No microfone Do Vivo Rio Que eu ia pegar Um público em potencial De dois dias De Vivo Rio Que era do Rio Que era um público Que gosta do Barão Que pô A letras e expressões Pô Pedia Fiquei até com vergonha De pedir Mas ele falou Claro, falo Pô, que legal É, foi uma coisa Muito maneira Mas também o Frejá Também tava parando o Barão Por tempo indeterminado Então E com uma carreira solo Super bem sucedida Exatamente A primeira parada Eu toquei com o Kijabel E com a Blitz Essa nova Eu já tava no Centro Vida Construindo A minha ideia Era lançar um disco Sim, com coisas minhas Mas não uma construção Assim Uma meta Daqui pra frente É um trabalho Eu não sabia Que ia ser tanto E tal Mas era uma construção E essa construção Não podia ter pressa Tinha que ter calma A Zélia Nunca Tem uma música Comigo aí Bacana No primeiro disco Tive parceiros legais O Leone A Zélia O Frejá O resto A música minha Com o Mauro Santa Cília Com o Maurício O segundo disco Já foi em 2009 Essa capa é linda Conta dessa capa Que eu acho Essa capa é linda Essa capa foi um desenho meu Eu ia trazer Esqueci Foi um desenho meu Que acabou virando O Darian Dornetti Fez essa capa Do primeiro disco Ele tá fazendo fotos Do Barão Capas do Barão também Aí ele olhou O desenho que eu fiz Só no A única diferença do desenho É que só tinha Um dos filhos Da Judite E a minha mulher Que tá com a bola De cristal aqui Ela No primeiro desenho Que eu fiz Ela tava na frente Com a bola de lado Eu desenhei a capa Na piscina Quando eu tava Na piscina do Federal Que eu era sócio Fiz vários esboços Na piscina mesmo Na borda Vou desenhar essa capa Porque eu tava duro A São Livre mudou De presidente De tudo Não ia mais lançar Disco de nenhum artista Só música de novela De novo Aí eu falei assim Pô gente Deixa eu lançar o disco Pelo menos distribui Faz mil cópias Eu tô duro Não tinha entrado Show ainda suficiente Pra bancar as contas De casa Eu tava me endividando E eu pedi pra eles Fizeram o encarte Quer dizer Eu fiz as fotos Do encarte Nesse dia de gravação De fotos O Humberto Barros Fiz foto e tal Eu sempre fazia isso Os clipes Do meu primeiro disco Eu também fui à luta Fiz com o Humberto Esses também Foram clipes alternativos Encaixei uma faixa Interativa Um clipe O Diário do Homem Invisível De uma música Que a gente gravou no estúdio Do Humberto O clipe Então assim Foi tudo na relação E a São Livre Ela não bancou Eu contratei a assessoria Por fora Contratei tudo por fora E lancei Aí fui na letra As expressões De Letra expressão não Argumento do Leblon E o Marquinhos Gasparian Que é o dono Eu falei assim Marquinhos fui lá Com meu filho Eu falei Cadê meu segundo disco Hein cara Aí ele falou Que segundo O Rodrigo não chegou aqui não Eu falei Não Caraca Eu já fiz um pocket Na Saraiva Lá no centro Ele falou Não chegou não Mas cara Traz aí que a gente coloca na loja Aí eu falei Beleza Mas como é que faz Ah tem que faturar lá Tem que ver com a São Livre Aí eu falei Bicho Então vamos fazer uma coisa Para promover o disco aqui Vamos Aí Beleza A gente foi lá Eu falei Como é que é Eu posso fazer um pocket aqui dentro Meio apertado Mas dá para fazer Ele falou Ah dá Vamos fazer igual o Nelson Motta Ele falou Que fez um lançamento Noites Tropicais Na porta da loja Eu falei Vamos Vamos dar uma olhada lá Vamos Eu falei Pô Não posso fazer um show Aqui na porta da loja não Aí ele falou Porra Show a fogo Porque prefeitura Não quer se botar um palco aqui Aí a gente olhou Tinha uma Kombi Com a caçamba aberta na frente Aí eu falei Ih porra E na em cima da Kombi Isso não é palco Aí ele falou Cara Sabe que eu nunca pensei nisso Eu falei Eu falei Cara Não é uma boa ideia Ele falou Cara É porra Perfeito Vamos fazer Vamos Se passar a polícia E mandar parar A gente para Tá bom Vamos Beleza Aí eu falei Pô cara Eu tô sem grana Você põe o som Ele falou Não Faz o seguinte Eu ponho o som Você banca teus músicos E tal Aí eu chamei O Valadão Tava até em Petrópolis Eu chamei o Bruno Naúz Pra tocar comigo nesse dia Chamei umas canjas Aí é o seguinte Um cara tinha me procurado Na internet Um cara que era Do Voluntários da Pátria Que eu tava fazendo Umas aparições Com o Tico Santa Cruz E tal E tava substituindo o Tico Em Curitiba Na universidade Eu fui no lugar do Tico Então era um grupo Teatral De fazer poesia Críticas sociais Não sei o que E nesse movimento Do Voluntários da Pátria Um cara Do Voluntários lá Da galera Me procurou Rodrigo Tô vendo que você vai lançar Um negócio Pô, eu posso levar Grafiteiros Eu tenho um grupo Aqui da Baixada Fluminense Eu falei, claro O meu lance É um lance circense Eu tô lançando Diário do Homem Invisível É uma coisa É um circo É como se fosse um circo Vou ficar amarradão Ele falou, cara Eu vou levar Cuspidor de Fogo Vou entregar rosa Pra todo mundo Malabares Eu falei, porra Claro Demorou Aí ele levou Ele até errou Foi parar na Praça Cazuza Depois voltou Aí, cara A gente fez Foi uma loucura Esse show Parou a rua No Eblom Porque eu marquei Um sábado de janeiro Só que eu lancei Esse disco em dezembro Do ano anterior De 2009 O show Do lançamento Foi Em janeiro No sábado Com o maior sol Poderia ter chovido Não choveu Foi um risco Bombou Passou um bloco De carnaval Uma hora na rua A gente juntou Parou o show da Kombi Viramos de costas pro bloco Levamos um som Com o bloco Então coisas que tem que acontecer Quando você se propõe A isso E a Kombi Chamou a atenção Fiz foto de divulgação Na Kombi Saiu tudo Canto O Rodrigo vai fazer Show em cima de uma Kombi E foi uma ideia Que surgiu ali Do nada E fiz a foto na Kombi Virou a capa Do Waits on a Friend Usei aqui Isso é uma foto Em cima da Kombi Decididos Isso aqui eu produzi Duas faixas Isso aí você Vamos chegar aí Vamos chegar nele Só que eu tinha lançado O Waits on a Friend Só surge Porque eu fui lançar O Diário do Homem Invisível Eu chamei várias bandas novas As bandas que eu tava Dando canja no show E tava dando canja no meu show Aquelas temporadas Que eu chamava milhões de pessoas Intermináveis É que você ficou um tempão Um tempão Um ano fazendo temporada Era você O Tony Platão Também fez uma temporada Muito boa E passou pra Melt Depois também Ah é verdade Então teve um dia Que o Leone até falou Cara durou 4 horas mesmo Esse dia na Melt Pré-Réveillon ali Cara porra 800 pessoas Teve 15 canjas Mas as canjas Tinha que ser assim Leone O Hildon Não sei o que Mas também Juntei os Ronaldos O Guto O Baster E o Odeide Vão tocar me chama Mas tinha que ter banda nova Por que? Porque o Cerrado Não queria me dar Quinta-feira Que era o dia que bombava na Melt Ele só queria me dar Terça E eu fazia os britos Na terça Eu sabia que a terça Não ia ninguém E eu falei O Cerrado E eu sabia que o Caxê da Quinta Era melhor E os Impossíveis Estavam na Quinta Que era o Marcelo Novaes Não sei o que Eu toquei nos Impossíveis Era o Cerrado Que bombou Que bombou O Fábio Mondego E eu queria a Quinta Mas a Quinta Era o dobro do Caxê O Caxê não era muito grande Mas era o dobro Aí eu falei assim Pô O Cerrado Cara Ele falou Não, te dou a terça Eu falei Pô, a terça não vai ninguém Aí eu falei Posso fazer uma coisa? Aí ele falou o que? Eu falei Eu vou fazer o seguinte Que horas que as pessoas Estão entrando na Melch Antes de onze e meia Ninguém entra Porque eu sei como é que é É depois de meia noite Começa a entrar É Tá Beleza A gente vai começar em dezembro Vou fazer o seguinte Até onze e meia da noite Eu posso botar Quem quiser Dentro da Melch Ele falou Como quem quiser? Vai cobrar? Eu falei Não Não vou cobrar nada Não, cobra pelo menos um real Eu falei Que um real? Um real é sacanagem Ninguém tem um real Não cobra Ou cobra ou não cobra Aí ele falou Mas por que isso? Eu falei Você não tem ninguém na tua casa Entre dez E onze e meia da noite Ninguém Zero, né? É Pois é Você vai ter uma hora e meia Venda de bebida aí na tua casa E fora quem passa Vê que tem gente E é verão Quem tá indo naquele bar aberto ali Que não precisa pagar nada pra entrar Vai olhar a vitrine da Melch Vai ver aquela porra lotada Vai entrar Não deu outro Setecentos pessoas na primeira terça Eu fiz uma lista Aí eu ficava convidando as pessoas Pela internet Mixando o Diário do Homem Invisível Com o Rodrigo Lopes No estúdio do Frejá Que me prestou o estúdio Mixando Eu tinha botado autoramas Canastas Filhos da Judite Amarilha Bess A maior galera Eu chamei o Ney Mato Grosso Cidade Negra Misturei Também mais conhecido Miquinhos Botei o coral dos princesas de Petrópolis Fui até lá gravar com o coral Fiz uma loucura Aí nessa casa Foi foda Sem grana Aí Cara Lancei Aí fiz a melt Chamei toda essa galera Misturava Aí comecei a pensar o seguinte Porra Eu vou chamar bandas Realmente novas Desconhecidas Que eu sei que me conhecem E vou perguntar Vem cá Você quer tocar dentro do meu show Duas músicas com a tua banda? Quero Então é o seguinte Você tem que levar cinquenta pessoas Cinquenta pessoas Vão entrar de graça Vão pagar não Mas você tem que Me promete Você vai conseguir cinquenta? Consigo Aí falava com outra pessoa A mesma coisa Com outra pessoa a mesma coisa Aí cara Setecentas pessoas Bebendo Não sei o que e tal Terça seguinte Novecentas pessoas Aí pegou Aí em dois meses Eu ganhei a quinta-feira Então foi assim Sacou? Aí eu fui lançar Na Modern Sound O disco Diário do Homem Invisível A Zélia Nunca Leu Canjo Teve umas canjas O Marcelo Frois foi Nossa amiga O Marcelo Frois querido E ele falou assim Rodrigo O que você tá cantando Aqui na Modern Sound? Tá cantando pra caramba E tava lotada Eu não vi isso nos discos ainda Nem no primeiro Nem no segundo Vamos fazer um disco de intérprete Eu falei Você tá falando pra eu fazer um disco No dia que eu lanço O meu segundo disco Você quer que eu já faça o terceiro? Ele falou Não, mas a gente pode pensar Um outro tipo de projeto Eu falei Cara, eu não tenho que pagar nada Ele falou Não, nada Eu falei Eu topo Só pra eu me contextualizar Nisso era uma parada do Barão Mas não tinha o Frejá saído definitivamente ainda Exatamente Ele só saiu em 2017 Em 2016 Aí eu falei Vamos fazer então uma coisa diferente Eu sugeri pra ele Vamos fazer o que o Renato Russo fazia Um disco em outra língua Aí ele Porra, boa ideia Aí beleza Vamos fazer um disco em inglês Aí eu cheguei em casa Vamos pensar no repertório Logo hoje Eu já começo a me empolgar Aí eu falei Quando é que a gente grava? Não, a gente pode gravar Quando você quiser Falei, tá Então deixa eu lançar o Diário do Homem Invisível Na argumento em janeiro Em fevereiro a gente começa a gravar Tá bom Aí enquanto isso a gente vai pensando Aí eu falei Beatles Beatles não Porque eu tenho os Britos É meio redundante E tal Mas Beatles na carreira solo Ah, beleza Aí o resto da história você sabe O Marcelo conseguiu uma música inédita do Paul McCartney Que você produziu Uma música inédita do John Lennon Que é meio inédita Porque a Yoko tinha botado Essas coisas que o Freud arruma Que é inacreditável Quando ele falou Eu falei Como assim você consegue uma música inédita do Paul? Ele falou Não, porque ele gravou pro céu Pode esperar Aquele filme do Vin Vendus Não entrou Não tem fonograma Tá lançada na internet Porque o Paul lançou Um puto som e tudo Mas ninguém gravou Não existe em disco nenhum Eu falei Caralho Aí foi aquela que você produziu Que ficou linda, né? Ficou linda Com Arrange, com Prol Com todo mundo E aí, cara A outra foi a do John Lennon Que tinha numa caixa de raridade Que a Yoko lançou Onde tinha só o violão do Lennon Gravando em casa Com uma bateria eletrônica Totalmente tosco E ninguém regravou Porque ele deu pro Ringo Ele fez Live Begins at Tinha três músicas Que tinha a ver Com a minha história De droga It's Good To Be Alive Que era a música do Gil Que aí eu falei pra ele Eu também quero Compositores brasileiros Que cantam em inglês Não só Não só um disco De internacional, não Aí fomos atrás Caetano, Gil Quem mais grava em inglês? O Fábio Júnior Gravava com o Mark Davis Isso foi o Frois Aí foi o Frois Que você produziu também Don't Let Me Cry, né? Exatamente Aí foi a ideia do Frois E o It's Good To Be Alive O Frois tinha produzido Um negócio do Gil Essa música era do lado Z Que ninguém nem conhecia E três músicas falavam disso It's Good To Be Alive É Bom Estar Vivo A Vida Começa aos 40 Eu parei com drogas Aos 40 pra 41 ali E Just For Today Que é com o Zé Ramalho Que deu canja na música Que é Só Por Hoje É o lema do AA E assim Essas músicas A George Harrison Já era Tinha sido gravada pelo George Mas eu tava tão assim Com esse negócio do Frois Eu falei Mas cara, tu conseguiu Uma inédita do Paul Uma inédita do John Você não consegue Uma inédita do George também, não? Nunca gravada Uma do Ringo Ele conhece tudo, né? Tudo, tudo Aí a ideia do disco Eu dei a ideia De botar Waiting On A Friend A música E chamar o disco De Waiting On A Friend Por quê? Porque eu convidei Muitos amigos Pra participar da música Chamei os barões todos Os britos Fiz aquele collab Com todo mundo Andando cenas de vídeo Sérgio Serra tá no vídeo O Mauro Santa Cecília Aí eu pensei assim Se eu botar os barões Vai aparecer oportuninho Se o barão tá de férias Então eu vou tentar Botar os britos também Chamei o Jorge Rael O Nani Aí eu me achava Ah, pô, o Billy Banandão Tá tocando comigo O Sérgio Serra também Ah, vou chamar também Outros amigos Ah, vai ser o Waiting On A Friend Beleza Na música Tem dois teclados no clipe O Humberto e o Maurício Tem duas bateras O Guto Goff e o Cadu Então assim Tem o Fernandão Tem o Billy Tem o Sérgio Tem todo mundo, cara E tem o Dade Eu falei Eu queria chamar todos os barões Até o Dé ia chamar Mas o Dé sumiu Mas tem o Dade Tocando o Bandolim Tem o Billy Banandão Tocando sei lá o que Cada um tinha que tocar Uma coisa e se filmar Eu queria te perguntar Uma coisa Em que momento, cara Que você conseguiu É... Tirar do Rio E realmente levar O Rodrigo Santos Para o Brasil inteiro, cara O que você acha Que foi definitivo O show Quando eu montei Um show de festa Porque assim As pessoas pediam Para eu tocar Bete e balança O show Para eu tocar Algumas coisas E eu estava Com as minhas férias Do Barão Quando eu comecei A carreira solo Eu só botei Lado B do Barão Na temporada Do Letras e Expressões Que eu convidava Muita gente Eu só botava Lado B Sei lá Pegava cigarro Siso no braço Que eu acabei gravando Um pouco mais de calma Aí pegava Sei lá Tentando lembrar A Máquina de Escrever Uma música Pegava música Fiz assim Máximo Flores do Mal Que fazia sentido Com aquele teu show Ali no Letras e Expressões Sim, sim E já tinha um esboço Da carreira solo E teve o lance Da São Livre Que me procurou Para fazer a música Pão Duro Não era Pão Duro Pão Duro foi a letra Que eu fiz Eu e o Mauro Santa Síria Que eu tinha meia hora Para fazer uma música Para entregar Para o dia seguinte O Maurizinho Rocha E o Mú escutarem Para ver se concorria Com mais duas E entrava numa novela O meu disco Já estava um pouco mais calmo Estava pronto já Tinha mais três dias De estúdio na São Livre Seis, sete músicas E eu acabei gravando O resto no estúdio Da São Livre Ali antes de acabar de ver Exatamente Pô, foi do cacete Gravar ali e tal Histórico e tal Então ali Eu compus o Pão Duro Virei uma madrugada Falei para o Cadu Fernando Ó, vou dar parceria Para vocês Se vocês ficarem comigo Aqui até cinco da manhã Voltei às onze Humberto Barros Foi para lá às onze Botou um teclado Eu queria fazer um arranjo Meio Peter Gaber Assim, Sledgehammer Pão Duro tem essa Esse groove E aí Botei os vocais A voz Quase um dormido E a música Entrou na novela Mas foi um projeto Que me perguntaram Se eu queria tentar Ela acabou entrando No disco Então essas coisas Quando você se apresenta Para as coisas Quando você topa Quando você aceita Os desafios Você tem muita chance Do mundo e da vida Conspirar a seu favor Porque você não está parado Você está Se movimentando Então assim Nesse lance do Frois Saiu muita matéria Por conta de ter A música inédita Do povo do João Foi um prazer Gravar contigo aqui Foi um momento incrível Foi um momento E depois eu te chamei Para o dueto Póstomo do Renato Que você gravou Vento no litoral Comigo Ah é, cara Porque eu sempre escuto Aquela música Eu lembro do teu baixo Eu lembro de você Tocando com o teu Era um semi Um elétrico É o que eu uso nos shows É incrível Mas aí você resolveu Pegar os hits E juntar E formatar isso Porque como me cobravam Muito isso E aí um dia Eu fui tocar num pub Em Petrópolis Em uma boate E a galera Pô, Betban Toca Betban Porque eu estava sendo anunciado Ali o Santos Do Barão Vermelho Porque era um chamariz Que o contratante botava Para vender ingresso É, e aí eu Cara, chegava lá Pô, o cara não vai tocar Nada do Barão, né Pô, eu tocava O que? Nunca desiste seu amor Músicas minhas E aí começaram a pedir, né E eu comecei a falar Pô, por que não tocar uma, né Por que não tocar duas Por que não tocar três Aí acabou que Eu fui tocando E fui vendo que o show Foi ganhando mais força E os contratantes Curtindo Eu falei, cara Eu vou começar a botar coisas Que eu gravei Com outros artistas também Que fazia sentido É, Corações Psicodélicos Não sei o que Papapá Com Lobão Com Léo Jaime Com Kid E aí o show Ganhou um caráter De sucesso E esse show De sucesso E aí também Quando eu tava muito duro Pra lançar Wait on a Friend Atrasou A gravadora atrasou Pra chegar Na minha Eu marquei a temporada No Estrela de Alapa E o Teatro Ipanema Em outubro Estrela de Alapa Em abril Pra lançar o disco O disco atrasou Só chegou na última semana Da temporada Quintas-feiras Chovendo na Lapa E eu chamando baixistas Pra dar canja comigo Pra eu poder tocar violão Nas músicas do Wait on a Friend Porque o que que eu fiz Como eu tava duro Eu montei um power trio Falei Cadu Fernando Seguinte Esses shows aí Do Estrela da Lapa Eu vou fazer um trio Vou voltar Voltar pro baixo Eu tava fazendo um quinteto Vou voltar pro baixo E aí fiz dois ensaios Fernando Faz mais notas na guitarra Preenche mais Não faz um solo normal Porque só tem uma guitarra Não tem mais meio violão Cadu Mais viradas na batera Vamos fazer um negócio aqui Que é a porrada E aí beleza Fizemos Ficou bom Aí chegou no Estrela da Lapa Os shows foram bons E eu só toquei quatro músicas de violão Quando os baixistas Eu chamei o Cambrai A Elisa Essa galera Eu chamei só baixista Eu falei Preciso de canja Só de baixista Pra eu poder tocar as músicas do Antioquia Maravilhoso Pra poder tocar violão Pra poder tocar violão E fazer sentido Que a temporada Era de lançamento Do disco Se eu não tocasse nada E tinha que tocar meio parecido E aí guardei O Outubro do Teatro Ipanema Pra outra coisa E aí o disco chegou A gente lançou Tocou uma música na rádio O EFM Algumas músicas minhas Foram tocando em rádio Nunca desiste o seu amor Do primeiro disco Tocou muito Na Nova Brasil E tal Então sempre teve isso também No segundo disco Não vá Tocou na Transamérica E tal Eu fiz um clipe Que chamei A Guta Estresse Raninha Lima A Bel Kutner E a Quem é a outra? Bel A Aninha E a Letícia Spiller A Guta Estresse E aí o clipe também Ganhou visibilidade Foi um video show Gravar Então tudo isso foi Na parede da casa Do Pedro Paulo Carneiro Que queria me dar Um clipe de presente Que era dos Britos Tudo com os amigos Tudo com os amigos E tudo assim Cara, eu quero fazer Pô, beleza Sempre foi assim Então sempre foram amigos Então esse disco Foi um disco Que eu lancei Meio assim Aí depois que eu lancei Eu falei Acabou Fazer o Teatro Ipanema Aí eu falei Você pô Não tem nada Pra mostrar pra contratante Toda hora que eu tenho Que mostrar pra contratante Vou mostrar agora o que? Um disco em inglês Pô, o contratante Quer me contratar Pô, tô fazendo um show Agora que eu tô botando Sucessos Porra, no Estrela da Lapa Eu toquei muita coisa O Barão também Botei lá dos beijos do Barão Que nunca tinham sendo Tocados ao vivo Pela banda Aí os fãs do Barão Ficaram amarradões E tal Começa a chegar O fã do Barão também É, o fã do Barão Aí eu falo Por que não tocar? Porra, Rodrigo Por que você não tá tocando? As músicas Aí eu botei Aí eu fiz um show Que pegou E aí, cara Na hora que eu falei Preciso agora Falar um DVD Que é esse aí Que é esse aqui É esse aí Que foi em outubro Quer dizer Pretinho Lá aqui Dá um close aqui Pretinho Peguei você no flaga Esse Eu lanço esse O Pouco Mais de Calma Em 2007 Esse aqui Eu lanço em 2009 Em dezembro Mas Faço o show da Kombi Em janeiro Gravo o 8th on a Friend Em fevereiro E gravo o DVD Em outubro Uau máquina Em 2010 Cara, falaram assim Ó, cara Tem que lançar um single Por mim Eu quero lançar Um disco por mês É, era meio isso Tanto é que Isso é uma matéria agora Falando assim A máquina de gravar disco Agora Eu vi Eu vi a matéria Você me mandou É Esse DVD na verdade Gravado no Teatro Ipanema Eu banquei tudo aí também Você bancou Mas ele virou o teu Portfólio Pra mandar pros contratantes Brasil afora É, porque eu gravei uma parte Eu tava na dúvida Se o cara A Kombi deu tão certo Na argumento Que eu falei Cara, será que eu faço Um DVD em cima da Kombi? Mas porra Como é que eu vou tocar As minhas músicas Assim, no cenário Porque a minha ideia Era fazer o Teatro Ipanema Que era com quem eu tocava Na década de 80 Com o Léo Jaime Com os 1015 Eu falei Ninguém lembrou De fazer um DVD No Teatro Ipanema O Arnaldo Eu me lembro do Arnaldo Antunes Na época Eu falo Porra, que ideia O Teatro Ipanema É, eu adolescente Todos os shows que eu assisti Eu também Foram no Teatro Ipanema É, foram no Teatro Ipanema Era um daqueles lugares Que dava pra tocar Mas só bandas mais conhecidas Morro da Urca Canetão E Teatro Ipanema É, o Teatro Ipanema Era meio ascensão Eu vi nenhum de nós Lá Não, mas isso depois Depois, isso Na década que eu tô falando Era o Roupa Nova Eu fui ver o jogo do Roupa Nova Da Cor do Som É, eu tô falando de 89 Eu vi os shows também diferentes No Teatro Ipanema Eu vi o show que foi engraçadão Foi um show que era Biafra Aliás, o Biafra vai vir aqui também Ah, é? Maravilha Pessoas que a gente não encontra sempre É E o empresário dele foi super querido comigo Depois que ele começou Foi aqueles comerciais Aquele da Asa Delta É, aquele que começou a se auto É, esses últimos Que ele começou a se auto-sacanear É, exatamente Motorista de táxi Cara, ganhou uma projeção gigante Ele ganhou uma projeção Como usar ao contrário, né? É, mas é isso Isso aí faz muito sentido Esse DVD Eu achava que eu tinha que fazer No Teatro Ipanema Com o cenário Eu fiz cenário nesse show Só que, porra, a Kombi Aí eu fiquei assim Faço um DVD na Kombi Já tinham gravadores me perguntando Rodrigo, o que você pode fazer Com uma banda A nossa gravadora A Warner A Sony Pô, pode fazer na PUC Aí eu pensei Pô, universidade na Kombi Legal Pô, posso Pô, como é que é pra fazer Eu falei É o seguinte Tem que ter uma Kombi E o som Só isso, acabou Só que, pô Não vou bancar sozinho Vocês bancam Aí eu ponho a banda Que quiser e tal Então eu falei Cara, essa ideia é interessante Eu acho que eu vou fazer o DVD Aí eu pensei Pô, um DVD na Kombi Aí eu pensei Cara, eu vou fazer em dois lugares A Kombi e o teatro Não interessa Aí eu vou chamar Quem participou dos outros discos Aí eu vou chamar a Zélia A Zélia não podia Era uma segunda-feira Ela tava em São Paulo Mas chamei a Isabela Taviani Que gravou no Edson Eu não falei O Frejá O Ney Os Miquinhos Milton Guedes Quem mais? Léo Jaime Pepeu Gomes Evandro Aí eu deixei Eu pensei Na Kombi, na praia Eu vou fazer com os Miquinhos Que é totalmente praia E o Léo Jaime Aí os Miquinhos não podiam no dia Aí eu falei Tá bom Passa os Miquinhos pro Teatro Panema Já que eu toquei com eles Aí eu toda hora arrumava o jeito Beleza Ah tá Toquei com vocês Do Teatro Panema Então vem pro Teatro Panema Léo Léo pode ir na praia Posso O Léo ia sendo Aí beleza O Léo na Kombi Pepeu Gomes E tal Evandro Mesquita Tudo a ver com praia Tocando o Quelele Isso foi o que? Foi Sony? Isso foi musiqueria Musiqueria Do Calainho É Do Calainho E esse DVD acabou entrando Eu contratei a Azir Pra trabalhar pra mim o marketing E elas conseguiram botar no Multishow HD Não era nem BIS ainda Era Multishow HD Eu tenho cenas desse DVD com a logomarca Multishow HD E tenho cenas escrito BIS Engraçado E você acha que esse DVD mudou a história toda Da tua carreira solo? Ele deu uma... Cara, a carreira sempre foi na mesma... Retilinamente, uniforme Foi subindo, subindo É, o que deu gás mesmo Foi eu montar um show poderoso de Power Tree Porque aí os contratantes só precisavam 3 a 3 aéreas Isso é importante falar, né? É Viabilizou Isso é uma das coisas que a gente... Você fala, né? Que a gente já falou Que era uma coisa assim Ó, tudo bem, já fiz tudo até aqui Lanço produto e tal Mas isso não tá mudando... Não tá mudando a quantidade Então assim, vou fazer um DVD no teatro Pra registrar minha parte autoral E na Kombi, covers Foi isso Então eu vou a Kombi e você cover Então eu botei 3 músicas da Kombi É... As 3 com os 3 participantes E botei 2 sem os participantes Pra eu poder ter Corações Psicodélicos na Rua, na Chuva, na Fazenda Com o meu Power Trio Falo assim, pô, também não vou botar... Porra, aí o cara vai achar que eu vou levar o Evandro Vai achar que eu vou levar o... Então eu tenho que ter 2 Que tem só eu e a minha banda Aí o resto foi no Teatro Parema Beleza Então eu mostrei meu lado autoral E mostrei meu lado cover É... Nessa hora Em 2011 Eu comecei a fazer muito show com o Power Trio E isso abriu porque assim Uma vez em Floripa O Valério Cazuza Que tava lá Me chamou pra... Me indicou pra casa John Bull Pub Que eu já fiz milhões de vezes Pra eu fazer lá Aí o cara falou Pô, Rodrigo, mas... Você não quer fazer voz e violão Eu falei, pô, voz e violão não E tal Porque você não põe mais 2 aéreas só, cara 2 aéreas Eu levo, pô, vou levar esse show Que foda Aí ele, tá, vou botar Aí o cara se encantou com o show E depois eu fui estendendo esse projeto E eu tinha um projeto guardado na gaveta Que quando o Luiz Paulo Que virou meu empresário Meu sócio nesse DVD E um ano depois Chamei ele pra ser empresário Antes Daí pintou o Andy Summers Tudo aquilo E o Menescal Só que o Menescal Eu tinha guardado um projeto Que era a história do rock Talvez baseado Veja hoje em dia Nesse lance que meu pai fazia As histórias do jazz, o blues No quadro negro e tal É a história do rock E aí Eu tinha isso Quando eu mostrei pro Luiz Paulo Eram 10 volumes E ele falou Cara, isso é legal Rod, eu vou mostrar pro Menescal Porque ele fez um negócio parecido Com o Emílio Santiago Que era o Aquarela Que foi um sucesso absurdo Foi um sucesso Sucesso absurdo Ele tava na hora certa No lugar certo o Emílio E aí o Menescal falou Grava uma música sua Também no meio disso Que o Emílio fazia isso E aí acabava botando na rádio Mas foi diferente o momento Que o Emílio fez Era o auge da indústria E o samba Tem outra história Só que Beleza Vamos fazer a festa rock Vamos Aí eu Foi no mesmo ano Que muitas coisas aconteceram Eu lancei o livro E a festa rock No mesmo mês Foi na mesma Na mesma leva Assim né Aqui tem tudo Bicho Mas eu esqueci de falar De um disco Entre O DVD É o Motel Maravilha O Motel Maravilha Cara é muito disco Esse aqui eu nem soube que existiu O Motel Maravilha foi em 2013 Tem uma música minha com o Andy Summers Foi a nossa primeira parceria Eu já tenho o trem Tá tudo no streaming né Tá Quem quiser achar Esse DVD Então esse DVD aqui Que produziu Esse aqui Eu contratei oito divulgadores Espalhados pelo Brasil Fui atrás daqueles divulgadores Que é da Warner Terceirizados e tal Aí cara Tocou Azul e Remédios Em rádio pra caramba E Só que não tinha Você já conseguiu se capitalizar Pra fazer É Eu fazendo show pra caramba A partir de 2011 De trio Aí pegou A festa Não tinha o nome de festa rock O trio Power Trio Santos e os Lenhadores Dei esse nome né Aí comecei a fazer Tudo quanto é lugar Aí na hora que eu lancei esse disco Foi autoral Porque eu vou intercalando Não E é legal ter pra O compositor Não pode parar né Aí eu lancei Chamei o Nilo Esse disco eu gastei bastante Assim Eu tava Foi a época da volta do Barão Pra 20 shows Somou com 15 shows Que eu fazia por mês No meu show Com mais shows do Barão Então eu tava com grana Contratei assessorias De todos os tipos Fiz dois clipes Azul e Remédios Com o João Elias Júnior Que tinha feito O João Elias fez o DVD É Pô O cara Casca Grossa né Fez clipe de Mamonas Assassinas Do Milton e tal Pô Então o João virou parceiro Fez a festa Fez o Ao Vivo em Ipanema Chamei pra fazer Os clipes de Remédios e Azul E o disco acabou sendo Um disco bem falado Boas matérias A crítica muito boa Aí em 2015 Eu vim com a festa rock Porque A história do rock Quando eu mostrei Pra Minas Cal Ele falou Podia Tinha um cara Nos Estados Unidos Que fazia um barulhinho De festa Porque tem público Nesse aqui Agora eu fiz uns 100 público Porque pandemia não dava Mas esse aí Eu chamei O que que eu fiz Eu Mas eu queria A festa do rock A festinha A festinha Tipo jovem Tipo um bailinho A festinha do rock Aí eu falei Pô Não pode ser A festa rock Tira a preposição Aí ele falou Pode Eu falei Fica mais Direto A festa rock Uma marca Nossa Beleza A festa rock Beleza Aí eu fui pro estúdio Menescal Eu já tinha os meddlers Todos nos meus shows Ou a maioria Cara gravei em 4 dias Uma segunda-feira Eu gravava 3 meddlers Com o Cadu e com o Fernando Dia seguinte Eu ia lá botar voz 10 horas da manhã Rouco depois de 5 shows No fim de semana Semana seguinte Igualzinho 4 coisas Estava pronta Aí Chamamos um público Pra ir no barquinho Quem quer ir no barquinho Na ilha lá Do Menescal Ah Beleza Vamos lá Fazer playback Aí é o seguinte Gente São essas músicas aqui Vamos botar altão Sai cantando Aí todo mundo gravou Aí botamos barulho de público Aí pra gravar o dvd Meses depois A gente lançou Eles não queriam bancar o dvd Foi pela Coqueiro Verde Ah não Não DVD não dá Aí eu falei Então eu banco o dvd Vocês bancam o cd A gente joga tudo no mesmo produto Eu banco o dvd Aí beleza Chamei o Cadu e o Fernandão Fomos lá pro Polo Cine Música Lá em Na Barra E o João Elias Júnior também E tal Eu Luiz Paulo Sócio E tal E aí o que a gente fez Eu chamei uma galé Falei Eu vou chamar Vou fazer um show E fazer playback de novo Só que o público Que eu tinha chamado pra cantar Aí não podia Porque era 7 da noite Tinha gente no trabalho E caiu um temporal No Rio de Janeiro Era pra lotar o negócio Você vai ver o vídeo E tem assim Umas 30 pessoas Era pra ter umas 200 Porque eu fiz uma lista No Facebook Quando eu abri isso aí Porra Veio Então assim Foi uma galerinha E eu falei Vocês vão fazer playback Do playback Playback do público Do outro público Então são dois públicos diferentes O que aparece no vídeo Não é o que cantou no disco E assim a gente fez A Festa Rock Que foi um projeto Que solidificou o formato Trio Pra contratantes Mas eu já vinha Isso aí foi em 2015 Aí eu vim escrevendo esse livro E mais o outro Que eu vou lançar agora Diários da Estrada Ah você também tá resolvendo Lançar um livro por mês É rapaz Caralho Rodrigo O negócio tá indo Cara mas eu Aqui foi com o Ricardo Pugiar Eu falei muito isso Porque você se viabilizou E isso que você fez Serve pra bandas menores Também né Ou pra artistas Que como você Já foram parte De um projeto gigante Sim Porque cara Pro contratante falar Porra Rodrigo Ex-Barão E o mercado foi mudando E o mercado foi mudando Então eu olho Quase que uma sobrevivência Pô mas é uma sobrevivência Do caralho Porque você bota Aquele fly lá no Instagram Agenda de Não sei o que Aí tem 30 shows Caralho Só o Rodrigo faz 30 shows O que que aconteceu Esse show Acabou pegando Eu fiz um casamento Que alguém chamou Aí no casamento Quem tá ali Tem cartão Caraca Eu quero esse show Beleza Aí você espera Sei lá quando vão ligar Aí quando ligam Sei lá Seis meses depois Aí liga um Aí sete meses depois Liga outro Aí beleza Aí você toca em mais um Foi assim que foi acontecendo Festas corporativas Festas de empresa Aí comecei a entrar Em festas abertas também Do Globo Festas não sei o que Indicação de muita gente Cerimonialista começa a ver Que funciona O Rock in Rio Eu fiz o Rock in Rio 2011 2011 Eu tinha acabado de lançar Eu lancei o DVD Ao vivo em Ipanema No Rock in Rio Eu levei pra lojinha Do Rock in Rio Tu é muito guerreiro Não, eu pedi pra pessoal Falei Gente, eu posso ir um dia Antes e botar na loja Do Rock in Rio E falar que eu tô lançando DVD no Rock in Rio Fazendo limão e limonada Foi isso Levei, cara Caixas Botei na lojinha lá E aí depois eu lancei Motel Maravilha 2013 também Fiz o Rock in Rio 2013 Muito foda Fiz o Rock in Rio 2015 E fiz o Rock in Rio 2017 E aí teve uma volta Nesse período aqui todo Porque tem que fechar Porque já deve ter Cinco horas de papo Volta o Barão com Frejá Voltou o Barão em 2012 13, né Quando a gente completaria 30 anos 30 anos de Barão Vermelho A gente não gravou nada Só foi uma música Com a voz do Cazuza Que eles fizeram os quatro Odeia junto lá Uma versão e tal Pra ter uma mídia De alguma coisa E foram poucos shows Não tive que desmarcar Nenhum show meu Da carreira solo Nem o Frejá Da carreira solo dele Eu acho Não Frejá teve que parar Acho que porque Pô, ele era o cantor do Barão Não dava pra competir Mas a gente só tinha Seis meses pra fazer De show Então Fizemos seis meses Aí a outra parada Era sem previsão de volta Aí eu comecei Não, não Desculpa Ali já era Ali já era Já tava É, para e Aí era parar E voltar Cinco anos depois Comemorar 35 anos Então assim É, quando voltou Cinco anos depois O Frejá Achou que tava muito cedo Passou muito rápido Cinco anos É, eu lancei mais um disco Em 2017 Eu lancei o Efeito Borboleta Não sei se tá aqui Efeito Borboleta Não, tem o Desacelerando Não, tá aqui Faz parte do meu show Efeito Borboleta Efeito Borboleta Esse é um disco Eu e Fernandão, cara É, 2017 Na Volta do Barão A gente lançou um disco Cara, 15 músicas Gravadas em seis dias E eu e o Fernando A gente é apaixonado Por esse disco É um disco de rock and roll Puro Porque era o Verde também Lá com o Leo Com o Kios É, aí por ter gravado A Festa Rock com eles Eu acabei levando Perguntei se eles se interessavam Em lançar o Efeito Borboleta Eles se interessavam Fiz uma reunião lá E o disco A gente lançou Nunca fez show desse disco Um dia faremos Era pra ser uma trilogia A gente gravou só um Eu e o Fernandão Vamos fazer mais Mas enquanto isso Aí veio 2019 Eu lancei o Desacelerando Em 2018 eu lancei um EP Desacelerando Canções Simples de uma Noite Fria Com uma foto que eu fiz No Mato Grosso Numa plantação de algodão Era um disco calmo e tal Aí acabou que Eu botei essas músicas Mas depois eu resolvi Lançar um CD mesmo Que é o Desacelerando Em 2019 Já tinha saído do Barão Que eu lancei Isso aqui Eu voltei com o Barão em 2017 Foi a estreia do Caldepolis em 2017 também A estreia do Cazuza Em Bossa Nova Muita coisa acontecendo Saí do Barão em novembro E aí comecei a dar um gás Aí eu resolvi lançar O Desacelerando em 2019 Essa volta do Barão Eu fiquei triste Quando você saiu Porque pra mim Vocês se transformaram No Barão Vermelho mesmo Sim É quase É engraçado que o Barão Conseguiu uma coisa Que é muito difícil Você esquece que o Cazuza Apesar de eu ser muito fã do Cazuza Quando eu penso em Barão Eu não lembro mais Quase que Apagou aquele Eu vivi tudo isso Como fã E a Turma Nova Virou o Barão Virou o Barão E aí quando você sai Cara E o Barão tá foda Porque o Suricato Assumiu ali Eu sei que talvez Pro público É difícil Um terceiro Cantor Na banda Mas eu sabia Ali eu falava Em todas as entrevistas Assim Não tem como dar errado É só trabalhar certinho Que vai dar certo O problema foi Pra mim mesmo Foi a agenda Obviamente Você sabe também Tem um lado meu Tava afim de cantar Mais música Mas eu cheguei Eu também fiquei ferido Uma hora eu também Não queria cantar Então porque Eu já tava cantando Cuidado no show Eu cantei Cuidado Aquele cenário maneiro Cuidado Um cenário bonitasse É Aí eu nunca tinha cantado Dei uma música No show do Barão Foi a primeira vez Que eu cantei Uma música No show do Barão Cantava uma Maurício uma E o Suricato O show Mas alguma coisa Também Me fazia Pensar Trabalhando em terapia Tipo assim Pô você vai jogar Tudo que você construiu Da carreira solo Fora É Eu não conseguia Desmarcar os shows Que estavam marcados Que isso era Devolver muita grana E eu ia falir Quebrar Não ia ter que pagar A faculdade do meu filho Nem colégio do outro Então Isso começou a pesar Eu comecei a ficar confuso E ao mesmo tempo Não queria sair Eu falo isso até hoje Pra eles E uma volta do Barão Que na verdade Era um investimento Era um investimento Mas era uma banda Que eu amava Que eu fiquei 25 anos Na minha vida E que porra Eu dei o maior gás Na volta do Barão E as pessoas não entenderam Porra Rodrigo Você tava dando gás Pra caralho E de repente sai Aí eu falei Cara Eu juro que eu tentei Até ir até onde deu Mas Eu mesmo tava Assim Ia ser injusto Porque assim Se já tava dando problema Naquele momento Imagina quando a gente fosse Gravar um disco autoral Que precisava de energia De todo mundo concentrado Pra programa de TV Algumas coisas Que acabaram Acabaram não tendo Tantos conflitos Quanto eu achei Até que fosse ter Na época Muitos programas Muitas coisas Que a gente E eu ia me enrolar mais Mas Hoje eu vejo Que todo mundo Tem seu projeto Também em paralelo Que daria É o Maurício Tá lançando agora É E um grande disco Do Maurício Maravilhoso Maravilhoso Todo mundo é super talentoso Né cara O Fernandão Tem autodidista O Guto também O Guto lançou um livro Agora também O Guto vem aqui também Maurício já viu Olha Eu não sei quando Que você tá vendo Esse papo Mas até o fim Desse mês Eu acho que vem Todos os barões Menos o Dé É Você chamou o Dé também É Eu tentei falar com ele Mas acho que ele tá em São Paulo Ele mora em São Paulo Por causa do programa lá Que ele faz Mas eu acho que Cara Essa saída Eu torço muito Que vocês estejam juntos Em algum momento Mesmo que seja Pra comemorar A gente tá no WhatsApp Essa história É Mas eu tenho Boa admiração Por você Quando eu falo de barão Eu ponho até meus óculos escuros Olha lá De tanto amor Eu tenho uma admiração Por você Rodrigo Você não faz ideia Eu A gente podia ficar aqui Cinco horas Só não estendo Porque a galera tá aqui cansada É Imagina O meu pretinho Meu parceiro aqui Mora na Baixada Baixada tá pegando fogo lá Violência Comendo solto Marcelão ali Meu sócio tá ali Porra Tá com um filho Pequenininho em casa Meu sócio Renatinho Mas velho Eu tenho que jantar também Que eu te falo Que não sei nem que horas são Não, não, não Nem fala Ai meu Deus Eu tinha consultoria Nove e meia Já são dez e meia Que isso Já Caralho Tô fudido Vou ter que pedir Muitas desculpas Eu também Vou ter que ligar Não sei nem agora Deve estar me esperando Caralho Pra resumir Pra acabar a história Faltou esse disco aqui De dois Peraí cara Que eu vou ter que Não, peraí Pra não dar merda Total aqui Não, o meu Eu falei que eu podia Atrasar um pouquinho Não, não, não Eu vou Não, mas peraí Vou ter que Porra, acho que é caralho Me contrataram Você vai ter que me ajudar Eu falo, falo, falo Eu vou mostrar a quantidade de produtos Falar assim Cara, a gente não tá aqui ainda Faltam oito produtos Peraí Ele tem que me atender João Pai Peraí Vai atender Mas fala aí do teu negócio aí Não, pô Vai falando pra câmera ali Eu até esqueci Ah, na pandemia Acabou o show, né Aí eu comecei a terminar o livro enorme Que eu já tenho 500 páginas E aí acabei lançando esse aqui em 2020 Lancei o Cazuza em Bossa Nova Também em 2020 O livro é só sobre a pandemia Inclusive a capa do meu médico Gustavo Gouveia Uma capa super legal Aqui tá desbotando Eu só imprimi Porque não saiu no físico, né Vai sair um dia Faz parte O Desacelerando A gente ia tocar duas músicas na rádio Juntos de novo E Quando Amor Era Medo Disco tocou bastante Linda essa capa, cara E esse aqui saiu pela Som Livre Tá no YouTube Da Som Livre No meu também Faz parte do meu show, Méscalo A gente fez no Canecão Ela é maravilhosa, né No Vivo Rio Ó, eu vou aqui, ó E esse aqui eu lancei 17 de dezembro Pronto Não sei qual câmera Ó, vocês estão assistindo o vídeo É o seguinte, né A gente aqui trabalha pra caralho A gente tinha um horário certinho E aí o Rodrigo veio pra cá A gente começou a falar pra caralho Tô aqui falando pro meu cliente Que eu dei um furo Tô falando pra câmera Olha, é verdade Eu tô aqui com o Rodrigo Santos Olha quantos discos Quantos projetos Tem milhões aqui na mesa, cara Cara, galera Me desculpa Eu não vi o tempo passar E ele tinha um jantar Eu tinha, não Eu tenho Ele tá muito fodido Eu tô ferrado Meu Deus do céu Mas olha só Eu já vou chamar vocês aí Galera Eu amei o papo com o Rodrigo Pra caralho Simples 17 de dezembro de 2021 Foi lançado junto com a Festa Rock 2 e 3 Ou seja Tem uns, acho que 16 discos É, tô uma máquina Irmão, muito obrigado pra caralho Show de bola Show de bola pra caralho Saúde para todos E ó, próxima vez que você vier aqui Eu quero que você cante A gente armar aquele esquema fora Pra tu fazer teu show Do seu pocket Não, não Fazia veraço Aí a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau